Prefácio da primeira agência, que fundou em 1981, a posição de CEO de um grupo de comunicação integrada que brilha no ranking dos maiores e mais respeitados do mercado, Roberto Justus é um profissional cuja história se insere nos mais expressivos capítulos da propaganda no Brasil. Nesta obra, ele relata sua trajetória, levando o leitor a uma viagem pelo universo das agências que presidiu e das experiências que teve. Tudo pontuado por relatos de casos, passagens curiosas e saborosos comentários sobre incidentes e aprendizados. A vida profissional de Roberto Justus é feita de um conjunto de sucessos e de igual dose de desafio os dois elementos que, para ele, acabam se fundindo. Justus é um mestre na arte de criar sucessos a partir das dificuldades e das situações adversas, de achar caminhos inovadores e segui-los com garra e paixão para colher conquistas. É aí que está o maior encanto deste livro e o que o torna atraente não apenas aos leitores mais familiarizados com o universo da propaganda e dos negócios ou, ainda, aquela legião de fãs que ele cativou à frente do programa O Aprendiz e que querem saber mais sobre o chefe. A história profissional de Justus é uma lição prática de liderança e empreendedorismo. São temas que interessam a pessoas de diferentes perfis e áreas de atividade, dos jovens que se preparam para mergulhar no mundo das corporações aqueles que já acumulam longa experiência nesse terreno. A construção do sucesso de sua primeira agência, a decisão de afastar-se dela 18 anos depois, a nova empreitada iniciada após os 40 anos de idade, a corajosa reestruturação da Yang e Rubicon, a maior agência de seu grupo, a disposição para encarar o novo, Enfrentando as câmeras de TV em O Aprendiz são vivências que Justus partilha com o leitor em construindo uma vida. São historias reveladoras sobre o que constitui o DNA de um empreendedor. Talento próprio e capacidade para reunir e desenvolver outros talentos, paixão pelo que faz, coragem para ousar e correr riscos, uma boa carga de energia visionária e muita garra para fazer acontecer. Roberto Oliveira de Lima Agradeço ao editor Miguel de Almeida, que foi a primeira pessoa a me incentivar a escrever sobre minha trajetória profissional e quem deu início ao trabalho de compilação de informações e organização do material utilizado no livro. Dedico este livro a meu pai, Janus, que sempre foi meu exemplo por sua ética e determinação. Aos meus filhos, Ricardo, Fabiana e Luísa, pela paciência durante minhas frequentes ausências devido a minha carga de trabalho. A minha mulher, Tiziane, que tanto me inspira e que está sempre ao meu lado. E principalmente aquela que sempre acreditou em mim e me incentivou em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis, e que hoje, tenho certeza, continua olhando por mim e esteja onde estiver. Lídia Justus Quem é jovem costuma acreditar que pode perfeitamente construir alguma ponte até a Lua, ou erguer o mais suntuoso palácio ou o mais grandioso templo na Terra. Quando se chega à meia idade, é bem mais fácil utilizar o mesmo material com o qual se faria uma ponte, um palácio ou um templo para se construir a mais sólida cabana. Em Ri da Viditorial não se constrói uma reputação com o que ainda não foi feito. Henry Ford Sumário Paris 1948 Início a carreira Primeiros desdobramentos Administração, negócios e criatividade A agência ideal uma proporção valiosa 10, 60, 20, 10 A importância das consultorias O profissional certo no lugar certo Métodos de administração Vida pessoal e vida profissional Ambiente de trabalho A coragem de mudar a importância da informação Formas de sucessão 1. Patrimônio 3 tipos de planos 2 tipos de círculos Administrando gente Administrando projetos Fazendo contas Uma qualidade fundamental A franqueza Um caso exemplar As casas Bahia Alguns problemas 10 sugestões Para quem pretende formar uma sociedade Um exercício essencial Prestígio da criação Princípios pessoais de administração Alguns clichês clássicos sobre publicidade Administrando finanças Visão da totalidade Liderança Planejamento e negócios Contrapartes e cuidados na liderança Vida pessoal e negócios O aprendiz Justismos Primeira temporada Justismos Segunda temporada Um tangível Algumas recomendações E referências Outros dados De o aprendiz Paris 1948 As pessoas Costumam me elogiar Ou me criticar Como um grande construtor de imagem Um grande construtor de marcas Um grande construtor de relações E um grande construtor de negócios Mas muito pouca gente sabe que Quando comecei Eu comecei construindo prédios mesmo A bem da verdade Nem isso Eu comecei seguindo o dia a dia E aprendendo a trabalhar Na empresa de construção civil De meu pai Foi um período precioso A história vem de longe Vem da Hungria Vem da França E vem de um grito Ouvido numa travessa Da Avenue de Champs-Elysées Há mais de 50 anos Era 1948 E meu pai caminhava por Paris No meio da tarde Ele tinha fugido da Hungria Ao perceber que Mesmo após o fim da guerra Os russos continuavam Ocupando Budapeste Com apenas 30 anos Ele era dono de uma das maiores Construtoras do país Chega Ele desabafou a família E abandonou tudo Conseguiu dinheiro emprestado com um tio E partiu para a França Junto com minha mãe Lídia Minha avó materna Elina E minha irmã mais velha Juliane A atmosfera política E todas as circunstâncias Que envolveram sua fuga Continuavam Naturalmente Muito perigosas Motivos que levaram Meu pai a combinar Uma forma singular Mas muito prudente De pagamento Por transporte Até Paris Ele combinou com o russo Para que os levassem Sobalona De seu caminhão Até Viena E deixou acertado Que só os primeiros 50% Do valor combinado Seriam pagos A outra metade Só seria recebida Se ele pudesse Garantir ao máximo Sua segurança E a de sua família Durante a viagem Por isso Acertou que Se tudo corresse bem Ele entregaria Metade da página De uma revista Ao russo Que o tinha transportado O russo Voltaria com Metade dessa página A Budapeste E a entregaria A seu irmão Que mantinha A outra metade Consigo E que Após recebê-la Completaria o pagamento As duas metades Dessa revista Representavam Ao mesmo tempo Uma senha Ou código Para um pagamento E principalmente Uma garantia Meu pai E sua família Chegaram em segurança A França Seu plano original Era mudar Para os Estados Unidos Mas Saturados De refugiados Europeus Desde 1945 Os americanos Não estavam Mais aceitando Praticamente Nenhum tipo De imigrante Em 1948 Meu pai decidiu Ficar em Paris Até decidir O que fazer Foi então Que Passando por Uma travessa Perto do Consulado Brasileiro Meu pai Ouviu Alguém Gritar Engenheiros Dizia a voz Meu pai se virou E viu uma fila Médicos Dentistas A voz continuava Aos brados Quando se aproximou Um pouco mais Por pura curiosidade Ele percebeu Que quem gritava Era um funcionário Do consulado O Brasil Estava precisando De pessoal qualificado E por isso Oferecia vistos Para quem quisesse Trabalhar Agrônomos Continuava o funcionário E repetiu Como se estivesse Reiterando uma sugestão Ou um convite Engenheiros O Brasil era Uma referência Vaga e distante Algo completamente Fora do universo Dos padrões E dos planos De meu pai Não só porque Ele não falava Nenhuma palavra Em português Mas também Pelo clima Pela distância E pelo fato De que ele Ele não conhecia Nada sobre o país Permanecer na Europa Por outro lado Começava a ficar Cada vez mais difícil E arriscado O funcionário Do consulado Continuava gritando Meu pai Entrou na fila Dias depois Embarcou num cargueiro Para o Rio de Janeiro Quando chegou Ainda tinha Parte do dinheiro Que havia emprestado Mas mesmo assim Começou logo A trabalhar Como todo começo O seu também Não foi fácil Na Hungria Ele era um Engenheiro De prestígio Aqui Começou Consertando Geladeiras Em 1952 Já em São Paulo Meu pai Acabaria montando Uma nova Construtora Em sociedade Com Lucas Nogueira Garcés Que viria a se tornar Posteriormente Governador De São Paulo Foi uma Construtora Que se transformaria Numa das dez Maiores do Brasil Um ano depois Nascia Minha irmã Catarina Nasci em 1955 Na maternidade Promatre Em São Paulo Meu pai Sempre torceu Muito Para que eu Fosse trabalhar Em seu Escritório Com o tempo Minha mãe Começou a me Perguntar E a repetir A pergunta Com uma Frequência Cada vez Maior Se eu Não iria Trabalhar Com ele Ela sustentava Com razão Que para mim Poderia Ser uma Experiência Muito Importante Uma Experiência Que me Abriria Novos Horizontes Meu pai Concordou E eu Também Na época Aos 18 Anos De idade Eu Estudava De manhã Não Demorou Muito Para que Começasse A sair Da escola E Pouco Depois Por volta Das duas Da tarde Me dirigir Ao escritório No fim Do dia Às seis Horas Eu Costumava Acompanhar Suas últimas Reuniões Com clientes Voltávamos Para casa Às oito Meu pai Me fez Passar Por todos Os departamentos Da construtora Trabalhei Como Office Boy No depósito Passei Pela contabilidade E fechei Custos Até chegar Ao departamento Comercial Eu me Interessava Muito Pelo pessoal Da concorrência Que montava As estratégias Da empresa Concorrência A Eu ainda Nem conhecia Direito Essa palavra O que Eu mais Queria De qualquer Modo Era Conseguir Entender A empresa Em sua Totalidade Departamento Por departamento Era inevitável Que Na minha Condição Os funcionários Menos Graduados Acabassem Me bajulando Um pouco Por ser O filho Do dono E os mais Graduados Por outro lado Muitas vezes Me consideravam Uma ameaça Virtual Por ser Por hipótese O herdeiro Do negócio Eu seria Também a pessoa Que acabaria Tendo o poder Para eventualmente Afastá-los Da empresa A verdade É que Embora em pouco Tempo Eu realmente Pudesse Me tornar O diretor Geral Durante um bom Período Continuei Sendo só O filho Geral Não era Uma situação Agradável Um acontecimento De alguma Importância Lembro-me bem Me marcou Muito O dia em que Meu pai Foi capa Da revista Construção Moderna Para mim Foi motivo De muito Orgulho Eu sempre Ficava Imaginando Que no futuro O que eu Mais queria Conquistar Era justamente O mesmo Tipo de Prestígio E de Admiração Das pessoas Uma admiração Que combinasse O respeito Pela capacidade Profissional Com reconhecimento Por um trabalho Socialmente Relevante A matéria Sobre ele E a própria Capa Da revista Atestavam Que meu pai Não era Só respeitado Por ser Um grande Profissional Mas por Seu papel E sua função Na comunidade Era com Esse tipo De respeito Que eu Também Sonhava Mas o tempo Ia passando E fosse Frequentando Reuniões Com fornecedores Clientes Ou bancos Eu acabei Aprendendo Como Se Negociava Foram Boas Lições E Ministradas Por Bons Mestres Outra Lição Valiosa Que se Tornava Cada vez Mais Clara Era Que não Se deve Fazer Nada Sem Que se Tenha Um Objetivo Muito Preciso Muito Bem Definido E Especialmente Sem Uma Boa Dose De Concentração No Que Está Sendo Feito É Muito Comum Aliás Que as Pessoas Resolvam Se Dedicar A Mais De Uma Ocupação E Acabem Perdendo O Foco A Concentração E Consequentemente Na Qualidade Do Trabalho Se Eu Fosse O Filho Mais Velho É Provável Que O Futuro Da Construtora Tivesse Sido Diferente Eu Era O Caçula Com O Tempo Meu Pai Começou A Trabalhar Com Muita Regularidade Para O Governo O Que Era Uma Estratégia Um Pouco Arriscada A Regularidade Foi Tanta E O Ritmo Do Trabalho Tão Intenso Que O Governo Acabou Se Tornando Seu Único Cliente Mas Os Governos Mudam E Muitas Vezes Não Pagam Como Deveriam Já Naquela Época Eu Não Conseguia Enxergar Com Bons Olhos A Relação Da Iniciativa Privada Com O Poder Público Desconfiava Que No Fim Das Contas Era Uma Relação Comercialmente Desequilibrada Instável E Muito Arriscada É Curioso Como O Histórico Da Construtora De Meu Pai Acabou Se Transformando Numa Boa Prova Dos Riscos Inevitáveis Dessa Relação Isso Porque De um Período Significativo E Recente A Maioria Das Grandes Construtoras Optou Por Diversificar Suas Atividades Um Grupo Como A Odebrecht Por Exemplo Controla Hoje Uma Das Maiores Empresas Da Área Petroquímica Do Brasil Meu Pai Preferiu Se Concentrar Em Um Único Cliente Ao Inves De Aumentar Seu Leque De Opções Como Fornecedor Foi Uma Decisão Duplamente Arriscada Por Limitar-se A Um Trabalho Exclusivo E Por Oferecer Essa Forma De Exclusividade Justamente Ao Poder Público Uma Decisão Que Teve Seu Preço Hoje Meu Pai É Um Homem De 86 Anos Absolutamente Lúcido E De Uma Inteligência Muito Ágil E Viva Mas É Também Um Homem Que Se Arrepende De Não Ter Ousado Mais É Um Arrependimento Que Eu Me Prometi Que Nunca Teria Mesmo Começando A Perceber Tudo Isso Eu Considerava Meu Trabalho No Escritório Muito Importante Como Aprendizado E Experiência E Percebia Que Estudar De Manhã E Trabalhar Até Representava Uma Boa Disciplina De Aprendizado Combinando A Teoria E A Prática De Forma Razoavelmente Eficaz Mas Duas Coisas Me Aborreciam A Primeira Era O Fato De Eu Ser O Filho Do Dono Algo Que Me Dava Tanto Orgulho Quanto Desconforto A Segunda É Que Eu Achava Tudo Aquilo Muito Muito Chato Com Isso Ficava Difícil Antever Meu Futuro Profissional Tudo Se Encaminhava Para Que Eu Me Tornasse O Grande Herdeiro Da Construtora De Meu Pai Acabei No Negócio Da Publicidade Sobre O Qual Entendia Tanto Quanto Entendia De Construção Já Que Eu Não Era Engenheiro Por Outro Lado Como Administrador Era Possível Que Eu Eventualmente Terminasse Dirigindo Alguma Companhia De Engenharia Trabalhando Em Conjunto Como Uma Equipe De Engenheiros Acabei Presidente De Um Grupo De Comunicação Hoje Dirijo E Trabalho Em Conjunto Com Uma Grande Equipe De Publicitários O Período Em Que Trabalhei Com Meu Pai Foi Na Verdade Meu Primeiro E Único Emprego Com 26 Anos De Idade Recém Casado Me Tornei Sócio De Uma Agência De Publicidade E Me Transformei Em Meu Próprio Patrão Quando Comparo Meu Estilo De Dirigir Uma Empresa Ao De Meu Pai Percebo Que Pelo Menos Três Características Nos Unem Muito Como Meu Pai Continuo Muito Exigente Como Meu Pai Continuo Muito Ético E Também Como Meu Pai Continuo Apaixonado Pela Ideia De Construir O Início A Maioria Das Pessoas Acredita Que Não Existe Coincidência Que Tudo Que Acontece Conosco Faz Parte De Um Destino Para Muita Gente Por Outro Lado Não Existe Destino Tudo Que Acontece Conosco É Sempre Uma Coincidência No Meu Caso Parece Que O Que Aconteceu Foi Ao Mesmo Tempo Uma Coincidência E Um Destino A Coincidência Foi Um Parentesco E Uma Vizinhança O Destino Definiu Minha Profissão O Parentesco Era Distante Minha Irmã Havia Se Casado Com O Primo Do Eduardo Fischer A Vizinhança Era Mais Próxima O Eduardo Fischer Era Um Publicitário Sem Nenhuma Experiência Administrativa Que Estava Procurando Alguém Que O Ajudasse Nessa Área E Seu Escritório Ficava Ao Lado De Um Prédio Que Eu Frequentava Onde Funcionava Uma Empresa De Pesca De Minha Família Com Essa Proximidade Nós Acabávamos Nos Encontrando Com Alguma Frequência Um Dia Conversamos Sobre A Hipótese De Nos Tornarmos Sócios Eu Sempre Havia Me Interessado Por Comunicação E Publicidade Certa Vez Um Amigo Daquela Época Me Chamou Vão Mostrar Todos Os Comerciais Que Foram Premiados No Clio No Evento De Propaganda E Estou Indo Lá Ver Você Não Quer Ir Eu Fui Mesmo Sem Ser Ainda Publicitário Eu Nunca Mais Perdi Nenhuma Exibição No Brasil Do Festival Americano De Publicidade De Maior Prestígio No Mundo Antes Que O De Canis Ganhasse As Dimensões Que Acabou Conquistando Meu Sonho Era Explorar Um Tema Que Me Parecia Cada Vez Mais Promissor O Das Possibilidades De Otimizar Um Trabalho Eficaz Na Área Da Comunicação Além Desse Interesse Natural Por Comunicação E Propaganda A Oportunidade Dessa Associação Com Alguém Que Já Era Do Ramo De Publicidade Havia Surgido No Momento Certo Eu Ficava Cada Vez Mais Insatisfeito Com A Minha Função Na Construtora Conforme Ia Me Convencendo Cada Vez Mais De O Primeiro Passo Como Sempre Foi Mais Ou Menos Difícil Mas Os Primeiros Passos Só São Realmente Difíceis Para Quem Tem Medo Do Que É Novo Não Era Bem O Meu Caso O Desenvolvimento Do Marketing Como Ferramenta De Comunicação E O Crescimento Da Publicidade Como Mercado E Capacitação Técnica Acabaram Redesenhando O Perfil Da Comunicação No Mundo Principalmente No Brasil As Agências Começaram A Se Desenvolver E A Crescer Num Ritmo Que Refletia As Novas Condições Do Mercado Começaram A Surgir As Grandes Agências E Meu Interesse Por Comunicação Que Antes Podia Parecer Mero Diletantismo Tornava Se Muito Mais Vigoroso Apaixonado E Sólido Para Minha Sorte Eu Havia Começado A Me Interessar Por Publicidade Na Hora Certa Era Um Interesse Que Em Termos Pessoais Possuía Uma História Uma Arqueologia E Um Alvo Inicialmente Eu Havia Pensado Em Adquirir Ou Administrar Algum Veículo E Como Sempre Fiz Questão De Me Informar Sobre Tudo Que Pudesse A Respeito Do Que Me Interessava Passei A Ler Muito Sobre O Assunto Foi Quando Constalei Que O Brasil Tinha Investido Tanto No Setor De Telecomunicações Que Já Possuía Um Satélite Antes Mesmo De Ter Resolvido O Problema De Saneamento Básico Antes Mesmo Até De Ter Aprimorado A Qualidade De Suas Estradas E Ferrovias A Abrangência Da Cobertura Da Televisão Na Época Já Era De Quase 100% De Nosso Território Incentivado Estratégicamente Pelo Regime Militar O Negócio De Comunicação Cresceu De Modo Absolutamente Desigual Em Relação As Nossas Necessidades Mais Básicas E Toda Essa Infraestrutura De Comunicação Precisava Ser Preenchida Precisava Ser Ocupada E Devia Passar A Gerar Conteúdo Era Um Paradoxo Instigante O Brasil Caminhava Passos Firmes Para O Primeiro Mundo Em Termos De Informação E Se Mantinha Dramaticamente Atrasado Nas Conquistas De Seu Desenvolvimento De Nível Mais Básico Historicamente Foi Nesse Momento Que A Publicidade Começou A Desempenhar O Papel Fundamental No Universo Da Comunicação Que Acabaria Caracterizando Sua Atuação Anos Mais Tarde Eu Sempre Acreditei Que Em Relação Aos Veículos A Publicidade Constitui Parte Integrante Da Programação E Da Linha Editorial Juntamente Com Os Produtos Ligados Ao Entretenimento Ou Ao Jornalismo E Tudo Isso Ficava Muito Claro Para Mim Já Aos 26 Anos De Idade Eu Era Praticamente Um Garoto Mas Minha Paixão Pelo Negócio Da Comunicação Era Tamanha E Na Verdade Tão Obcecada Que Eu Conseguia Enxergar Com Muita Clareza A Radiografia De Seu Funcionamento Minha Intuição Me Asegurava Que Existia Um Mercado Em Rápida Formação Que Precisava Atender A Um Mundo Crescente De Necessidades Mas O Kiku Podia Fazer Para Ingressar Naquele Mundo Qual Era O Menor Investimento Que Me Permitiria Participar De Tudo Aquilo Como Nós Sempre Tivemos Um Problema Enorme Em Relação A Organização De Dados No Brasil Eu Não Tinha Muita Condição De Avaliar Com Absoluta Precisão A Força Potencial De Todo Esse Mercado Mas Todo Mundo Repetia Que O Investimento Devia Ser Total Ou Era Feito Ou Não O Famoso Ranking Das Agências Nessa Época Já Apontava Com Clareza Para A Situação Geral De Tudo Para Alguém Como Eu Todo Esse Movimento E Toda Essa Ebulição Mesmo Que Constantemente Sujeita A Turbulências Parecia Cada Vez Mais Apaixonante Comunicação É Um Negócio Que Me Apaixona E Obseca Até Hoje Na Época O Eduardo Fischer Já Tinha Um Sócio Em Sua Empresa O Ator Tato Gabus Mendes Numa Agência Que Se Chamava Como Era Mais Ou Menos A Praxe Naquele Período Fischer Barra Gabus Mendes Tanto Tato Quanto Eduardo Já Tinham Vendido Seus Carros Para Injetar Um Pouco Mais De Dinheiro Na Firma Ambos Tinham Certa Dificuldade Para Administrar A Empresa E Possuíam Uma Carteira De Clientes Muito Limitada Não Era Um Negócio Particularmente Promissor Eu Me Lembro Que Na Época Quando Os Negócios Da Agência Se Complicaram Um Pouco De Novo O Tato Gritou Mais Um Carro Eu Não Vou Vender Foi Quando Ele Saiu E Eu Entrei O Carro Ficou Com Tato Eu Fiquei Com A Sociedade Minha Carreira Começava Graças Ao Carro Do Tato Gabus Mendes As Pessoas Em Geral Têm Muita Curiosidade De Saber Como Comecei Assim Que Me Tornei Uma Pessoa Mais Conhecida Em Termos De Exposição Na Mídia E Especialmente Após A Enorme Repercussão De Minha Participação Em O Para Descobrir Como Me Tornei Quem Sou Hoje É Uma Reação Natural Como Se Acompanhar Meu Início Pudesse Jogar Alguma Luz Sobre A História De Minha Trajetória De Certo Modo Pode É Uma Curiosidade Aliás Que Me Parece Alimentada Pela Dificuldade De Se Imaginar Uma Figura Conhecida Independente De As Pessoas Já Se Vêm Prontas A Uma Série Cristalizada De Associações Nenhuma Delas Aparentemente Soa Muito Apropriada A Imagem De Um Jovem De 26 Anos Começando A Carreira Contar Um Pouco Desse Início Por Isso Talvez Seja Importante Para Comprovar De Forma Mais Clara Algo Em Que Eu Sempre Acreditei O Estilo E A Personalidade De Todo Profissional Estão Sempre Presentes Em Qualquer Uma De Suas Decisões E Em Qualquer Um De Seus Atos Seja Em Que Estágio For De Sua Carreira Minha Sociedade Na Agência Foi Definida Praticamente Durante Um Almoço Algum Tempo Depois O Mundo Dos Negócios Criara Um Neologismo Que Acabaria Classificando De Forma Muito Em Que Executivos Se Conhecem Se Reunem Discutem Projetos O Power Junge Meu Almoço Com Eduardo Na Época Tinha Muito Pouco De Power Era Só Um Almoço Mas Foi Decisivo Para Ambos Eu Estava Almoçando Num Restaurante Na Alameira Santos Que Frequentava Muito Ao Lado Do Antigo Leonardo E Em Frente Ao Escritório Do Meu Pai E Como Éramos Vizinhos Em Frente Também Da Agência Do Eduardo Ele Me Viu E Me Cumprimentou Eu Assinei Para Que Ele Viesse Se Sentar Comigo A Mesa Quando Começamos A Conversar Eu Comentei Que Estava Muito Entediado Com Meu Trabalho Que Meu Pai Tinha Vendido A Construtora E Havia Me Proposto Que Assumisse A Companhia De Pesca Seu Novo Negócio Juntamente Com Meus Cunhados E Que Isso Era A Última Coisa Que Me Interessava No Mundo Ele Por Seu Lado Desabafou Que Também Estava Vivendo Um Momento Mulo Delicado Um Momento Em Que Claramente Precisava Se Associar A Um Empresário Que Entendesse De Negócios Zero Tato Me Largou Como Uma Mão Na Frente E A Outra Atras O Eduardo Comentou E Eu Linha Sido Rebatizada Como Fischer Associados Depois Daquele Almoço Tornou-se A Fischer Justus Era Uma Empresa Minúscula Que Só Atende A Contas Pequenas Embora Em Um Ano Eu Acabasse Conseguindo Devolver Centavo A Centavo Empréstimo Que Meu Pai Havia Me Oferecido Para Que Começasse Meu Próprio Negócio O Começo Foi Bem Difícil Eu Me Lembro Que Para Era Preciso Passar Pela Copa Nosso Telefone Era Emprestado Do Dentista Do Conjunto Ao Lado E Nossa Máquina De Escrever Não Tinha Letra L Era Impossível Por Isso Escrever Palavras Como Cliente Contabilidade Ou Significativamente Planejamento Para Começar A Funcionar De Uma Forma Minimamente Mais Profissional Eu Achava Que Era Fundamental Que Antes De Tudo As Pessoas Chegassem A Agência E Tivessem Vontade De Trabalhar Foi Quando Tomei A Primeira Grande Decisão Corporativa Que Me Parecia Essencial Para Uma Boa Gestão Eu Pintei A Agência Como Nosso Logotipo Era Cinza E Preto Eu Pedi Para Que A Agência Fosse Toda Pintada Nos Mesmos Tons E Como Nosso Escritório Era Muito Pequeno Eu Coloquei Um Espelho No Fundo Do Corredor Principal Para Dar A Impressão De Que Tudo Era Maior Era Só Um Espelho Mas A Diferença Que Fez Foi Enorme O Espelho Refletiu Bem Mais Que Nosso Espaço Físico A Disposição Das Pessoas Com Essas Duas Alterações Simples Mudou Muito Os Detalhes Na Agência Que Precisavam Ser Criados Corrigidos E Drasticamente Melhorados Pareciam Intermináveis Alguém Já Disse Que Deus Está Nos Detalhes Toda Boa Empresa Também Não Havia Identificação Nenhuma Da Agência Na Recepção Do Prédio E Se Um Cliente Aparecesse Espontaneamente Por Lá Para Conhecer Melhor Nossas Instalações O Que Eu Duvido Que Pudesse Acontecer Na Época Ele Não Consegueria Nem Descobrir Em Que Andar Estava A Agência Os Exemplos De Tudo Que Precisava Ser Feito Podiam Se Multiplicar Com Uma Facilidade Alarmante Esse Foi O Início De Minha Empresa Hoje 24 Anos Depois E Depois De Tudo Que Consegui Realizar Com Minha Equipe Me Fascina Imaginar Que Esse Escritório Precário Foi O Ponto De Partida De Um Grupo De Seis Empresas Com Faturamento Bruto Anual Acima De Um Bilhão De Reais Quando Começamos A Fischer Justus O Eduardo Fischer E Eu Decidimos Que Ele Cuidária Final Da Agência Eu Cuidária Da Administração E Da Área Financeira Ele Seria O Homem Da Produção E Eu O Dos Negócios Era Uma Divisão Simples E Que Me Parecia A Mais Eficiente Produção E Negócios Fischer Justus Quem Tiver Estudado Ou A A História Da Publicidade Vai Poder Constatar Com Muita Precisão Que Toda Agência Só Nasce Realmente A Partir De Um Cliente Âncora Isto É De Um Cliente Que Possibilite Que Ela Mostre Seu Trabalho Na TV Na Revista No Outdoor Onde For Em Seu Início O Que A Fischer Justus Mais Buscava Era Justamente Um Cliente Assim Todas As Grandes Agências Começaram Com Algum Grande Cliente A DPZ Teve O Banco Itaú A MPM Teve A Ipiranga A Salles Teve A Ford Villes E Assim Por Diante Não Vamos Sossegar Enquanto Não Encontrarmos Nosso Cliente Âncora Eu Sempre Dizia Para O Eduardo E Repetia Um Lema Conhecido Que Me Parecia Infalível E Extremamente Saudável Business First Stafflater Primeiro Os Negócios Depois Os Funcionários E Evidentemente Os Custos Comecei A Organizar Tudo Minha Primeira Medida Foi Fazer Um Organograma Para Entender Como Funcionava Um Negócio Principalmente Porque Eu Tinha A Impressão De Que As Pessoas Na Agência Não Tinham Nem Ideia Do Que Era Um Organograma Aos Poucos Fomos Definindo Melhor Qual Era Nosso Negócio Como A Empresa Deveria Funcionar Qual A Sua Hierarquia Quem Era Quem Quais Setores Eram Responsáveis Por Quais Funções E Quais Atributos Deviam Ser Desempenhados Por Quais Profissionais Com 15 Funcionários A Agência Se Encontrava No Paradoxo O Número De Nosso Pessoal Era Muito Superior As Possibilidades De Nosso Faturamento Mas Ao Mesmo Tempo Era Também Muito Inferior Para Atender As Necessidades De Um Cliente Maior Era Estrutura Minimamente Necessária Para Operar A Empresa Mas Insuficiente Para Prestar Serviços Para Um Cliente De Maior Porte A Situação Me Defrontava Com Com Problema Empresarial Complexo E Urgente Como Eu Poderia Atrair Um Grande Cliente Para Uma Agência Que Claramente Não Teria Condições De Atendê-lo Na Época Eu Sentia Que A Única Coisa A Fazer Era Começar A Trabalhar Com Seriedade E Pesado Como Faturamento Nós Só Podíamos Contar Com Uma Parte Ínfima Da Mitsubishi Um Cliente Que Nos Pagava Além Dele Só Atendíamos Uma Empresa Americana De Defensivos Agrícolas E O Supermercado Barateiro A Campanha Da Mitsubishi Aliás Era Ótima Um Dos Comerciais Mostrava Um Japonê Sentado Em Cima De Uma Televisão E Terminava Recomendando Desligue Seu Televisor Ligue O Mitsubishi No Interior Do Quadro Estratégico Em Claro Identificar Nosso Cliente Âncora E Passar A Investir De Forma Bem Mais Consistente Em Nossa Estrutura No Início Eu Me Ocupava De Todos Os Detalhes Fiz Questão De Que Uma Placa Identificasse Nosso Andar Que O Layout Da Empresa Fosse Mais Arrojado E Que Certos Materiais Que Nos Faltavam Acabassem Supridos Foi O Que Providenciamos Eu Me Lembro De Uma Fase Em Que Acabei Contratando Uma Empresa De Organização E Métodos Para Organizar A Agência E O Eduardo Quase Enlouqueceu Eu Expliquei Que Estava Preparando Nossa Agência Para O Crescimento Que Poderíamos Vir A Ter Afinal De Contas Éramos Trabalhadores Sérios Honestos Jovens E Adorávamos Publicidade E O Mercado Por Sua Vez Estava Lá Pronto Para Ser Explorado Não Tinha Como Não Dar Certo Nada Mais Verdadeiro Que A Fórmula Que Garante Que Sucessos Só Vem Antes De Trabalho No Dicionário A Empresa De Organização E Métodos Que Contratei Era Um Grupo Que Já Tinha Organizado O Sistema Operacional De Várias Agências Como Acba Por Exemplo Uma Grande Agência Daquela Época Nós Tínhamos De Nos Adaptar Porque A Organização Funcional De Praticamente Todas As Agências No Brasil Era Muito Parecida Com Um Fluxo De Trabalho Que Sempre Obedecia As Mesmas Prioridades Eu Lembro Inclusive Que Decidi Basear Nosso Acordo Num Contrato De Risco Olha Aqui Eu Disse Não Tenho Dinheiro Para Pagar Vocês Vocês Têm De Ver Organizar Tudo E Montar Nosso Esquema Mas Eu Só Posso Pagar De Acordo Com O Crescimento Do Negócio Na Na No Estou Estou Abrindo Um No 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 Mercado E Vocês Vão Ser Meus Parceiros Eles Eram Muito Bons E Nos Apresentaram Várias Inovações Todo Nosso Laterial De Papelaria Por Exemplo Já Estava Pronto Para Ser Usado Por Qualquer Agência Informatizada E É Claro Que A Nossa Estava Muito Longe De Qualquer Sombra De Informatização Eu só fiz questão de manter as estruturas clássicas do organograma geral de toda agência de publicidade por uma razão básica Como essas estruturas funcionavam, grosso modo, muito bem, não me parecia que houvesse qualquer motivo sólido para alterá-las O essencial era nosso produto, esse tinha de ser melhor que o das outras agências A primeira lição que aprendi foi simples Se você quiser nadar entre tubarões é melhor se tornar um deles Um tubarão nunca é desleal ou desonesto, é implacável e sabe muito bem o que quer Os primeiros meses na agência me provaram que quem quiser trabalhar bem precisa de muita determinação e de uma concentração ainda maior São as duas grandes qualidades que até hoje fazem a diferença definitiva, para mim, entre o profissional competente e o medíocre Fui aprendendo tudo na prática porque não podia me dar ao luxo de perder tempo longe do trabalho ou com qualquer tipo de divagação Na primeira reunião com o prospecto da qual participei, o Eduardo comentou Você foi muito bem, você é muito bom para vender e convencer as pessoas E completou Só não me chame mais comercial de reclame A decisão de chamar a agência pela associação de nossos próprios sobrenomes Na época, era natural Como com grandes empresas de advocacia, todo mundo parecia acreditar Entre as décadas de 60 e 80, que quem põe seu nome na porta está, de imediato, pondo muito em jogo E apresentando uma espécie de garantia pessoal pela qualidade de seu trabalho Historicamente, por isso, as agências foram batizadas durante muito tempo Com os nomes de seus próprios fundadores Acho que hoje isso mudou muito Associar o nome de qualquer empresário ao do seu negócio Reduz um pouco as dimensões corporativas da empresa E a víncula um pouco demais à sua individualidade Não só ao seu perfil pessoal e à sua imagem Mas inclusive ao seu estado de espírito e aos momentos pelos quais passa Quando chegou a hora certa de partir em busca do nosso cliente âncora Eu decidi fazer o que me parecia mais prático Especialmente porque o que é mais prático muitas vezes costuma ser também o mais eficiente Fiz uma lista dos meus amigos e conhecidos que tinham algum produto Paya anunciar e marquei um encontro com cada um Uma das pessoas que tinham um produto para anunciar Que eu conhecia e com quem marquei um encontro Foi o André Brecht, da Vila Romana Meu pai havia ajudado muito o pai dele no início de sua carreira Quando a família Brecht tinha acabado de chegar ao Brasil Vinda da Hungria O primeiro telefonema foi sintomático André, eu preciso falar com você Eu disse Claro, Roberto, qual é o assunto? Ele me perguntou A resposta veio rápida Publicidade Pausa Sabendo que eu trabalhava numa construtora com meu pai Ele voltou a perguntar Mas publicidade por quê? É que eu comprei metade de uma agência Eu disse Pausa, mais uma vez E dessa vez maior De repente, ele soltou uma enorme gargalhada Você deve estar brincando comigo Eu sabia que todas as suas grandes marcas Pierre Carden, Yves Saint Laurent e a própria Vila Romana Eram atendidas por grandes agências A Aicantara Machado Que mais tarde se tornou a Almap A Laje, Estabel e Ju Herreiro Que se transformaria na Laje Magi E até a MPM A maior da época Era muito pouco provável que entre tantas agências E tantos nomes consagrados Ele acabasse dando alguma conta para a Fischer Ju Justus Mas como na época ele era muito meu amigo Eu não desisti O que eu queria era te explicar pessoalmente esse projeto André E levar meu sócio para você conhecer Eu continuei Quem é o teu sócio? Ele quis saber O Eduardo Fischer Eu conheço o pai dele O Gregório O André disse Vamos marcar a reunião Quando é melhor para você? Nós chegamos à Vila Romana Na Anhanguera E quando começou a reunião O Eduardo Eufórico Começou falando muito E não parou mais No final O André me chamou de lado E foi bem mais conciso Roberto A coisa é simples Ele resumiu Eu tenho marcas importantes E grandes agências Que me atendem muito bem Eu não posso simplesmente tirar a conta de uma agência e entregar a um amigo Negócio em negócio Além de tudo Acho que o teu sócio fala De mas ele não havia exatamente se encantado pelo Eduardo Mas terminou me dizendo que no dia em que tivesse alguma oportunidade ou alguma outra marca Ele me chamaria E que, de qualquer modo Viria nos visitar quando pudesse O André era um dos meus melhores amigos A única pessoa do meu círculo de relações Que controlava vários produtos E o único cliente potencial para quem a fizer Justus podia começar a trabalhar imediatamente Atendendo alguma marca de prestígio Minha primeira impressão era inevitável Se com ele foi assim Eu não queria nem imaginar Como poderia ser com os outros Depois de um mês Eu comecei a telefonar para o André A cada 15 dias Reforçando o convite Para que ele viesse conhecer a agência O André estava sempre muito ocupado Como era natural E era muito raro que ele pudesse encontrar algum tempo livre em sua agenda Até que o dia, a visita acabou sendo marcada Eu estava levando o meu primeiro prospect para a agência Eu decidi mostrar os 3 ou 4 comerciais que a agência tinha produzido para clientes de menor porte Inclusive o da Mitsubishi, que só nos pagava pela criação Eram poucos, mas podiam causar boa impressão E com um prospect como a Vila Romana Boa impressão era justamente o que nós mais queríamos E precisávamos, passar O André Brett chegou e foi estacionar seu carro Na época, no Landau, na garagem da agência Mas como o prédio era antigo Nossa garagem era relativamente pequena De qualquer modo, pequena a ponto de fazer com que o Landau do André Parecesse bem maior que ela E, pensando bem, talvez fosse mesmo Porque o carro acabou entalado Ele só conseguiu manobrar para tirar o carro da passagem entre as colunas Raspando sua lateral A situação não era particularmente promissora Antes mesmo de chegar ao nosso escritório para nos conhecer Vindo da sua fábrica na Via Anguera Nosso único prospect já tinha conhecido nossa garagem Se a primeira impressão é mesmo a que fica O que ficou para o André da primeira impressão De nossas instalações foram os riscos na lateral de seu Landau O André Brett subiu, nos cumprimentou Nós conversamos um pouco E ele pôde conhecer toda a agência Com um simples, e rápido, passar de olhos Em poucos instantes Havia chegado a hora de exibir os comerciais O momento sempre mais ou menos solene Em que a agência apresenta suas criações Naquela época, nenhuma agência usava fitas beta Ou mesmo VHS para editar seu rolo de comerciais Ou aquilo que se convencionou chamar Numa analogia com certas seleções de músicas De seu repertório Tudo era projetado, como no cinema Em rolos de 16 milímetros Nós nos sentamos na sala de reunião E, ainda como no cinema O projetor começou a passar os filmes O que aconteceu foi muito simples Como no cinema, mas improvisado A primeira imagem que nós vimos Não foi a de nosso primeiro comercial Mas a dos primeiros fotogramas pegando fogo O filme queimou O projetor queimou Tudo em frente de nosso primeiro prospect Tudo em frente do dono da vila romana Ele tinha conseguido um horário na sua agenda Para conhecer o trabalho de uma agência nova E por pouco não saía de laxa muscado E tendo que ir direto para alguma oficina Restaurar seu carro Ele riu muito Nós rimos também Um pouco menos, talvez Eu vim como linha prometidó O André comentou na saída Se despedindo Na primeira oportunidade te telefonou Nossa expectativa não era das mais aliás Cinco meses depois O telefone tocou Era o André Brett Roberto A oportunidade chegou Ele disse Eu mal acreditava no que ouvia O André continuou Eu vou lançar uma marca no Brasil Chamada Calvin Klein E vou abrir a concorrência para todas as agências Que me atendem em mais algumas do mercado Vou chamar a agência de vocês Que vai concorrer em iguais condições com todas as outras Quem apresentar o melhor trabalho Fica com a marca Feito A agência que ficasse com a marca teria de adaptar uma campanha da Calvin Klein Que havia feito muito sucesso De caráter comportamental Campanha que eu conhecia bem E o projeto não se limitava à publicidade Incluia também todo tipo de promoção e eventos A oportunidade tinha chegado E era a nossa maior chance de começar de verdade nosso negócio A única coisa a fazer era contratar bem mais gente para preparar conosco a apresentação Pessoal de criação, de planejamento e de RP Porque em moeda era fundamental uma boa relação com a imprensa Que otimizasse a divulgação da marca E a tornasse conhecida por meio de ações Que não se limitassem à propaganda Decidimos contratar pessoas que já estavam empregadas E pessoas que estavam só começando Fosse como fosse Estava na hora de transformar nosso projeto de empresa de publicidade Numa agência de verdade A possibilidade de que fôssemos atender uma conta Como a da Calvin Klein atraiu muitas pessoas Inclusive profissionais de peso Se ganhássemos a conta A agência certamente poderia justificar com outros e novos clientes O custo gerado por todas essas contratações Já absolutamente convencido do princípio de distribuição de resultados Mesmo naquela época eu acreditava muito firmemente Que encontrar as pessoas chaves para as funções decisivas era fundamental De qualquer maneira Eu estava decidido a pedir mais dinheiro emprestado Aplicar meu próprio capital Fazer o que fosse preciso Era evidente que nosso momento tinha chegado Não se perde uma chance Meu critério para contratar pessoas sempre foi o mesmo Com a minha formação e o meu conhecimento de administração O que eu mais buscava era a pessoa certa para fazer o melhor trabalho E, para isso, eu não precisava ser um esperto em publicidade O que precisava era conhecer e estudar o perfil dos profissionais que me interessavam Se estivesse dirigindo uma fábrica de software Eu iria contratar um técnico em software Não iria precisar fazer eu mesmo um curso de informática Eu contratei um bom número de pessoas Mas é claro que não me atrevia a entrar na sala de algum diretor de arte Por exemplo, e dizer que o logotipo do cliente deveria estar um pouco mais à esquerda Ou que a fonte usada em algum título podia ser outra ou estar em itálico Um diretor de arte é o profissional que é pago para saber Entre tantas outras coisas, a melhor colocação de qualquer logotipo Eu devia estar sendo pago para saber quem contratar Não para desenhar marcas Era curioso como nas entrevistas que fazia para contratar pessoas A maioria sempre repetia Eu sou o ex-micam, ou ex-litas, ou ex-talent A intenção de cada um, evidentemente Era sugerir o quanto tinha de experiência e know-how Comigo, pelo menos, essa nunca foi a melhor das técnicas Ex-fisher, justos você nunca vai ser Eu tinha vontade de dizer O raciocínio é simples Porque eu iria passar expertise, clientes, treinamento, informações e porque iria investir em alguém que iria terminar exercendo tudo que aprendeu conosco em algum concorrente Era mais fácil não contratar alguém que já tivesse passado por tantas agências Ter experiência é algo bem diferente da afeição que algumas pessoas costumam ter pelo hábito de enumerar os cargos que tiveram Embora eu fosse muito cuidadoso, preparasse com rigor quase maníaco cada detalhe de nossa apresentação e tivesse me empenhado em articular muito bem todas as arestas políticas O grande mérito na apresentação do trabalho foi do Eduardo Eu tinha uma noção considerável sobre o que deveria ou não ser apresentado Sobre quem da nossa equipe deveria ou não participar Sobre o timing que deveria marcar o ritmo da reunião e era capaz de avaliar razoavelmente bem a sequência de toda a apresentação Mas não tinha quase nenhuma experiência específica em publicidade E meu trabalho na reunião foi basicamente o de preparar o cliente para o que ele ia ver E julgar Eu sabia que, em qualquer apresentação, a performance é sempre essencial E que quem estiver apresentando qualquer projeto deve sempre manter inalterável o seu entusiasmo, sua concentração e sua disposição Anos mais tarde, participei de uma apresentação importantíssima na qual o presidente da empresa para a qual tínhamos desenvolvido uma campanha Acabou adormecendo profundamente cinco minutos depois de a apresentação começar E não acordou mais até o fim da reunião Mesmo numa situação como essa, não se pode nunca perder a motivação Ainda mais porque existem mais pessoas acompanhando o que está sendo apresentado Você precisa sempre continuar dando o máximo de si, pelo menos enquanto houver alguém acordado Como todas as agências deveriam apresentar suas campanhas no mesmo dia A apresentação foi marcada no próprio cliente, para nossa sorte e não em nosso escritório Que, aliás, nem tinha uma sala de reunião à altura para receber todos os diretores da companhia Os gerentes de produto e os estilistas que acabaram participando Quando chegou a nossa vez, eu fui logo deixando claro que nenhum deles iria conseguir resistir a tudo o que iam ver e ouvir Que nosso trabalho estava fantástico e que seus desdobramentos podiam apontar para vários caminhos estrategicamente excelentes E até hoje, muitas vezes eu me surpreendo mais ansioso do que deveria estar Ao me preparar para apresentar alguma campanha nova ou algum projeto de porte O que me conforta é suspeitar que, nesses casos, toda essa ansiedade talvez só seja a contrapartida inevitável De quem quer que sinta uma grande carga de responsabilidade pessoal na condução de qualquer negócio Ou do entusiasmo por estar trabalhando num grande projeto Ganhamos a concorrência Como sempre, o mercado reagiu, procurando uma justificativa, muitas vezes maldosa, para o sucesso alheio Não importava muito O sucesso alheio, no caso, era o nosso Tínhamos ganhado a conta da Calvin Klein Foi uma conquista que me confirmou pelo menos três regras infalíveis Um, a de que qualquer empreendedor precisa ter, antes de tudo, alguma sorte Dois, a de que se existe qualquer chance, por mínima que seja, de algo dar errado É sempre melhor se precaver com relação a ela E, três, talvez a mais importante, é a de que ninguém resiste a uma apresentação bem feita O valor do lançamento da conta representava cinco vezes o movimento de toda a agência Com um só cliente, a agência tinha quintuplicado o seu faturamento Era um momento precioso Tínhamos absoluta consciência de que, se fizéssemos um bom trabalho, mais contas acabariam aparecendo Mas não era hora de prospectar nada Só de se dedicar ao máximo para esse lançamento Como o nosso projeto se baseava no plano de comunicação que durava dois anos Sua implementação se tornava um pouco mais confortável Todas as áreas estavam estruturadas A criação, o planejamento, o atendimento e a mídia No nosso caso, especialmente, a mídia era fundamental Já que iríamos colocar no ar uma campanha enorme Por isso, aprendemos a trabalhar com um cliente grande da melhor forma que existe Trabalhando E como as peças que foram veiculadas eram bem polêmicas Nosso nome começou a aparecer Eu nunca vou esquecer de um dos comerciais que mostrava um homem afirmando O vagabundo é aquele que não está com nada mas está com tudo Era como se fosse um elogio da passividade Quase um elogio da irresponsabilidade Com um tema poderoso, Calvin Klein nasceu para todos A campanha provocou um grande impacto com peças que representavam um desafio aberto ao status quo E era algo que fazia muito sentido, no contexto da época, em termos de conceito, estratégia e marketing Menos para o Conar, na verdade, que retirou o comercial do ar E acabou acusado de ter praticado não um ato de regulamentação Mas um ato bem mais simples, e relativamente mais imperdoável, de pura censura A polêmica veio no momento certo, para o cliente e para nós Outro filme que foi muito marcante Mostrava uma loira deslumbrante Fazendo uma espécie de striptease ao som de Carmen, de Bizet E no final ficava só com os jeans da Calvin Klein, os seios de fora Outro escândalo Mas era o tipo de escândalo que eu sempre considerei muito saudável O escândalo que inovava, que desconcertava, que não era nunca gratuito E que apontava para um caminho novo Até então, no segmento de mercado para o qual desenvolvemos nosso trabalho A ele os representava o concorrente mais audacioso em sua comunicação A partir de nossa campanha, a Calvin Klein ganhou uma visibilidade enorme Era uma grande vitória Nessa segunda fase da campanha, o Eduardo convidou uma pessoa muito especial para dirigir os comerciais Especial pelo talento, pela forma moderna de criar imagens E especial porque nunca tinha dirigido nenhum comercial e estreava na área Portanto, trabalhando para nós Era o Walter Moreira Sales, que na época era conhecido no meio simplesmente como Valtinho E que, anos depois, após se consagrar com o sucesso de Central do Brasil Ganhou prestígio internacional como Walter Sales Nossa relação com o cliente era muito boa Eu sempre acreditei em qualquer negócio A questão da empatia é fundamental E o cliente da Calvin Klein confiava muito em mim A história da publicidade, como provavelmente a de todo grande negócio Se baseia muito, antes de tudo, na primeira impressão Na química pessoal, na relação individual, no caráter E, depois, no trabalho Com algumas outras contas, que eu e minha equipe Acabaríamos conquistando bem mais tarde A mesma relação de empatia se repetiu E com a mesma intensidade Uma foi a do Mapping Uma conta que eu fui buscar com muita determinação Por estar convencido da importância do varejo na mecânica dos anunciantes Outra foi a do BCP No caso do BCP, o próprio presidente da empresa na época O Roberto Pion, me confessou que tinha ficado muito impressionado Com a obstinação e a paixão que eu tinha demonstrado em relação à conta O Simon Aluant, do Ponto Frio Foi outro cliente que também acreditou muito em nós E com ele adquiri um aprendizado muito útil de varejo Que acabou sendo vital na futura conquista Daquela que se tornaria a conta mais importante da minha carreira A das Casas Bahia A lição disso tudo me parece simples Por mais que tenham evoluído as relações comerciais no nosso ramo E elas evoluíram muito Conquistar uma relação de confiança com seu cliente Ou com quem quer que seja Continua absolutamente inestimável Qualquer negócio sempre começa com uma demonstração de caráter As contas da Brahma e da Skol foram conquistadas numa base muito parecida Zero Marcel Herman Telles, presidente da companhia Era um ser humano que me ensinou muito E um profissional fantástico No dia em que nos entregou as contas da Brahma e da Skol Após uma dura concorrência Ele avisou Vocês podem errar profissionalmente Porque isso é natural dentro de qualquer relação profissional E nesse instante tirou sua carteira do bolso Pôs na mesa e disse Mas essa é a única coisa que eu não aceito de um fornecedor Que ponha a mão na minha carteira Que eu nunca seja surpreendido com nada parecido E que vocês administrem as verbas com propriedade e segurança Se errarem, vão ter a chance que merecem Mas se qualquer fornecedor errar com o nosso dinheiro Aí acabou tudo É claro que ele sabia de nossa honestidade Ou não estaria nos entregando duas das contas Mais cobiçadas pelo mercado Mas a forma de redefinir nossa responsabilidade Acabava colocando a relação da agência com a conta Num patamar muito mais rigoroso A partir daí Nosso esforço passou a se concentrar Em tornar todo o centavo que a empresa Investisse em publicidade No investimento mais rentável que pudesse ser feito Mesmo com as contas da Brahma e da Skol O parâmetro continuava sendo determinado pelo caráter Mais que profissional Ético Da relação Além disso Nosso lema na época traduzia muito bem Aquilo em que nossa agência mais acreditava Nós sempre repetíamos Que tínhamos um compromisso direto Com o sucesso do negócio dos nossos clientes Para mim Esse deveria ser o princípio de toda operação de publicidade Uma preocupação bem maior com o cliente que com a própria agência Em pouco tempo Nosso trabalho com a Calvin Klein começou a render frutos Vieram contas como a Westinghouse, a Climax, os supermercados e o Dourado e a Credicar A empresa começou a crescer e não parou mais Em dois anos, a agência já tinha crescido 4000% A justificação percentual de como uma empresa pode crescer tanto é aritmética Como nosso negócio era pequeno, é mais fácil e mais rápido crescer a partir de números pequenos Mas esse crescimento também se justifica profissionalmente Nosso trabalho tinha qualidade, visibilidade, era diferente e nosso perfil começava a surgir Como o de uma agência inovadora e muito dedicada ao negócio do cliente Era uma boa combinação Mas os reflexos, na vida pessoal, de toda essa obstinação pelo trabalho Nem sempre costumam ser muito saudáveis E, no meu caso, não foram Meu primeiro casamento foi totalmente prejudicado pelo negócio E pela minha dedicação Quase sempre eu odiava as sextas-feiras e os fins de semana E não via a hora que chegasse segunda-feira para que eu voltasse a trabalhar Por outro lado, eu havia casado muito cedo e minha primeira mulher era uma estudante Que vivia num mundo muito diferente do meu Nós começamos a ter interesses cada vez mais distantes A pensar de uma forma cada vez mais distante Até a reagir de maneira muito distante um ao outro E o final da história não podia ser outro Nós nos distanciamos tanto que o casamento acabou É uma profissão em que não existe o sistema nínito FIV E por isso, como não existe nenhum horário fixo Não pode existir também quase nenhum compromisso de agenda pessoal Que seja absolutamente certo que vá ser cumprido Na época em que ainda me envolvia muito mais na prática da operação Era comum que o telefone tocasse às duas da manhã Porque o serviço de algum cliente não tinha entrado na gráfica, por exemplo E ele precisava de qualquer jeito de todo o material pronto no dia seguinte Eu saía de casa no meio e ia para a gráfica Acelerar tudo para que o material fosse rodado Onde quer que esteja, como nas profissões que atendem a certas urgências Todo publicitário com maior responsabilidade em certos processos Sempre precisa estar perto de um telefone ou estar com algum celular Em termos exclusivamente pessoais, é sempre um desgaste Existe gente que acredita que ganhar muito dinheiro pode acabar separando as pessoas Não é o meu caso Meu primeiro casamento acabou prejudicado por causa da minha paixão pelo trabalho Não por causa do dinheiro que comecei a ganhar É justamente um bom salário que permite que as pessoas possam projetar ter filhos, viajar, aproveitar o que quiser E viver com um pouco mais de tranquilidade Dinheiro é um fator que agrega, não que isola Além disso, geralmente se confundem algumas formas de sucesso com certa competitividade que existe entre casais que trabalham no mesmo ramo de negócios Como o número de mulheres que trabalham em publicidade é muito alto Já presenciei vários casos em que o casamento acaba abalado porque a mulher tem mais sucesso que o marido Ou vice-versa Já dirigi agências, inclusive, nas quais 70% dos funcionários eram mulheres espalhadas por rigorosamente todas as áreas No departamento de mídia, por exemplo, as mulheres compunham praticamente todo o quadro de pessoal E como recebem salários altos, muitas vezes a remuneração acaba gerando certo conflito em seus casamentos É um problema com raízes em nossa tradição cultural O homem sempre foi criado para ser o provedor e, com a posição que as mulheres conquistaram no mercado de trabalho Essa relação termina ameaçada de ser subvertida Não são muitos os que aprendem a lidar com isso de forma confortável Isso tudo fui aprendendo aos poucos, com muito trabalho pesado e muita experiência Numa carreira desde o início visceralmente ligada à comunicação Que sempre foi minha maior paixão e que começou como a de muitos profissionais em todas as áreas Com alguns tropeços, algumas decepções, algumas surpresas e, no meu caso, uma obsessão que continua inabalável pela qualidade, a ética e o trabalho bem acabado Mas muito mais estava por vir A carreira Primeiros desdobramentos O ano de 1985 marcou o momento da nossa primeira associação internacional com a Yang Rubicon Foi uma associação que acabou prejudicada, pois tem uma personalidade muito forte E o Eduardo Fischer, meu primeiro sócio, também tinha Ao longo do tempo, ficou claro que era quase impossível para mim, tanto no plano profissional quanto no pessoal Ter de conviver com algumas medidas e decisões que me pareciam muito equivocadas Meu papel parecia o de um sócio sem poder de decisão E quem me conhece pode imaginar o quanto isso me pode ser insuportável Quando começou a fusão com os americanos, nossa sociedade era com uma multinacional gigantesca Que tinha estabelecido um contrato com cláusulas que engessavam nossa atuação por meio de um presidente que os representava Porém não era acionista Segundo o nosso acordo, não poderíamos tomar certas medidas sem que fossem discutidas em detalhes pelos sócios Mas, por outro lado, nenhum americano se instalava na empresa para ficar controlando qualquer decisão Infelizmente a frase think global, act local, pense global, acha local, não foi usada em nosso caso E pelos padrões da época, nosso trabalho acabava limitado pelo estilo de uma multinacional dominante Se estabelecessem que eu deveria trabalhar, por exemplo, de terno azul, meus ternos azuis se tornariam imediatamente meu uniforme oficial Era inevitável que chegasse um momento em que a impressão de que o trabalho não estava rendendo Se transformasse numa convicção quase paralisadora Outro problema que ficava cada vez mais difícil de superar era o terror que meu sócio vivia com sua equipe de criação Por conta de decisões que eram muitas vezes inesperadas ou restritivas Fomos tratar desse impasse com nossos sócios multinacionais E quando eles confirmaram que não mudariam nenhuma de suas determinações Nós infelizmente tivemos de deixar a sociedade E foi nossa melhor decisão Quando fomos para essa última reunião acertar tudo Tínhamos absoluta consciência de que só havia uma opção Ou ficar felizes sozinhos no modelo de operação Ou ficar felizes sozinhos em outro Não havia uma terceira possibilidade Ou sozinhos com a Yang e Rubicon Mas operando da nossa maneira Ou sozinhos sem a Yang Operando da nossa maneira Era impensável que continuássemos juntos com algum executivo da Yang nos presidindo Por isso, mais que traçado, nosso cenário já estava absolutamente decidido Eles responderam que nossa primeira opção era incogitável e que nós talvez devêssemos repensar Repensar é que era incogitável para nós Ok, eles ponderaram Vamos ver o que é possível negociar O que era só um cenário começou nesse momento a se tornar real A conversa não era mais sobre nossa decisão Era sobre quais clientes ficariam com quem A empresa foi dividida aproximadamente na mesma proporção em que estavam distribuídas as ações Como eles tinham 60% da empresa Ficaram com seus 60% e nós com os 40% restantes Os clientes internacionais continuariam, logicamente, com a Yang Os locais clientes importantes, como Eldorado ou Acredicar Continuaram conosco, e mais tarde se somaram a Brahma e a Skol Minha conta era definida por uma aritmética ao mesmo tempo corporativa e pessoal Eu preferia ficar com 40% de um negócio 100% nosso que com um limiar infeliz administrando uma agência que era 60% de outro Hoje eu talvez pensasse de forma um pouco diferente 16 anos se passaram e 16 anos fazem alguma diferença Na época, eu sentia que provavelmente ainda podia errar um pouco E foi pensando que eu ainda podia errar que tomei a atitude mais correta de todas Foi uma atitude baseada não só numa avaliação técnica e estratégica de tudo Mas numa dose razoável de alguma coragem pessoal Quando nossa sociedade com os americanos acabou, o mercado apostou o que era o fim da Fischer, justos O que se comentava era que só nossa inexperiência, e nossa irresponsabilidade poderiam ter feito com que nos associássemos a um gigante como a Yang e Rubicon A fama de irresponsabilidade, tagareles e leviandade do Eduardo também não ajudou muito Zero mercado repetia, com uma satisfação perversa, que a brincadeira tinha acabado Muito pouca gente sabia que, ao contrário do que a maioria imaginava, a decisão de acabar com a sociedade tinha sido nossa A impressão geral que se tinha é que todos, aliviados, suspiravam Chega de se preocupar, vamos deixar os moleques lá e continuar trabalhando O que ninguém previa é que em um ano e meio os moleques crescessem mais que a própria Yang e Rubicon Nós nos mudamos do prédio imponente em que ficava a Fischer, justos, Yang e Rubicon E nos instalamos numa casa pequena, modesta, em que funcionava uma unidade de design Eu dividia a garagem da casa com nosso diretor financeiro, o Antônio Caliucuri Era uma casa que apelidamos da forma mais carinhosa que podíamos Vamos voltar para a saudosa maloca, costumávamos dizer, depois de alguma reunião fora Foi nessa saudosa maloca que conquistamos as contas da Brahma e da Skol 1990 foi o primeiro ano da nova Fischer, justos, e foi o ano em que nossa agência cresceu com maior rapidez e mais volume Em 1991, nossa agência já era consideravelmente maior que a própria Yang O desafio de erguer mais uma vez um novo negócio, pequeno, numa nova fase e numa nova etapa, me provocava alguma ansiedade De qualquer forma, era muito bom poder voltar a construir algo Na agência anterior, nós nos encontrávamos seguros sob o guarda-chuva de um gigante De repente, estávamos mais uma vez sozinhos, o que sempre gera alguma insegurança em relação ao futuro O melhor remédio para qualquer insegurança é trabalhar Foi o que começamos a fazer Junto com o trabalho, a coragem de mudar tudo e de ter de recomeçar parecia um estímulo a mais Em certos momentos, no meu caso, pelo menos, na maioria deles, as dificuldades são como um impulso O grupo de pessoas que nos acompanhou era muito unido Nosso pessoal de criação, por exemplo, fez questão de seguir conosco Nossa equipe acabou ficando com o número certo de pessoas que cabiam na casa Com isso, tudo foi aos poucos começando a ficar com o aspecto de uma empresa O resultado foi feliz A partir de uma base de 40% do faturamento da empresa anterior para trabalhar Quadruplicamos nossa receita em um ano e meio com a conquista de outras contas As pessoas estavam muito entusiasmadas pelo projeto de reconstruir uma empresa Que não estivesse ligada a nenhuma multinacional Quando surgiu a oportunidade de conquistar as contas da Brahma e da Skol Todo mundo sabia que era a chance que estávamos esperando Algo comparável à conquista da conta da Calvin Klein Em meu primeiro grande momento profissional, todo mundo trabalhou muito E o que acabamos criando foi a memorável campanha da cerveja número 1 Os clientes adoraram perceber o quanto sua conta era importante para nós E com quanto empenho estávamos nos dedicando O clima geral não poderia ser melhor Mesmo com o confisco da economia em 1990 Nossos funcionários nos tranquilizavam repetindo Que podiam continuar algum tempo sem salário E que faziam questão de continuar A agência tinha algum dinheiro aplicado Nós mal estávamos começando E o presidente do Brasil nos obrigava a comunicar a nossos funcionários Que o salário de cada um não era mais uma garantia mensal Era uma incógnita Os salários eram um problema que acabou sendo resolvido com uma de nossas contas A do Eldorado Como supermercados eram um dos poucos negócios que recebiam caixa de seus clientes Pudemos receber caixa para sobreviver O cenário macroeconômico não podia ser mais desfavorável Mas o que facilitou um pouco era o fato de que os clientes que continuaram conosco eram clientes locais Apesar de tudo Todos estávamos muito entusiasmados com as perspectivas E trabalhávamos também com o entusiasmo que era cada vez maior e mais evidente Na estrutura que havíamos criado na Yang Acabamos nos afastando um pouco do dia a dia dos clientes Por conta da própria dimensão da empresa Eu passava mais tempo fazendo reuniões fora do Brasil E escrevendo relatórios para os Estados Unidos Que tratando de projetos novos com meus clientes Por isso, terem acreditado em nós e se mantido ao nosso lado era bem mais que um ato de lealdade Era um aval E só tínhamos uma maneira de honrar tudo o que esse aval representava Provar a cada cliente que eles tinham feito um bom negócio ao acreditar em nós Provar aos nossos funcionários que eles tinham feito um bom negócio em ficar conosco E provar a nós mesmos que o nosso negócio podia ser muito melhor para nós mesmos E nos fazer muito mais felizes que antes Nesse primeiro momento, nosso raciocínio estava condenado a ser de curto prazo pelo mais urgente dos motivos Nossa primeira intenção não era, de imediato, descobrir como poderíamos crescer Era sobreviver Ter passado por uma fase como essa foi uma grande escola Algumas pessoas gostam de repetir que existe o momento de plantar e o de colher Existe também o momento de ser agressivo e o de não ser agressivo E não se pode ser agressivo nos negócios o tempo todo Eu já estava convencido naquela época, como continuo convencido até hoje Que a melhor política, em termos de negócios, é a agressividade Agressividade como expressão de um grande vigor para produzir, discutir, criar, inovar, administrar e buscar o que é melhor Mas, em certos períodos, o melhor que se tem a fazer É se recolher, se reorganizar, repensar certas ideias Exatamente para que a disposição para atacar o trabalho e os projetos acabe recuperada e fortalecida Se eu sou o dono de um restaurante e estou com todos meus clientes esperando Minha cozinha está uma desordem O prato está demorando para chegar à mesa e quando chega tem um sabor diferente Porque decidi mudar o cozinheiro, mudei a brigada de garçons, mudei os ajudantes e mudei tudo Minha única opção é provar, pelo meu trabalho e por tudo o que ofereço Que o cozinheiro, o garçom, os ajudantes e o serviço são muito melhores do que os que tinha antes Por isso, se alguém estranhar o prato, só pode ser porque o sabor está incomparavelmente melhor Na nova agência, o que nós estávamos buscando era justamente esse sabor novo Não era um momento de partir prospectando novos clientes Porque nossa obrigação mais urgente era atender da melhor forma possível os que tinham nos acompanhado Para que absolutamente nenhum deles corresse o risco de sair decepcionado Se estivesse administrando o meu restaurante, o momento seria de me concentrar para organizar minha nova fase E só sair promovendo o meu serviço e minha culinária Depois que estivesse confiante na eficiência de minha organização É claro que é importante dar um passo de cada vez Mas, muito mais que isso, é preciso saber que passo dar primeiro Foi uma adaptação a todo um novo modelo só comparável a que eu viria ter de adotar mais uma vez Quando resolvi adaptar a estrutura da Bates para os projetos e o modelo do Silvio Matos A moral da história é só uma Uma agência precisa trabalhar com criatividade, eficiência e ética Precisa ter o que apresentar e saber como vender Essa comunicação integrada é importante porque o perfil de todas as ferramentas é importante Mas a comunicação entregada talvez seja ainda mais importante que a comunicação integrada E o que é comunicação entregada? Simples É a comunicação que entrega Que entrega resultados Em termos de gestão de pessoal Não tenho trabalhado ultimamente com nenhum plano oficial, específico Mas é claro que é um cuidado de que nenhum empresário pode descuidar Por isso, toda vez que é anunciada alguma feira importante de varejo na Europa ou nos Estados Unidos Fazemos o possível para mandar para o evento nosso diretor de atendimento das Casas Bahia Todo ano o pessoal de criação sempre volta para Cannes para se atualizar Vários de nossos profissionais já cursaram o MBA da Madia e Associados E nosso diretor de mídia recentemente foi a Nova York para uma imersão total no setor de mídia de algumas agências americanas Chegamos inclusive a pagar cursos de inglês e até espanhol para muitos profissionais E, como regra geral, sempre que alguém se interessa por algum evento ou seminário ligado à profissão Seja onde for, a agência costuma bancar, existe até um orçamento específico para isso Às vezes é um investimento que não se paga Porque no Brasil nossa cultura empresarial não valoriza como deveria o ideal corporativo de fidelidade Sempre se corre o risco de se investir brutalmente em algum profissional só para acompanhar seu trabalho em outra agência Aplicando tudo o que aprendeu à sua custa É um dilema clássico Se a agência não investe, pode não ter um profissional tão bem preparado como gostaria Se investe, pode acabar perdendo para concorrência alguém tecnicamente muito mais bem informado Mas é um risco que se tem de correr, e um investimento que não pode ser regateado São princípios que fui aprendendo aos poucos e na experiência prática do trabalho Desde minha primeira agência em 1981 até hoje Com o grupo Neve Conk Presido Formado pela Yang Rubicon, a Des Brasil, a Wunderman, a Maestro, a Ação e a Longplay Fiz associações, sociedades, desenvolvi muitos negócios, perdi alguns, tive muitos parceiros, liderei muitas pessoas E toda essa experiência tem me mostrado o quanto tudo que se aprende só tem sentido Se estiver dirigido para um projeto que sempre se renova, que é sempre passível de uma reconstrução Passando pela primeira Fizcher, Justus, pela experiência com a primeira Associação Internacional Com a Yang Rubicon, com a Fizcher, Justus da época da Brahma, a Nevcon, a Nevcon Bates E finalmente pela nossa associação do novo grupo Nevcon com a WPP Acumulei um conhecimento sobre o negócio da comunicação que sempre foi alimentado por muita paixão Foi essa paixão que tem tornado, através dos anos, cada vez mais fascinantes os problemas, as lições e as possibilidades abertas pelo exercício da administração, dos negócios e da criatividade A administração, negócios e criatividade A agência ideal Eu sempre ouvi vários profissionais se perguntarem qual seria a agência dos sonhos do cliente E sempre acreditei que o grande dever de toda agência é tentar se posicionar exatamente como esse ideal com o qual todo cliente sonha E que deve ser nossa obrigação, como profissionais, realizar Se realizarmos uma grande pesquisa com, por exemplo, os 150 diretores de marketing e das maiores empresas do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa Cada um deles vai descrever uma agência ideal de acordo com o seu perfil e de acordo com o perfil da empresa que representa É claro que é um ideal de agência que vai se transformando com o tempo Conforme se transformam as condições das empresas e a situação da economia E é sempre muito saudável tentar perceber o que cada modificação neste ideal acarreta No momento histórico e estratégico em que se encontravam meus negócios na época da BATES Por volta de 2013 e 2004 E de acordo com minha avaliação do quadro geral da estrutura Eu já não queria mais ter meu nome na fachada ou minhas iniciais no logotipo Preferia ter um grupo muito afinado de talentos para os quais oferecer um serviço de comunicação de qualidade para o cliente Mais que um método de trabalho, fosse uma obsessão Eu sabia que precisava me manter na função de líder e de organizador Mas não queria mais montar uma agência baseada no tipo qualquer de on-man show Meu primeiro critério era evitar ao máximo criadores ou profissionais que precisassem de duas portas para entrar na agência Uma para eles, outra para seus egos Em seguida, me parecia fundamental tentar criar um ambiente de trabalho que fosse saudável Já que, sendo saudável, tudo tende a se tornar mais feliz E, sendo feliz, todo mundo acaba se tornando muito mais produtivo Além disso, uma vez que pelo menos parte dessas duas premissas iniciais estivessem satisfeitas Eu pretendia aproveitar ao máximo o ciclo produtivo da agência Como qualquer organismo, as empresas também têm seus ciclos Não só seus ciclos de maturação, mas inclusive os ciclos em que a velocidade de suas oportunidades e de suas conquistas se acelera Minha intenção, por isso, era aumentar ao máximo esses ciclos Otimizá-los e aproveitar tudo o que fosse possível para a agência, minha equipe e os clientes Uma proporção valiosa 10, 60, 20, 10 Foi com o pessoal do Banco Garantia Que eu aprendi um tipo de avaliação que sempre considerei essencial Especialmente com Jorge Paulo Leman e o Marcel Hermanteles Que viajavam muito para os Estados Unidos só para entrevistar jovens brasileiros Que estudavam fora e contratá-los Era um exemplo maravilhoso de valorização de jovens talentos Que combinava a aposta no novo com o aval da formação Eu mesmo sempre estimulei programas de estagiários Há algum tempo, já na Yang e Rubicon 1.500 pessoas se candidataram a 12 vagas que foram oferecidas Dessas 12, contratamos no máximo duas ou três Que foram efetivadas por se revelar em Outstanding A boa expressão americana que define pessoas absolutamente fora de série E que tem mais chance de fazerem diferença no mercado Foi sobre a relação do número dessas pessoas As que realmente fazem diferença com o do restante dos funcionários Que eu descobri uma pesquisa interessantíssima Durante um trabalho de assessoria com uma empresa de especialistas em formas de remuneração Eles me contaram que, com base nessa pesquisa A proporção das pessoas cujo trabalho é realmente decisivo para qualquer empresa Costuma ser calculada a partir de uma média muito conhecida em administração E que funciona até como base para planos de remuneração variável A média 10, 60, 20, 10 Seu conceito é um cálculo de proporção de pessoal Em qualquer empresa que se imaginar Existe sempre uma relação técnica na distribuição dos profissionais Que quase sempre obedece a razão de 10, 60, 20, 10 Os primeiros 10 são os primeiros 10% do pessoal de qualquer companhia que pode ser imediatamente demitido E cuja demissão não acarretará absolutamente nenhuma diferença importante no funcionamento da estrutura São os 10% compostos por pessoas completamente desnecessárias para o negócio É praticamente impossível identificar esses 10% E eles estão presentes apenas em uma empresa muito bem administrada Em empresas mal administradas, esse número pode chegar a 30% Mas mesmo empresas notoriamente eficientes, como a Sony japonesa Só podem torcer muito para que o seu número não ultrapasse os 10% do pessoal contratado É importante nunca se perder de vista que esse cálculo não trata absolutamente de uma equação hierárquica Muitas vezes, por exemplo, o próprio presidente da empresa pode estar perfeitamente incluído nos 10% dispensáveis É o caso de pessoas que foram simplesmente nomeadas e não tem preparo algum para o cargo Os 60% são os 60% seguintes Aqueles que os americanos chamam de mainstreamers Isto é, a maioria que mantém a engrenagem funcionando A máquina nos trilhos e a estrutura ativa São os que chegam às 9 horas Vão embora às 17 São regulares, metódicos, protocolares e entendem o trabalho que devem fazer Se alguém desse grupo for substituído por outro profissional de capacitação equivalente O funcionamento da empresa não vai ser alterado em nada Nem para melhor, nem para pior A empresa deverá continuar funcionando com exatamente a mesma velocidade A mesma eficiência e a mesma qualidade Esses são os 60% que, às custas de sua responsabilidade e vocação A de manter tudo funcionando Representam uma camada com um perfil definido mas sem rosto Se algum deles deixar a empresa Vai precisar ser substituído por alguém cuja única exigência deve ser sua adequação ao mesmo cargo Já se qualquer profissional que estiver no grupo anterior Ou dos 10% dispensáveis for embora Ninguém precisará ser posto em seu lugar O 60% não tem um perfil definido mas tem uma função importante Os 10%, na verdade, nem função chegam à terça-feira O próximo número, 20, refere-se aos 20% que extrapolam sua função São os que fazem mais do que são pagos para fazer É o grupo formado por pessoas que se interessam mais pelo negócio E que, sendo por isso mais empenhados, acabam produzindo bem mais do que se espera de sua performance Os últimos 10% são os 10% que são absolutamente brilhantes Além de fazer mais do que deveriam Fazem seu trabalho com mais inteligência, mais capacidade, mais inovação e mais rapidez São pessoas capazes de mudar não só a história de alguma empresa Mas inclusive a do mundo em que vivem Os primeiros 10% não precisam fazer nada Porque mesmo quando fazem seu trabalho nunca é relevante Os 60% precisam entender sua função e desempenhá-la com regularidade Os 20% que fazem mais do que seria sua obrigação Precisam mostrar que são capazes de combinar dedicação e interesse num grau muito intenso Os 10% finais são incapazes de qualquer gesto, qualquer ideia ou qualquer decisão Que não seja movida por muita paixão, energia, inteligência e imaginação E, portanto, que não seja sempre inovadora e brilhante Eu mesmo pude comprovar como essa proporção de pessoal realmente não precisa obedecer a qualquer grau hierárquico Já tive uma estagiária muito jovem que, em 2 anos, se tornou diretora de atendimento de um grupo de contas E acabou ganhando, com 22 anos de idade, um salário maior que o do diretor da área Tratava-se de uma pessoa brilhante, cujo único problema era justamente Ter muita consciência da intensidade do seu brilho E isso não facilitava muito suas relações com outros profissionais Seu sucesso já gerava uma certa resistência E ela nunca cogitou em tentar atenuar essa resistência com um mínimo de humildade Esse é o único motivo pelo qual ela não está conosco até hoje Esses são os 10% em que provavelmente se encontrava o pesquisador da Pfizer Que acabou descobrindo a fórmula do Viagra, repensando os usos do Sildenafil Ou o rapaz da expedição que criou um sistema em que nenhuma entrega de lote algum era desviada Atrasava ou se perdia Ou o funcionário do departamento de contabilidade Que desconfiou que talvez o serviço de transporte estivesse gastando mais por quilômetro rodado Que deveria E passou a imaginar também um novo sistema de distribuição de rotas e otimização da rede E é justamente o salário desses 30% do topo da pirâmide Formado pelos 20% que superam as expectativas juntamente com os 10% fora de série Que precisa ser calculado a partir de um sistema de remuneração variável Por isso, antes de estabelecer esse cálculo Todo empresário deve antes de tudo identificar com o máximo de precisão possível Quais são as pessoas que compõem esses 30% A importância das consultorias Todo o nosso plano de remuneração variável foi feito de encomenda para a nossa agência Eu passei para a empresa de consultoria Que estava nos assessorando todos os dados que julgava relevantes sobre a agência Dados sobre até que ponto eu estaria disposto a ceder Quais seriam minhas intenções Ou qual o objetivo corporativo que estava buscando E isso era fundamental porque embora os consultores que tinha contratado Já tivessem desenvolvido planos semelhantes para bancos e outros grandes grupos Cada caso é um caso A própria Isabel Arias, por exemplo Que fez parte da nossa equipe como diretora de RH por mais de 10 anos E que viria a se tornar uma de minhas conselheiras em O Aprendiz Trabalhava numa empresa de consultoria que eu tinha contratado para organizar nosso pessoal Ela acabou se apaixonando pela agência A agência se apaixonou por ela e com o consentimento da empresa para a qual ela trabalhava Nós a contratamos A Isabel é um exemplo do quanto eu sempre valorizei o serviço de consultorias O Madir foi outro consultor que me ajudou muito a constituir a empresa A avaliar a negociação com a Batisvoro ou Dividi E a criar parâmetros de negócios com multinacionais Se estou vendendo uma parte do patrimônio Eu não posso me basear só na minha experiência É na minha intuição Por mais confiáveis que me pareçam Preciso saber avaliar se eu estou ou não exagerando na negociação Se estou ou não fazendo um bom negócio Desde que as decisões finais sejam sempre de quem os contrata e não deles Consultores representam um dos melhores investimentos que qualquer empresário pode fazer O ideal é usar toda a experiência que as melhores assessorias podem oferecer E construir um raciocínio corporativo a partir dos melhores exemplos que já foram implantados É muito mais seguro estabelecer um plano de participação de funcionários Um processo de auditoria ou algum mecanismo de administração Tendo por base uma referência que já foi analisada, testada e posta em prática Do que se aventurar em experiências arriscadas com algum modelo novo Para qualquer decisão estrutural É essencial ter um parceiro que possa contribuir com dados importantes E com muito conhecimento do processo Assim como é essencial que fique muito claro o tempo todo de quem é a decisão final Toda consultoria é uma base, não um conjunto de fórmulas Que deve ser implantado cegamente em qualquer negócio Nenhum desafio pode ser enfrentado sem alguma preparação Em dois momentos muito específicos de minha vida profissional Eu vendi parte das minhas empresas a sócios internacionais Quando tinha 30 anos, eu e o Eduardo vendemos parte da Fischer Justos para a Yang e Rubicon Com 42 anos vendi a totalidade de minhas ações para o Eduardo Fischer Com 43 anos, vendi parte da Nevecon para a Batis Vorudivide Na primeira vez, eu estava envolvido com um negócio há apenas 4 anos No caso da Batis, há 17 Uma diferença de 13 anos separava cada operação Mesmo assim, fiz questão de contratar uma empresa de consultoria para fechar o segundo negócio Os momentos eram completamente diferentes Desde o ambiente socioeconômico até meu próprio momento pessoal E, nesses 13 anos, eu tinha acumulado muita experiência Mas sabia que não podia me sentir o dono da verdade Sabia que ninguém pode se sentir o dono da verdade É um mau negócio Por isso, sempre pautei minhas decisões em parte por tudo o que sabia no momento E em parte por tudo o que não sabia Em momentos assim, preciso confiar em quem tenha know-how e não esteja diretamente envolvido no negócio São pessoas que, independentemente do negócio ser ou não fechado Só estão interessadas em contribuir para a análise de cada caso Apesar de muitos estranharem os motivos que me levavam à contratação Foi isso que sempre me fez decidir pela boa oportunidade de contratar os serviços de uma consultoria Por mais que tivesse mais experiência Da segunda vez, minha responsabilidade também era infinitamente maior E, ao contrário da primeira venda Quando eu era um jovem de 30 anos Iniciando a carreira e podia me dar ao luxo de não acertar em tudo E ajustar o que precisasse mais tarde Dessa vez eu tinha muito mais a ganhar E, consequentemente, tinha também muito mais a perder Por isso, recorrer aos serviços de uma consultoria em que se confia é sempre bom Tecnicamente, as chances de qualquer erro acabam diminuindo E, pessoalmente, é sempre bom reafirmar Mesmo que seja para si próprio Que a verdade não tem dono Nem preço O profissional certo no lugar certo Outro problema que precisa ser enfrentado com muita clareza É o da adequação do profissional ao seu cargo Muitas vezes se tem a sensação de que alguém está pronto para exercer um cargo acima E a pessoa está longe disso O que acontece é simples Ao invés de promover um profissional que parece muito capaz A empresa acaba com a pessoa errada no cargo errado É comum ver redatores ou diretores de arte maravilhosos E que fazem seu trabalho de forma extremamente competente Se tornarem péssimos diretores de criação Porque são simplesmente incapazes de qualquer atitude de liderança O resultado é que a agência perde um redator genial E ganha um diretor de criação medíocre É como naquele exemplo didático do cão de caça Alguns cães de caça são excelentes Mas não podem guardar o canil Se ficarem guardando o canil Vão só acabar latindo ou mordendo quem não deve E todo cão de caça não pode se limitar a saber caçar Precisa também ter consciência De que sua maior qualidade é realmente a caça Não a liderança, a vigilância ou o controle Eu, por exemplo, graças ao meu estilo Nunca consegui aceitar muito bem qualquer tipo de liderança Minha personalidade é forte demais Para que eu funcione bem sendo comandado E não se trata de ser melhor ou pior em nada É uma questão exclusivamente de temperamento Eu sei que meu maior talento é tomar decisões E o que eu mais busco é conseguir tomar o maior número de decisões corretas no momento certo E com firmeza Firmeza é essencial porque o grande administrador não pode se dar ao luxo de hesitar Em certas posições, qualquer expressão de hesitação pode fazer com que a empresa perca negócios Perca o pulso, perca a força Já tive de trabalhar em contato direto com um profissional Por exemplo, que era impossível Eu perguntava O que você acha? Ele me dizia Veja bem, eu perguntava Você gosta? Ele me respondia Gosto, mas Eu perguntava Então vamos aprovar tudo Ele me dizia Ah, não sei bem Dá vontade de chacoalhar alguém assim? Meu primeiro impulso era dizer Você gosta e não sabe? Quer que eu decida? A resposta era sempre a mesma Não, não Só acho que a gente podia avaliar melhor É claro que a gente sempre pode avaliar melhor É dever de qualquer empresário avaliar tudo Sempre, da forma mais abrangente e completa possível Só que, cedo ou tarde, surge sempre um pequeno detalhe Alguém tem de decidir Sempre se pode avaliar e reavaliar o que for o tempo todo Mas alguém em algum momento tem de tomar alguma decisão A diferença entre a hesitação e a decisão Como na forma das respostas desse meu parceiro É a diferença entre quem se exprime por reticências E quem se exprime por um ponto final O estilo de todo empresário decidido é sempre determinado por seus pontos finais Métodos de administração Durante muito tempo, em muitas agências A administração costumava ser determinada por uma espécie de política do terror Tudo parecia baseado numa disputa um pouco doentia Por uma espécie de autoridade baseada num exercício quase mórbido de sacrifício Muita gente adorava se vangloriar de que chegava às 5 da manhã na agência Antes de todo mundo Eu ficava só imaginando o que aconteceria com uma agência Em que todo mundo chegasse às 5 da manhã Existia até o folclore sobre certos diretores de criação E mesmo um presidente de agência Que chegavam mais cedo Abriam os computadores de seus redatores E completavam anúncios Incluíam mais títulos para páginas duplas E criavam mais comerciais Nunca achei essa intromissão um método particularmente motivador Para mim, tudo isso parecia só uma forma muito pouco produtiva de terrorismo Esse mesmo profissional que presidia uma agência importante É o que contam adorava repetir Se você não veio aqui dar o seu sangue Não nasceu para trabalhar na minha agência Era o mesmo que ameaçar todo funcionário de demissão Se ele não tivesse a admirável disposição De abrir mão completamente De qualquer interesse pessoal Ou vida própria fora da agência É uma condição que pode até soar muito bem em certos momentos Como um grande exemplo de dedicação e empenho Eu só tenho minhas dúvidas sobre como isso se reflete No dia a dia No ânimo de cada profissional Sempre pensei o contrário Sempre acreditei que cada funcionário meu deveria Sim, ter sua vida Deveria, sim Continuar com seus interesses e seus planos pessoais Porque se a vida de cada um se limitasse à agência Nenhum deles poderia dar o máximo de si para cada cliente E em cada campanha É fundamental que cada profissional mantenha um espaço íntimo Limitar a vida pessoal de todos aos limites de seu trabalho Para mim, nunca foi um exemplo de empenho Mas de desequilíbrio Como se pôde exigir criatividade de alguém esgotado Alguém sem tempo de ir a algum cinema Ou passar um fim de semana com sua família É muito difícil que eu encontre alguém mais exigente Com os outros ou comigo que eu mesmo Mas existem momentos em que o rigor de certas exigências Deixa de ser uma postura profissional ou eficiente E se transforma só em teatro E quem está muito preocupado em fazer pose Não pode produzir bem Vida pessoal e vida profissional Saber como equilibrar os limites entre a vida pessoal E a dedicação ao trabalho é uma questão delicada Por mais que se permitam E até que se estimulem Hábitos que tornem a vida pessoal de cada um repleta e intensa É preciso levar em conta que uma agência não é um clube de campo É preciso ter disciplina, horário, método O problema que se coloca, então, é básico Como combinar o máximo de produtividade e seriedade Com uma dose equilibrada de flexibilidade O que nós fizemos foi criar um projeto de RH como eu Pelo menos, nunca conheci outro igual Há alguns anos, por exemplo, na Bates Tínhamos o Queso Alvear às Sextas-feiras O Bates Kids, uma festa no fim do ano Feita exclusivamente para os filhos dos funcionários Ou mesmo nossos happy hours Eventos que em geral são organizados pelos próprios funcionários Tínhamos também os aniversários Em vez de comemorar todo dia o aniversário de alguém da empresa Uma vez por mês comemoramos o aniversário de todo mundo E nossas festas de fim de ano até hoje Continuam merecidamente concorridas Porque são sempre muito criativas Já comemoramos dentro de um trem Já fechamos hotéis Já viajamos no fim de semana Muitas agências têm eventos parecidos Mas nunca conheci alguma que tivesse Por exemplo, essa preocupação de trazer uma vez por ano Os filhos de sua equipe para uma festa dentro da agência São preocupações com a saúde moral de seu pessoal Que ultrapassa um pouco o padrão médio Agora, trazemos também as mães dos funcionários Para homenageá-las no Dia das Mães Além disso, também servimos frutas a todos eles diariamente São pequenos, porém importantes Gestos de atenção com as pessoas Com o tempo, eu passei também a entender Que no negócio como o nosso Eu estaria sendo ingênuo se só cobrasse horário Se alguém tiver uma empreiteira E o engenheiro resolver chegar a hora que quiser A empresa vai falir em dois meses Mas especialmente em empresas ligadas à comunicação O que mais precisa ser cobrado são resultados Existe, é claro, um padrão mínimo de responsabilidade Que quem trabalha comigo precisa ter E que representa simplesmente a consciência profissional E quem sabe que certos limites são bem mais que um simples protocolo Muitas vezes eu me aflige quando telefonava para a agência às nove e meia da manhã E ninguém ainda tinha chegado O que é preciso entender é que muitas vezes as pessoas Ficam até de madrugada para concluírem alguma campanha Ou algum trabalho urgente E como ninguém reclama de ficar até muito tarde Muitas vezes, até muito cedo Não faz sentido reclamar que eventualmente Alguém não tenha chegado na hora A partir de um nível gerencial As pessoas precisam saber Como administrar sua própria consciência Em relação aos seus funcionários E ao seu próprio rendimento como profissional É claro que qualquer pessoa Em qualquer nível Sempre precisa ter essa consciência Mas as pessoas que ainda não atingiram o patamar de gerência Sempre tem alguém que as controla Por isso, é o pessoal com o cargo decisório Que precisa estar absolutamente sintonizado Com o ritmo da empresa e o meu Se alguém decide tirar uma semana para descansar Ele sabe o que está fazendo E se decide chegar ao meio-dia, também O importante é que entreguem o trabalho no prazo certo E que seja um trabalho de qualidade Eu tenho de me concentrar muito E cuidar da administração do negócio e dos clientes A administração particular do tempo de cada um Eu prefiro deixar para cada um O pessoal da criação, por exemplo Não é pago para ter suas melhores ideias das 9 às 19 horas Eles são pagos para terem grandes ideias até o momento da apresentação para o cliente Muitas vezes alguém tem uma grande ideia de madrugada Ou antes de chegar à agência Ou durante algum almoço solitário Por outro lado, não existe nada melhor que o profissional que consegue separar com muita clareza Sua vida no trabalho de sua vida particular Nenhuma relação familiar ou particular pode sobreviver a alguém que carrega por toda parte consigo mesmo Seus problemas ou suas preocupações no trabalho E vice-versa Ninguém pode render muito profissionalmente Se carregar para a empresa suas brigas conjugais Suas preocupações pessoais ou suas ansiedades Seja pelo motivo que for Mas, num negócio como o nosso É praticamente impossível evitar continuar pensando Mesmo que inconscientemente Em certos desafios Especialmente os de criação Eu sempre me lembro da história do grande físico Henry Poincaré Que, no início do século passado Resolveu um dos maiores problemas da física do seu tempo Da forma mais inesperada possível Enquanto subia os degraus de um ônibus E sua explicação para ter resolvido tudo no degrau Se relacionava ao fato de que Para ele, o subconsciente não parava de pensar e repensar o tempo todo o mesmo problema Desse modo, não havia nada que o fizesse estranhar Que sua solução surgisse, clara e completa Num instante tão prosaico e casual Se formos comparar seu método De criar soluções para a física Com o trabalho de qualquer criador Em publicidade Ocorre mais ou menos o mesmo Certos pedidos logo se tornam Um desafio tão grande Que sua solução se transforma Numa obsessão É assim que todo momento Mesmo os de lazer Acaba sendo dedicado à sua solução E esses momentos têm de ser contados Como horário de trabalho Como então eu podia insistir em horários fixos Se a maioria das pessoas que trabalha em agência Não possui horário nenhum? A base da eficiência de todo esse processo Se resume a um talento simples O de saber delegar Delegar bem não é só decidir direito Sobre como distribuir funções É saber identificar de que forma os profissionais Contratados encaram o peso De suas responsabilidades E a felicidade do funcionário Muitas vezes depende muito Dessa forma de delegar Por isso, é importantíssimo Saber para quem se delega E o que se pede Antes de delegar Assim, é preciso aprender A confiar nas pessoas E aprender a saber para quem pedir o que Delegar não significa entregar a empresa Ambiente de trabalho Como a equipe de qualquer agência de publicidade Passa muito mais tempo na agência Que em suas casas ou com suas famílias O ambiente precisa ser Se não feliz Ao menos saudável Precisa ser um lugar no qual as pessoas Sintam alguma satisfação Quando estão entrando para trabalhar Justamente por isso Eu também sempre fiz questão De que nosso ambiente de trabalho Fosse elegante, moderno, prático Quem economiza em tecnologia Por exemplo Parece não perceber Que uma rede de computadores atualizada E com software de ponta Pode oferecer uma fonte de recursos Mais sofisticada para o criador E uma velocidade de resolução Muito mais ágil para quem trabalha Tudo numa empresa No fundo Deve estar direcionado Para que o ambiente de trabalho Seja o mais agradável possível Isso pelo mais técnico e humano dos motivos Quem trabalha feliz produz melhor Nossa matéria-prima é ideia As ideias que levamos para o cliente As ideias com as quais Projetamos nosso planejamento As ideias que podem fazer Cada produto vender mais Assim, é minha obrigação Como presidente e administrador Oferecer uma boa estrutura Para se trabalhar E criar o melhor ambiente que puder Para inclusive reter o maior tempo possível Conosco os nossos profissionais Como o nosso mercado Não é exatamente dos mais leais Perder gente de talento É sempre um risco que se corre Um ambiente feliz Diminui um pouco esse risco Outro ponto também Que sempre diferenciava Minha agência em termos De relacionamento com o pessoal Era nosso sistema De entrevistas de desligamento Todas as empresas Fazem entrevistas de admissão Para conhecerem quem estão contratando Nós fazemos também as de desligamento Para entender por que certas pessoas Estão preferido ir trabalhar Em outro emprego Queremos saber como foi a experiência De trabalhar conosco O que definiu sua decisão De nos deixar e onde ramos Não é uma exclusividade nossa Muitas grandes empresas Também fazem esse tipo de entrevistas Mas pouquíssimas agências Que eu conheço Têm a mesma preocupação Eu sempre fiz questão De tratar muito bem Quem contribuiu com o nosso negócio E provavelmente em nenhum momento As pessoas merecem ser tratadas Com mais cuidado Que na hora em que estão nos deixando Por isso Eu acabo ouvindo com frequência Profissionais comentando Vou te contar Já trabalhei num monte de agência E nunca vi todo esse esquema Nunca vi uma empresa Tão preocupada com os funcionários Mas essa preocupação Sempre foi Justamente Parte daquele meu sonho De um dia Conseguir montar Minha agência ideal E como uma empresa Pode pretender ser a empresa ideal Sem estar o tempo todo Muito atenta Às pessoas que formam sua equipe E é evidente que uma parte fundamental Dessa agência ideal Só pode ser o sorriso De seus funcionários Zero grande fringe benefit De quem trabalha numa empresa Qualquer é a felicidade Quando iniciei a BATES em 2000 Minha base operacional Era muito promissora Porque os dois sócios da agência Que havia comprado Eram muito queridos de todo mundo Mas o problema que se coloca imediatamente é Como manter esse clima Numa agência com 35 ou 40 funcionários Essa relação se estabelece De uma forma muito diferente De quando a agência Possui 200 profissionais contratados Com um quadro muito maior de clientes E uma pressão sobre todos Por isso Igualmente maior Quando se pensa nos pontos Que diferenciam agências grandes E agências pequenas É importante enfatizar Que toda grande empresa Tende enfrentar problemas Que são comparáveis ao seu tamanho Não é preciso só saber trabalhar Numa empresa É fundamental também saber crescer No negócio pequeno Por isso É importante criar o espaço Para as pessoas crescerem Espaço que geralmente é criado Quando alguém é promovido Ou deixa a empresa Desse modo O diretor se torna vice-presidente O gerente se torna diretor E quem era funcionário Se torna gerente Mas existe uma forma Mais criativa De acomodar crescimento E manutenção de pessoal Digamos que eu esteja Precisando de uma nova assistente Porque eu iria necessariamente Contratar alguém Se posso treinar a telefonista Por exemplo Que já está conosco há algum tempo E, além de conhecer o ambiente de trabalho Tem mostrado competência e dedicação Da mesma forma Se alguém em quem acredito É supervisor de atendimento E tem todas as qualidades Para assumir uma função de gerência Porque eu iria contratar alguém de fora Abrir possibilidades dentro do negócio Para quem já está contratado É muito importante Não existe quem não queira Crescer profissionalmente Mas crescimento também precisa Ser tratado com algum cuidado Outro fenômeno Que já vi acontecer algumas vezes Como com o pessoal do garantia Foi a empresa exigir um comportamento Excessivamente espartano De seus funcionários Com esse gente Que ganhava milhões de dólares por ano Andava no carro Ou sem ar-condicionado Existem empresas Que valorizam esse tipo de comportamento Para avaliar a capacidade De cada profissional Para continuar convivendo Dentro de um ambiente de trabalho Diferenciado Não é um método Que me apaixone Hoje, na Yang e Rubicon Quase nenhuma sala É fechada E as pessoas me veem o tempo todo Desse modo Eu acabo fazendo parte do ambiente de todos E quem passa pela minha sala Sabe que eu estou lá O que exatamente estou fazendo As pessoas não sabem Mas todos se sentem mais seguros No nosso ambiente de trabalho Dois perfis são clássicos Em geral os profissionais Se dividem entre os que têm família E costumam por isso ser bem mais responsáveis E levar uma vida muito mais estável E os que moram sozinhos Possuem um temperamento às vezes difícil Mas no trabalho tendem a se destacar Por insigentes geniais São pessoas que Embora costumem ter hábitos menos regulares Têm também uma disponibilidade de tempo muito maior Apesar disso Costumo preferir os de perfil mais equilibrado Que o do gênio que adora parecer temperamental E que sempre está na iminência de ter um rompante Qualquer é De repente decidir que ele absolutamente precisa Passar seis meses pensando sobre a vida na Tailândia Em Bali, na Índia ou caminhando até Santiago de Compostela O essencial é gostar do que se faz Por melhor que seja a oportunidade que você tiver Se você não gosta do que faz Não faça Por mais que eu tenha tido grandes decepções profissionais Todas foram sempre com pessoas Não com um negócio Foram com sócios, funcionários, diretores, clientes Nunca com trabalho Foi isso que me impediu de me sentir em qualquer momento desmotivado Minha paixão pelo negócio da comunicação Sempre se manteve inabalável Gostar do que se faz é importante exatamente por isso Em qualquer dificuldade que se enfrente A dificuldade acaba sendo sempre menor que a paixão pelo trabalho Um dos fatores que me mantém tão apaixonado pelo que faço É que nunca um dia é igual a qualquer outro Eu nunca completo uma agenda exatamente como estava programado Alguém como eu sempre precisa viver a sua vida E a de 22 clientes De um número enorme de funcionários E de várias empresas ao mesmo tempo É uma dinâmica que torna impossível qualquer momento de tédio Além disso, na minha posição Bem mais que numa indústria ou num banco A sensibilidade das pessoas em relação ao meu estado de espírito é bem maior Sendo presidente do maior grupo de publicidade do Brasil Hoje, e liderando mais de 700 funcionários É inevitável que a percepção de meus funcionários em relação a como estou me sentindo nesse ou naquele dia Seja bem mais precisa que a percepção, por exemplo, dos funcionários da Microsoft em relação a alguém como o Bill Gates Inclusive porque muita gente que trabalha na Microsoft pode passar 30 anos sem nunca ter visto o Bill Gates pessoalmente Hoje, na Yang e Rubicon Todo mundo me vê, todo mundo precisa me ver, eu preciso ver todo mundo É uma relação muito mais constante e direta Minha presença é uma referência fundamental, mas não pode ser a única No passado, as agências passaram muito tempo concentradas no valor individual E o que faz uma agência produzir e crescer não é nunca só um indivíduo É a motivação dos profissionais A empresa não pode começar a espirrar se eu estiver gripado A coragem de mudar Às vezes, quem sabe parar, mudar, desistir, repensar e adotar um novo ponto de vista Tem tanto talento, e tanto valor quanto quem é um grande realizador Muita gente não tem coragem de abandonar seu emprego e partir para outro negócio E fica infeliz onde está pelo resto de sua vida É o caso da pessoa que acaba passando 20 anos na mesma empresa fazendo o que não gosta Quando podia ter tido muito mais sucesso em qualquer outro negócio Todo grande empresário precisa ser um grande realizador Mas, para realizar bem, precisa gostar do que faz E não é sempre que se pode acertar a profissão ideal Um amigo meu, casado, costumava comentar que me admirava muito Enquanto eu continuo infeliz no meu casamento de 25 anos Ele dizia, você já casou 4 vezes, está sempre renovando, sempre feliz Minha resposta era sempre a mesma É porque você não gosta de casamento, eu gosto Você só faz mais vezes aquilo que gosta No mundo dos negócios é igual Geralmente as pessoas ficam com medo ou acomodadas Ou receosas em ter de dar tanta satisfação Para conseguirem tomar uma decisão simples Para desistir de um casamento Você tem de dar satisfação à família, à sociedade, à igreja, aos filhos Para desistir de uma carreira Para desistir de uma carreira, você tem de dar satisfação aos colegas, aos amigos, aos chefes, às pessoas que estavam acostumadas à sua imagem ligada a determinada empresa e eventualmente até acridores Mas quando se trata da sua felicidade pessoal, a única pessoa a quem você deve qualquer satisfação é você mesmo E a felicidade pessoal de toda pessoa passa pelo trabalho Eu sempre valorizei muito a estabilidade Quem diz eu sou isso, ex aquilo, ex aquilo outro, nunca vai ser ninguém Mas não pode existir estabilidade sem alguma alegria ou pelo que se está fazendo ou pelo ambiente no qual se está trabalhando É muito comum ver publicitário reclamando da sua profissão Ou porque o cliente não entende suas ideias Ou o atendimento pede tudo em cima da hora Ou a campanha não saiu como era ideal Tudo é motivo de problema, de queixa, de insatisfação Toda pessoa tem o sagrado direito de não gostar do que faz Só não tem o direito de continuar a fazer o que não gosta Minha disposição de enfrentar um negócio novo E me dedicar inteiramente para ver até onde esse novo negócio poderia crescer Provavelmente seja fruto dessa minha convicção De que não existe trabalho bem feito sem paixão Quando sentir que não contribuo mais Que não sou mais útil a qualquer negócio Tenho certeza de que vou ter de novo a coragem de reconhecer minha disponibilidade E ir embora Todo empresário precisa ter a visão e a lucidez de saber Se enxergar em seu mercado E a coragem de abandonar tudo Quando for preciso Uma das lições mais difíceis e mais necessárias Que se tem de aprender é Como se tornar gradualmente desnecessário Quando escolhi o Silvio Matos como meu sócio Nayang Rubicão Estava decidido a fazer dele o maior empresário da publicidade brasileira Era essa experiência que me interessava passar para o Silvio Como sempre, foi uma escolha mútua Eu escolhi o Silvio para essa posição invejável e ele também Com todas as propostas que tinha, escolheu o nosso grupo Todo empresário, e, no nosso negócio, todo criador Está sempre cercado de opções e alternativas Existe um mundo de oportunidades que se abrem, dia a dia, para todo bom profissional Mas um bom profissional é melhor ainda quando sabe fazer a escolha certa Assim, o mundo dos negócios é feito de dois tipos de decisões Há de saber em que momento se deve aceitar alguma proposta E em que momento se deve desistir Quando decidi me separar do Eduardo Fischer na Fischer Justos e recomeçar tudo outra vez Em 1998, o que me impulsionava era basicamente o fato de que eu ganhava o dinheiro Mas não era feliz Estava em uma sociedade com alguém que pensava de uma forma muito diferente da minha E que conduzia os negócios de um modo que nunca foi o meu Certo ou errado, sua forma de tomar decisões, de pensar e de administrar tinha um estilo Um estilo muito diferente do meu Por isso resolvi agir E lembro até hoje da última frase do Eduardo Fischer Depois de meses de negociações terríveis e desgastantes Agora que vamos competir no mercado, eu vou te destruir Ele disse O tempo se incumbiu de dar a resposta Como na vida pessoal, a decisão de continuar ou não um casamento Uma relação ou uma amizade é sempre muito complexa Na vida profissional a decisão de aceitar ou não uma proposta Comprar ou não mais mercado Associar-se ou não a algum grupo e terminar ou não uma sociedade Também deve ser decisiva O bom empresário é aquele que usa sempre toda a sua experiência Para aprender a decidir cada vez com mais rapidez E cada vez melhor Quando comecei na Nervacom, minha primeira medida foi fazer um grande workshop com todas as pessoas que trabalhavam conosco para definir qual o objetivo de todos, não só o meu Eu fazia questão de ouvir as pessoas, conhecer suas aspirações, descobrir o que queriam Para que, em seguida, com uma assessoria de fora Nós passássemos a colocar em prática o que era o ideal de todos E para que esse ideal se tornasse realidade da melhor forma possível O resultado desse workshop foi que as duas maiores ambições de todo mundo eram, pela ordem, ser feliz e ganhar dinheiro Uma fórmula que só os mais inocentes podem considerar como uma redundância Sempre repetir que o dinheiro não traz felicidade Mas certamente felicidade ajuda a trazer dinheiro O importante é realmente atentar para o fato de que o dinheiro era sempre mencionado após o desejo de felicidade Todo mundo sabe como o dinheiro pode ajudar a conquistar a felicidade para certas pessoas Mas o curioso é que, no interior do negócio, a felicidade era sempre mencionada antes Como o sonho de felicidade pessoal era anterior até o da estabilidade financeira Eu mesmo comecei contando a todos qual era o meu ideal de uma agência saudável, feliz e na qual trabalhar pudesse ser uma alegria Desde cedo, eu sabia que não tinha vindo ao mundo a passeio E estabeleci o meu plano de carreira, e minhas metas profissionais Tendo em mente que o que mais queria era fazer alguma diferença em tudo a que me dedicasse E, para isso, a paixão pelo trabalho, especialmente a paixão pelo trabalho bem feito, sempre foi essencial Mesmo no trabalho, as pessoas deviam buscar o que dá mais prazer Sempre A importância da informação Ainda na mesma busca de tornar a agência Que estivesse presidindo um local de trabalho o mais saudável possível Nós começamos também a promover encontros periódicos com os funcionários em que todos assistiam Por exemplo, a tudo o que estava sendo produzido, e ficavam a par de tudo o que estava sendo feito Sempre considerei que não existe nada pior que alguém comentar E ele ainda não soubesse que a campanha era da sua agência O que acontecia com mais frequência que se imagina É como no caso de alguma grande banda, que, quando resolve apresentar qualquer música A nova no show, todos de sua equipe, evidentemente, já a conhecem, do iluminador e o cenógrafo ao produtor e o empresário Essa atualização constante de todos os setores da agência com tudo o que está sendo feito O projeto por todos cria um vínculo quase que direto de cada um com a empresa É um vínculo muito saudável Uma sensação de que todos realmente fazem parte de um projeto que é ao mesmo tempo maior que cada um Mas que depende de cada pessoa E não existe nada melhor para qualquer profissional que se sentir necessário Nesse momento, até uma secretária percebe que a campanha só ficou pronta E só pode ser veiculada e elogiada e ter sucesso Porque ela marcou determinada reunião e, assim, sucessivamente Todos acabam interligados e integrados no processo no qual o produto da agência é realmente compartilhado Por isso, a principal engrenagem de toda grande empresa é a informação Uma empresa precisa estar constantemente informada para se manter moderna e, internamente Precisa também informar a todos os seus funcionários sobre o que está fazendo para que possa se manter coesa É comum que a equipe de alguma agência seja convocada para ser informada de algo extraordinário Que está para acontecer, ou que já aconteceu e ainda não foi noticiado Mas isso não basta É preciso transformar esse hábito de participar a todos Algum acontecimento ou contratação importante num hábito corriqueiro, cotidiano E o motivo é o mais básico possível Não existe nada mais extraordinário e importante para uma agência que seu próprio trabalho E esse deveria ser comunicado com a mesma urgência e solenidade com que se anuncia qualquer premiação Da mesma forma, nenhuma empresa pode se dar ao luxo de concentrar as decisões na cúpula Sem que ninguém pelo menos entenda, ou saiba, o que está se passando Se algum dia alguém chamasse um profissional qualquer, de atendimento, planejamento ou criação E dissesse, olha aqui, neste ano nós não podemos nem pensar nem ser agressivos Vamos abrir mão de prospectar e buscar novas contas Seria preciso explicar também os motivos que levaram a empresa a adotar essa política no momento em questão É preciso apresentar os fatos concretos, as razões, a estratégia Muitas vezes eu sou acusado até de falar demais para alguns funcionários É uma acusação que não chega a me incomodar muito Até quando os aviões atacaram o Voro de Trade Center no 11 de setembro Eu convoquei uma reunião geral, por iniciativa do RH Para explicar minha visão sobre tudo aquilo e de que forma, a meu ver Todas as questões internacionais poderiam influenciar nossa vida empresarial em moldes até então inéditos Hoje em dia, fala-se muito em transparência Mas eu sempre acreditei que a verdadeira transparência não se limita à ética Ser transparente implica também partilhar informações, dividir valores, ouvir o outro lado Especialmente no mundo dos negócios É preciso ter em mente o tempo todo que a transparência é uma qualidade relacionada não só à idoneidade da postura de cada empresa Mas principalmente a sua capacidade de garantir o fluxo das informações E toda agência não cresce só porque aumenta sua carteira de clientes ou consegue bons resultados Cresce pela sinergia entre os profissionais envolvidos no futuro do negócio É importante perceber que esse envolvimento é uma forma de compromisso E que não existe nada melhor para qualquer negócio que o compromisso dos funcionários com os valores da empresa em que trabalham É a melhor forma de fazer com que os sonhos individuais de cada um coincidam com os sonhos de toda empresa Porque a melhor empresa é aquela que imagina um futuro exatamente do mesmo modo que seus funcionários Por isso, num negócio como o da publicidade, é preciso antes de tudo saber comunicar o que seus clientes querem Mas talvez seja ainda mais importante saber se comunicar com as pessoas com quem você trabalha Minha política de fortalecer e priorizar nosso departamento de RH de uma forma que é muito rara entre as agências É consequência dessa minha noção de que o vínculo entre os funcionários de qualquer empresa é fundamental É claro que o RH existe para cuidar do departamento de pessoal e de questões como o aumento de salário e de benefícios Mas, muito mais que isso, eu acredito que o RH ideal deve principalmente descobrir novas formas de estreitar a relação entre o funcionário e a empresa É possível que na Microsoft muita gente não tenha a mais remota ideia de quem é o Will Gates E que aqui mesmo, no Brasil, existam pessoas entre as 60 mil que trabalham no Bradesco que nunca tenham visto o Márcio Cipriano Num negócio como o nosso, é inconcebível que meus 600 funcionários não saibam quem eu sou, no que acredito e o que eu estou fazendo É bem provável que neste exato momento algum funcionário meu esteja negociando custos com algum fornecedor Outro esteja com algum cliente apresentando ideias Outro esteja comentando pelo telefone com um amigo alguma campanha nova Quanto mais informado cada profissional estiver Quanto mais orgulhoso puder estar do nosso negócio Que também é o seu negócio E quanto mais confiança tiver, enfim, em quem está dirigindo a empresa, melhor para a agência Afinal, uma agência não produz só muito mais quando está bem informada, produz também muito melhor Desse modo, a base da autoridade de qualquer presidente ou qualquer diretor no negócio Como o da comunicação é sua capacidade de se comunicar com todos Do office boy ao cliente Foi por isso também que durante um bom tempo nós adotamos um outro tipo de workshop Que era baseado na estrutura do programa Roda Viva, da TV Cultura Havia sempre uma alternância na qual eu e, posteriormente, vários outros diretores nos sentávamos no centro de um círculo E respondíamos a tudo o que tivesse relação com o trabalho Perguntas pessoais só eram respondidas se tivessem ligação direta com algum problema Ou alguma conquista da agência Como se a circunstância de caráter pessoal de que eu estivesse namorando uma pessoa famosa Pudesse beneficiar ou prejudicar a empresa Ou o fato de que seu eventualmente aparecesse demais em certos veículos de mídia fosse algo que poderia Afinal, realmente comprometer ou não o negócio Nessa roda viva que fazíamos, era permitido falar de tudo Salário, aumento, suspeitas, fofocas, dissídios, o que fosse Mas nem tudo era livre Eu logo percebi que, para tudo funcionar como devia, certas regras deveriam ser seguidas Primeira regra Como era um workshop em que não estava em julgamento à capacidade de ninguém Eu não permitia que fossem feitas brincadeiras pelo caráter supostamente mais ou menos inteligente de alguma pergunta A função de nossa conversa era fazer com que nos conhecêssemos mais e nos atualizássemos sempre Não era nunca estabelecer qualquer tipo de avaliação Segunda Nenhuma pergunta feita poderia ser usada contra ninguém Todo mundo tinha o direito de perguntar o que quisesse Terceira Quem fizesse alguma pergunta que eu não pudesse ou não soubesse responder receberia a resposta por e-mail Depois que eu tivesse me informado mais sobre o tema ou consultado quem fosse sobre a possibilidade de revelar certos dados Ninguém ficaria sem resposta E o e-mail poderia ser copiado para todo mundo Eram regras que, ao invés de estabelecer mais limites, só asseguravam mais a liberdade de cada um perguntar o que quisesse Era fundamental que, se estávamos dispostos a realizar um workshop como esse, tudo deveria ser aberto Uma empresa não sobrevive de segredos O formato era literalmente o do programa Eu me sentava numa poltrona giratória e era bombardeado durante mais ou menos 2 horas por 150 ou 200 pessoas Eu comentava informações e decisões como se estivesse conversando com algum sócio Só respeitando, é evidente, a privacidade de certos dados Nada mais verdadeiro que a convicção de que a vida é feita de 3 elementos básicos Oportunidade, talento e sorte Sem pelo menos um desses 3 elementos, ninguém consegue ter sucesso Se a pessoa não tiver talento, não vai conseguir aproveitar a oportunidade E se não tiver sorte, a oportunidade pode não chegar nunca Mas, seja no grau que for, para todo mundo em algum momento a oportunidade sempre chega Não consigo imaginar a vida de alguém que tenha passado inteiramente sem ter tido nenhum momento de oportunidade O que vejo, com muito mais frequência, são as pessoas que não conseguem ou não sabem ou até mesmo não querem aproveitar sua grande oportunidade, o momento certo Para mim, a dança da oportunidade e da sorte sempre teve contornos muito precisos Mas para aproveitar qualquer oportunidade, é preciso saber enxergá-la Nesse sentido, eu sempre recomendo a todo profissional que esteja antenado e ligado, como naquela expressão do BVD, a todos os detalhes que interessam Porque, muitas vezes, a grande diferença entre os profissionais está na capacidade de cada um perceber os pequenos detalhes Para descobrir a oportunidade certa, é preciso toda a informação possível Formas de sucessão Um ponto sempre discutido, e sempre delicado, é o da sucessão nas empresas Por mais que considere meu filho uma pessoa capaz e extremamente profissional Não desejo de forma alguma que ele tenha de enfrentar o peso e a carga de suceder seu pai no negócio que não foi feito por ele Nosso patrimônio é intelectual e não é um patrimônio mensurável como o de alguma indústria Nosso good view, por isso, são nossas contas e a nossa capacidade de criar ideias e fazer o negócio de nossos clientes crescer É um patrimônio que constitui uma herança difícil Por mais também que respeite as famílias que puderam contar com segundas e terceiras gerações de gente competentíssima Que não só assumiu o comando dos negócios, mas dobrou ou triplicou o faturamento da empresa que herdou O caso representado pelo provérbio pai rico, filho nobre, neto pobre é também infelizmente muito frequente É algo que eu não quero nem posso deixar que aconteça na minha vida empresarial Independentemente do quanto confie em meus filhos e nas suas capacidades O problema é que o negócio como o nosso possui muitas particularidades E sempre acreditei que envolver a família em empresas é algo delicado demais Como ficou provado no caso da sucessão de determinadas agências É claro que não posso penalizar ninguém por ser meu parente Mas por outro lado, a facilidade do parentesco cria por si só um grau de exigência Que se torna muito mais rigoroso que qualquer outro O critério para se escolher um novo sócio foi algo que eu também aprendi com os erros do mercado Eu sempre achei que o Roberto do Ailibe nunca deveria ter perdido a chance A chance de ter convidado o Washington Oliveto ou o Nisan Guanais para serem seus sócios na DPZ A maneira de formar, manter e descobrir o cargo certo de qualquer talento numa empresa É uma responsabilidade empresarial e social É uma responsabilidade minha, como presidente de um grupo Em relação a todos meus funcionários e em relação ao próprio futuro do negócio Porque, se o de meus projetos pessoais, que evidentemente posso acabar revendo É poder parar aos 55 anos, preciso construir uma grande empresa até chegar a essa idade E a questão da sucessão é parte fundamental nessa construção Um patrimônio no negócio de prestação de serviços, o único patrimônio que se tem é gente É possível alugar escritórios e começar uma empresa com um investimento pequeno Mas não se deve usar recursos de terceiros para financiar prestação de serviços É imperdoável, e suicida, ficar devendo a banco para pagar salário No caso de uma indústria, é possível até contrair dívida em banco para comprar uma máquina Que vá gerar faturamento No setor de serviços, é uma operação com risco alto demais para que possa ser sequer cogitada Três tipos de planos Se você vai viajar para qualquer lugar, o mínimo que tem de conhecer é o caminho mais curto Muita gente não sabe nem planejar um roteiro minimamente sensato de viagem Há algumas pessoas que podem se dar ao luxo de passar férias na Tailândia Por exemplo, durante muito tempo costumavam insistir em chegar a Bangkok por Nova York O que era um evidente contrassenso Quem vai até a cidade do Cabo e sobe até a Ásia pela África percebe que é muito mais perto E o trajeto se torna, assim, bem mais racional Saber fazer um plano de viagem, de vida ou de carreira é muito parecido Do mesmo modo que as pessoas muitas vezes não sabem viajar Repetindo roteiros conhecidos, mas sem sentido Muitas vezes elas também não sabem programar suas decisões Repetindo ideias consagradas que não passam de clichês Dois tipos de círculos Eu sempre afirmei que prefiro viver num círculo virtuoso que num círculo vicioso O círculo virtuoso é o que começa na certeza de alguém que sabe que presta um bom trabalho Em seguida que sabe também que precisa de bons profissionais a seu lado para continuar prestando um bom trabalho Que continua com a política de cobrar do cliente um valor compatível com a qualidade do trabalho que está sendo prestado O bom trabalho vai gerar vendas e faturamento para o meu cliente As vendas e o faturamento do meu cliente vão gerar investimento em publicidade O investimento em publicidade vai gerar receita para minha agência E eu vou poder contratar mais gente capacitada e ter mais estrutura para poder continuar o ciclo Sem profissionais competentes e sem estrutura, não posso fazer um bom trabalho O cliente não vende minha verba não vem Tentar conseguir milagre com um custo baixo e pessoas sem nível é a receita do círculo vicioso Administrando gente Administrar pessoas no negócio Como a publicidade não é fácil A maioria dos profissionais, sempre pressionados a apresentarem boas ideias o tempo todo Acaba desenvolvendo alguns mecanismos de defesa Seja em relação a suas próprias fragilidades Seja em relação a angústia do the blind Por isso, tive de desenvolver meu próprio know-how Para tentar manter os talentos que trabalham conosco E tentar extrair de cada um o melhor que podem oferecer Isso foi fruto de um amadurecimento e de uma atenção continua em suas reações Sua linguagem e suas formas de pensar São pessoas que pensam um pouco diferente da forma usual E que vivem uma realidade igualmente diferente da minha Por exemplo, que tende a ser mais cartesiana O ponto mais importante para qualquer empresário O que tiver de administrar pessoas tão diferenciadas Se resume a uma conquista básica Sua equipe precisa se sentir segura com você Para isso, certo ou errado Você precisa falar o que pensa O que acredita O que é uma atitude fundamental para relações de longo prazo No nosso ramo de negócios Isso é ainda mais importante que em qualquer outro Na medida em que trabalhamos com um tipo de gente especial Gente muito talentosa E que precisa saber se manter talentosa Mesmo enfrentando grandes pressões de desafios e prazos A personalidade, o perfil, o pulso, o push de toda a empresa São resultado da combinação entre o reflexo No pessoal, do comportamento de seus diretores Se você é capaz de passar alguma segurança Eles se sentem seguros Se você reconhece o talento de cada um Eles se sentem recompensados Eles se sentem motivados Se percebem que você está genuinamente motivado E, quando a empresa estiver passando por algum problema sério É para você que eles vão dirigir o olhar Mesmo que involuntariamente O diretor de uma empresa é, de certo modo O termômetro mais imediato de sua situação Se você se mostrar inseguro ou fraco Todas as pessoas contratadas vão ficar desesperadas Em muitos momentos, a administração de uma empresa Não é só um problema técnico ou pessoal É um desafio moral Com meu potencial de homem de negócios É bem provável que, se tivesse direcionado minha carreira para outro ramo Estivesse muito, muito rico Mas o verdadeiro sucesso não se mede só pela riqueza ou pelo dinheiro Zero verdadeiro sucesso é medido pela qualidade do trabalho Pela ética que deve marcar sua condução E pelo prestígio que pode conquistar entre seus pares Administrando projetos Eu estaria mentindo se afirmasse que minha empresa Sempre entregou exatamente tudo o que prometeu É normal, numa estratégia de marketing empresarial ou pessoal Que certas premissas acabem um pouco exageradas Mas o que eu sempre tentei fazer E me esforcei muito para isso Durante toda a minha vida profissional Foi aproximar ao máximo o que foi prometido do que foi entregue É claro que, como todo mundo Muitas vezes eu também tento fazer tudo parecer um pouco melhor do que realmente é Mas existem limites para essa espécie de técnica E os limites são os da honestidade e os da responsabilidade Na própria administração dos projetos É preciso muito bom senso Não só para saber conduzir a equipe No sentido que parece o mais eficiente em termos de comunicação Mas inclusive para avaliar o que é possível entregar E essa condução deve ser toda baseada nos melhores argumentos Que se conseguir encontrar Do contrário, é provável que as pessoas só se sintam obrigadas A cumprir o que foi pedido Porque quem pediu foi o chefe O que é o pior motivo do mundo Para qualquer pessoa se dedicar a qualquer projeto O cálculo do que é possível entregar com a estrutura que se tem no prazo que foi estipulado Também é fundamental Melhor completar dois projetos muito bem feitos que entregar seis incompletos Na vida empresarial, nem tudo sempre vai bem Muito pelo contrário, a maioria dos empresários, executivos ou profissionais liberais Passa grande parte de seu tempo justamente resolvendo problemas É um quadro que se repete em vários setores Se vou ao dentista, por exemplo O que vejo é um profissional que é pago para resolver problemas dos dentes e da boca de seus clientes E a diferença entre o bom e o mau dentista está na agilidade Na inteligência e na rapidez com que é capaz de resolver os problemas específicos de cada cliente Com o médico, a situação é a mesma Engenheiros e arquitetos têm de se concentrar muito até para fazer um projeto se tornar factível e realizado O negócio de comunicação não é diferente O publicitário é um profissional que se especializa em criar opções, apresentar planos, propor ideias e imaginar soluções Que possam alavancar o negócio de seus clientes Fazendo contas para manter qualquer estrutura empresarial saudável O melhor a fazer são contas de bar Isso porque a única certeza que se tem em qualquer empresa estruturada é a despesa A mais incerta é a receita Por isso, independente de qualquer eventualidade O único número com que se pode contar é o que define o valor da despesa Se tomar o valor geral, por 30 dias, da despesa de uma empresa e se dividir por 30 Já se tem o valor que a empresa custa para funcionar durante as 9 ou 10 horas que duram a jornada de trabalho A despesa variável ainda é controlável porque só vai incorrer quando se decidir que é necessária A despesa fixa é uma realidade que toda empresa deve manter com muita precisão sob controle Porque as únicas medidas plausíveis para saudar descontroles no custo fixo são sempre medidas terminais Outro problema a ser considerado é que o breque vem de uma agência Ou seja, o faturamento que deve ser gerado para empatar a receita e a despesa é muito alto Nosso grupo tem mais de 700 funcionários E 700 funcionários em publicidade equivalem talvez a 5 vezes esse mesmo número numa empresa qualquer Porque o salário médio de um publicitário é muito maior que o do operário numa indústria De um logista ou um bancário Se 700 pessoas acabam equivalendo Desse modo, a pelo menos 3 mil de alguma outra empresa É fácil ter uma noção de tudo o que representa a folha de pagamento de uma grande agência Além de tudo, por mais que a profissão de publicitário seja muito respeitada pelos anunciantes Eles ainda não têm a cultura de respeitar na medida correta tudo o que um publicitário pode aferir de resultados e faturamento Tudo isso talvez seja até resquício de certa resistência que a propaganda acabou herdando Pelo fato de que, no passado, as pessoas costumavam considerar todo publicitário um simples vendedor de espaços Alguém que não merecia o mesmo prestígio ou o mesmo reconhecimento de alguém que efetivamente produzia ou realizava algo tangível Hoje, por mais que a publicidade movimente bilhões de dólares de negócios dos clientes A discussão tem se concentrado mais sobre quanto se pode cortar da comissão da agência O que, se não for injusto, é, no mínimo, equivocado Quando comecei na publicidade, ainda existia a Lei 4.680 Que nos amparava e resguardava as negociações Depois da abertura de mercado e de todas as mudanças desses últimos anos Sobre as quais, aliás, não tenho nada contra Explodiu uma verdadeira guerra de negociação entre as agências e os clientes em relação às comissões Muitas agências, incapazes de valorizar seu trabalho ou agindo quase que por desespero Acabaram abrindo muitas concessões e baixando muito as taxas Tornando-se verdadeiras predadoras do mercado Não respeitando sempre Conselho Executivo das Normas Padrão Órgão criado para estabelecer referências de remuneração após a Lei 4.680 E fazendo com que o negócio já não continue tão saudável para agências mais bem estruturadas E para grandes profissionais A situação é parecida com a dos bancos que, após o final da era da inflação Tiveram de se adaptar a um novo modelo de rentabilidade e a um novo perfil de cobrança Prestando muito mais atenção que antes em seus custos e tornando sua estrutura de funcionamento E pessoal muito mais compacta e barata Mas para a publicidade a situação foi diferente O maior paradoxo de toda essa situação é que, embora as margens das agências tenham despencado brutalmente Seus profissionais não aceitaram diminuir seus salários Os grandes criadores, que são realmente os que mais pesam na folha das agências Continuam ganhando o mesmo salário de antigamente ou, muitas vezes, até mais O que faz com que as agências, sem conseguirem manter a mesma rentabilidade e a mesma margem Continuem com seu mesmo custo fixo Para dar uma ideia um pouco mais aproximada da situação É só pensar que o maior item de custo de uma agência é a mão de obra Ou seja, são os salários e seus encargos Encargos que representam, no Brasil, o absurdo de 60% a 70% do valor total de seus custos Não foi o bastante para que o mercado de alguma forma se sensibilizasse O que isso tudo provocou foi uma desunião ainda maior no mercado Que já tinha muita tendência para o isolamento e a cisão Alimentados por uma dose desproporcional de vaidade, ciúme, deslealdade e fofoca Esse é um dos aspectos mais difíceis na carreira da publicidade E que qualquer pessoa que se decidir pela propaganda precisa estar pessoalmente preparada para enfrentar Toda a discussão sobre o SEMP é resultado de uma tentativa de redesenhar um ambiente de trabalho um pouco mais equilibrado E que pelo menos lembre o do período da Lei 4.680 Outra dificuldade para a qual as pessoas também precisam estar preparadas É a atual dificuldade de se repor clientes Quando se atinge o patamar de uma empresa do tamanho da nossa São poucos os clientes que estão disponíveis ou procurando alguma agência No caso de que por qualquer eventualidade nós possamos perder alguma das nossas contas Existe um padrão contratual de mercado que estipula 60 dias de aviso prévio para qualquer desligamento Mas para repor a perda da receita é preciso no mínimo, e no melhor dos casos, de seis meses a um ano E é uma reposição que depende diretamente da oportunidade de algum negócio Uma qualidade fundamental A franqueza Jack Welch sempre defendeu quanto ser franco é importante Na minha vida pessoal e profissional Minha franqueza pode ter me custado um pouco Mas nunca consegui me relacionar Fosse com quem fosse Sem que dissesse exatamente o que estava pensando e sentindo na hora Um caso, nesse sentido, se tornou exemplar Certa vez, fui apresentar com minha equipe de criação Uma campanha para a Bramax deveria incluir, entre várias outras peças, um comercial para a TV Como não tinha tido tempo de acompanhar tudo o que a criação tinha preparado Fui direto para a reunião e passei a acompanhar a apresentação praticamente junto com o cliente A equipe apresentou a campanha impressa e todo o material que havia sido pedido Deixando mídia eletrônica para o fim E, finalmente, eles projetaram o comercial que tinha criado e produzido O filme era grotesco Mostrava uma série de cenas de pessoas que dançavam E que culminava na imagem do Cristo Redentor muito animado, dançando também Quando vi o comercial, fiquei estarecido Após sua exibição, houve uma pausa curta O cliente virou-se para mim Roberto, o que você achou do comercial? Ele perguntou Eu podia perfeitamente ter contemporizado Eu podia ter respondido com alguma evasiva Eu podia ter tentado ser um pouco político Minha reação foi ligeiramente mais enfática A pior coisa que minha agência já criou Eu respondi Senti do outro lado da mesa o olhar do meu sócio me fuzilando Outras pessoas da minha equipe se entreolhavam ou tentavam adivinhar que uma reunião podia tomar Examinando o rosto dos clientes Finalmente, um dos diretores do cliente se pronunciou Roberto, você acaba de salvar a conta para sua agência e ganhar a chance de apresentar mais uma campanha Nessa altura, quem estava apreensivo ou indignado respirou aliviado Por isso, sempre que estou saindo para alguma reunião e não pude ver Por qualquer motivo, os trabalhos que vão ser apresentados para o cliente Se alguém do meu próprio grupo me pede Roberto, se você não gostar, não comente Eu sempre respondo Então é melhor eu não ir no meu caso Inclusive, minha franqueza nem chega a ser algo que acabei adotando por acreditar Que seja uma qualidade importante, como acredito No meu caso, é o meu próprio jeito Nunca consegui reagir a nada sem que fosse absolutamente sincero É como uma reação instintiva Não posso reclamar Ser franco é algo que tem me feito muito bem nas relações pessoais E não posso me queixar também de seus efeitos em minha vida profissional Um caso exemplar As Casas Bahia Talvez o momento mais dramático de minha carreira Nesse sentido, tenha sido também o mais exemplar Desde que comecei a trabalhar em propaganda Tive grandes sucessos Pude comemorar grandes conquistas e vivi também É natural, grandes perdas O importante, seja em momentos de vitória ou derrota E ter sempre em mente que toda conquista, mais do que comemorada Precisa ser mantida E, para ser mantida, deve ser reconquistada a cada minuto num dia a dia Junto ao cliente que precisa ser inovador, surpreendente e estimulante É também fundamental perceber que toda perda, mais que um trauma ou urna derrota Pode sempre representar uma oportunidade nova Repor clientes de menor porte é evidentemente muito mais fácil que recuperar grandes clientes Não é raro presenciar agências importantes passarem por períodos longos de sérias dificuldades Por terem perdido um cliente de grande porte Eu mesmo, na época da Neve Combates, vivi diretamente esse problema com a perda de uma conta que era vital para a agência A do MAPIM Durante toda a minha vida, eu sempre fui uma pessoa movida por grandes paixões Detestar algo também é uma paixão, e das mais poderosas E não existe nada que eu deteste tanto quanto perder Eu detesto perder certas discussões, eu detesto perder qualquer jogo, eu detesto perder no tênis, eu detesto perder até na tranca Na minha vida empresarial, da qual tantas pessoas dependem, perder sempre me pareceu ainda mais insuportável Mas é importante não se esquecer de que não se ganha sempre Quando o empresário Ricardo Mansur comprou o MAPIM, ele herdou como agência a Cali Assumpção Era uma boa agência, com um trabalho sério e competente, mas cujo perfil era o de uma agência de publicidade tradicional, protocolar O contrário do perfil do Ricardo, um empresário arrojado e inteligente, que acabou pagando muito caro por isso Como empresário, ele sempre quis desenvolver alguns projetos comercialmente mais radicais e decidiu criar um evento Que acabou reconhecido como a maior liquidação da história do varejo no Brasil Talvez no mundo o Ricardo alugou o Amembi por 5 ou 6 dias no início do ano, época em que a agenda do pavilhão é muito concorrida Para quem considerar que, dos 5 ou 6 dias do evento, pelo menos 2 devem ser reservados para a montagem e a desmontagem de tudo O prazo assume uma proporção evidentemente alucinada Mas eu já conhecia socialmente o Ricardo e soube que ele estava procurando alguém tão alucinado quanto ele Alguém que aceitasse realizar seu evento Disse a ele que eu toparia O Mercadão Mapping, como foi chamado, era um mega evento de alto risco que, entre seu projeto e sua execução, movimentaria praticamente 2 mil pessoas nos bastidores Sua proporção era gigantesca em tudo A liquidação acabou incluindo até mercadorias que não eram só do Mapping, já que o evento extrapolou radicalmente o tamanho e a capacidade da empresa para escoar seus produtos Como foi realizado logo após o Natal, tanto as empresas quanto as lojas estavam muito interessadas em liquidar os estoques que haviam sobrado Não se aceitavam mercadorias com menos de 30% de desconto numa faixa que, muitas vezes, atingia o 70% de abatimento Além disso, muitas mercadorias eram vendidas no estado Conforme o jargão que define o produto com qualquer defeito pequeno de fabricação e que, por isso mesmo, não pode ser vendido pelo preço normal É fácil imaginar a reação dos consumidores quando descobriram que muitos produtos com os quais sempre tinham sonhado estavam sendo liquidados de forma tão acessível Foram oferecidos milhares de itens com 250 check coats, possivelmente nenhuma loja no mundo jamais possuiu uma quantidade comparável de check coats só para evitar que as pessoas ficassem esperando A operação de logística era monstruosa Qualquer produto que esgotasse tinha de ser reposto imediatamente Centenas de monitores cuidavam das crianças cujos pais preferiam resguardar num espaço reservado Um circo apresentava ininterruptamente de 10 a 12 shows por dia Num ciclo de exibições que culminou numa apresentação grandiosa de Roberto Carlos Assistida por quase 100 mil pessoas Numa feira que oferecia até automóveis e movimentou 700 mil pessoas em 3 dias Minha agência na época, a Neve Combates, já tinha nascido com o ideal E a vocação do que era conhecido como comunicação integrada Isto é, uma oferta de serviços que não se limita só à publicidade Mas inclui vários desdobramentos promocionais para eventos ou merchandising Nenhum exemplo poderia ser mais expressivo da aplicação desse ideal de comunicação que o Mercadão Mapping Que incluiu desde shows até marketing direto Além de produzir toda a feira no prazo estipulado Nós criamos até uma campanha muito interessante sobre o evento Embora a agência do Mapping fosse a calha Como nesse caso o evento era nosso Nós também acabamos responsáveis pela criação de sua campanha Seu tema musical era baseado num ritmo de carnaval E sua assinatura agradecia a cidade de São Paulo por ter comprado Por ter vindo, por ter acreditado E nada era mais exato O evento, um sucesso estrondoso, revigorou completamente a imagem do Mapping No último dia, o Ricardo Mansur veio até mim Você realmente conseguiu fazer do meu sonho uma realidade E foi falando em sonhos, e em realidade, que logo em seguida ele me entregou a conta do Mapping Ele havia percebido que precisava de bem mais que simplesmente uma agência de publicidade E que o pessoal da Bates se diferenciava justamente por não pretender trabalhar só como mais uma equipe de publicitários O Mapping ficou conosco por dois anos Os problemas começaram quando o Ricardo Mansur decidiu comprar a Mesbla O que, na minha opinião, talvez tenha sido uma má opção Foi uma aquisição que o colocou numa situação muito difícil E as duas agências que atendiam o Mapping e a Mesbla, nós e a DM9 Acabaram sendo postas numa situação igualmente delicada No estado em que estava tudo, o Mapping e a Mesbla não podiam mais se dar ao luxo de manter duas agências E não demorou para que eles nos informassem de que só manteriam uma delas E que não pretendiam continuar a trabalhar com comissão, como era o caso conosco Nós queremos trabalhar agora com FEE, nos avisaram Eu fiz uma conta simples e ficou evidente que, numa remuneração por FEE As vantagens financeiras de poder contar todo mês com um fluxo de caixa garantido Permitiam oferecer um desconto no volume global da negociação A matemática da DM9 foi ligeiramente mais apurada e muito mais agressiva que a minha E a conta acabou ficando com a DM9 e o Nizam Pouco tempo depois, eu encontrei o Nizam e comentei que a DM9 era considerada a melhor agência do Brasil Ao passo que a Neve Combates estava só recomeçando e, com dois anos de existência Não poderia ser comparada, em termos de imagem, ao perfil que a DM9 havia merecidamente conquistado Eu disse que poderia até recomendar ao cliente que ficasse com a DM9 Mesmo que pagasse um pouco mais, exatamente por sua imagem e seu prestígio Mas que, já que ele havia decidido cobrar menos, eu não poderia nem cogitar de competir Quando fui conversar com Ricardo Mansur, ele ficou bem constrangido porque gostava muito de nós Mas disse que não havia mais nada a fazer Quando desci pelo elevador do escritório do Mapping até o térreo com meu ex-sócio Aluísio Guimarães O percurso parecia interminável Tudo dava a impressão de uma longa despedida em câmera lenta O próprio elevador não passava por quase nenhum andar sem parar para algum outro passageiro E durante todo esse tempo a perspectiva de tudo que me aguardava parecia ir se agravando cada vez mais Nós ficamos tão abalados que quando paramos no café que ainda existia bem embaixo do prédio do Mapping Na Avenida Faria Lima, em São Paulo Eu só conseguia me perguntar, cada vez mais ansioso por não conseguir imaginar resposta nenhuma Como nós iríamos voltar para a agência e comunicar a nossa equipe que 40% do nosso faturamento total iria ser cortado dali a 60 dias Estávamos em outubro Ia ser difícil comemorar o fim de ano Era fundamental que a agência não perdesse o ânimo porque ainda tínhamos contas muito importantes Como ABCP e várias outras E, de repente, eu me lembrei de um encontro Fazia alguns meses, eu tinha encontrado um amigo meu que havia me perguntado se eu não queria conhecer o pessoal das Casas Bahia Empresa que ele sabia estar relativamente insatisfeita com o perfil da agência que os atendia, que era uma house agency Como na época eu atendia um Mapping, recusei Agora o Mapping não era mais nosso Eu sempre acreditei que trocar em plena operação um cliente de grande porte por outro de porte maior Como alguns empresários às vezes decidem fazer É uma decisão um pouco mesquinha e muito desleal Em alguns cenários de confiança e fidelidade mútua, como iria se tornar minha relação com as Casas Bahia, a opção é até impensável Mas o Mapping não era mais nosso, e as Casas Bahia poderiam estar interessadas pelo menos numa apresentação Eu não perdi tempo Telefonei no mesmo instante para o meu amigo e perguntei se ele ainda poderia me colocar em contato com os Klein Como assim, você não tem um Mapping? Ele me perguntou Não tenho mais, eu respondi, e me surpreendi ao perceber que de repente a resposta sou muito menos abatida do que deveria Eu não me sentia mais alarmado, me sentia estranhamente entusiasmado Por uma coincidência que, se não tivesse acontecido comigo mesmo eu jamais acreditaria Meu amigo me contou que tinha acabado de checar Eles continuavam descontentes com sua agência própria Eu tinha sido convidado para participar do evento de tênis anual que acontece todo mês de novembro em Itaparica Como sempre, encontrei hernuita gente conhecida, e fui apresentado a algumas que ainda não conhecia Uma das pessoas que conheci e a quem não tinha sido ainda apresentado foi o Saul, filho do Samuel Klein Eu contei a ele minha experiência com varejo, atendendo o Mapping na Batis e o Ponto Frio O grande concorrente das Casas Bahia, na Fischer, Justos Queria saber se haveria a possibilidade de a gente tentar fazer pelo menos uma apresentação Vamos falar, vamos falar, o Saul respondeu Nós continuamos falando, e quarenta dias depois eu fiz uma apresentação histórica nas Casas Bahia Com uma equipe que tinha plena consciência da importância da conta para a agência, e para cada um de nós Uma tradição muito forte nas Casas Bahia é o fato de que toda segunda-feira o Samuel Klein almoça não só com seus diretores, mas inclusive com seus fornecedores importantes Pouco depois da apresentação, ele mesmo me avisou Roberto, na próxima segunda vamos colocar mais um lugar na mesa No fim daquele ano, eu não tinha mais o Mapping, mas tinha ganhado uma nova conta E novas companhias para o almoço das segundas-feiras Quando volto a analisar todo o raciocínio que serviu de base à apresentação Fica mais ou menos evidente que o que mais encantou a diretoria das Casas Bahia era uma constatação simples Embora uma empresa de sucesso como as Casas Bahia pudesse estar descontente com a sua comunicação Não fazia sentido propor nenhuma modificação mirabolante ou estrutural na forma como comunicavam sua marca ou anunciavam seus produtos Várias outras agências já tinham apresentado planos que começavam sugerido que as Casas Bahia fechasse sua house agency e implantasse novos métodos de trabalho A última coisa que as Casas Bahia precisavam, a meu ver, era de um tipo qualquer de revolução em sua linha de comunicação O que precisavam era evoluir em alguns pontos, não inverter, alterar ou transformar tudo Quem disse que em time que está vencendo não se mexe tem toda razão do mundo Mas não mexer não quer dizer não melhorar Eu sempre repeti, até no dos comentários que faria, anos depois, em um dos episódios de O Aprendiz Que 30 segundos de um anúncio incompetente e 30 segundos de um anúncio brilhante custam exatamente o mesmo preço A diferença é que o anúncio incompetente precisa ser veiculado durante muito mais tempo Com o volume de veiculação que sempre caracterizou o varejo, essa diferença se torna muito mais decisiva Uma campanha de varejo indiscutivelmente histórica mas que acabava irritando muito as pessoas era a das Casas Buri Não havia consumidor que não fosse o tempo todo bombardeado por aquele Buri, Buri, Buri Que acabava martelando a memória de cada um até a exaustão O recal é inevitável, mas é um recal que funciona quase a contragosto As pessoas costumam acreditar que, seja como for, esse tipo de campanha acaba sendo eficiente e que é sempre infalível Não é! Com um terço do investimento e uma campanha mais inteligente o cliente teria conseguido o mesmo efeito É uma conta que pode ser conferida na ponta do lápis e no talento da criação A comunicação para o setor do varejo tem regras muito específicas e, com um cliente como as Casas Bahia Qualquer planejamento precisaria ser pensado com todo cuidado Nossos ajustes respeitavam não só o timing, a filosofia e a estratégia da empresa Mas principalmente a equipe da House que atendia a conta, a Interjob E, em seguida, passamos a integrar até fisicamente o espaço do cliente, montando nossa agência no interior de sua central Não era mais a relação tradicional que se estabelece em que a agência Por exemplo, termina seu trabalho e vai até o cliente apresentar seus layouts O que nós fizemos foi assumir como profissionais qualificados a comunicação total das Casas Bahia Sem que isso implicasse uma mudança radical na estrutura do barra negócio Funcionou! E muito! Além disso, a relação de absoluta confiança que conseguimos estabelecer foi fundamental O que eu tive sensibilidade suficiente para perceber, e talvez nesse ponto possa ter conquistado maior credibilidade junto a eles Foi que, apesar de toda a nossa experiência em comunicação de varejo Tínhamos de entender antes de tudo a mecânica do sucesso das Casas Bahia E a forma como iríamos nos incorporar à empresa, de modo absolutamente natural Aos poucos, as Casas Bahia começaram a respeitar profundamente nosso método de administrar seus recursos Nossa forma de contribuir como profissionais e a qualidade da comunicação que estávamos propondo E quando se conquista a confiança de um cliente assim, a parceria que se estabelece tende a se consolidar cada vez mais Foi uma conquista muito serena, mas conseguida a partir de grandes ideias e propostas ainda maiores Uma dessas ideias foi a invenção do que chamamos de cadernão, por exemplo, que produzimos lá mesmo e até hoje continua sendo um grande sucesso O cadernão é um encarte quinzenal muito bem produzido que circula nos grandes jornais Embora as Casas Bahia já investissem em alguns encartes, nenhum deles havia sido pensado com o nosso formato nem com o nosso conceito Era um ajuste que basicamente respeitava a política de comunicação da empresa, mas otimizava muito suas possibilidades como produto Outro cuidado fundamental é nunca perder de vista o consumidor a quem se dirige a comunicação Um consumidor das classes C, D ou I possui hábitos próprios de comportamento e de consumo que precisam ser analisados, compreendidos e respeitados E cada detalhe das casas Bahia, o design das lojas, sua localização, a disposição dos produtos ou o modo de abordagem dos vendedores Foi sempre implementado com base em anos e anos de experiência com varejo É o que Samuel Klein chama de plantar uma venda, isto é, trabalhar cada venda como algo que é vivo, se desenvolve e que pode florescer A diferença entre plantar uma venda e simplesmente vender talvez seja a mesma que existe entre acompanhar o crescimento de uma árvore e passar os olhos pela foto de uma folha A árvore cresce com solidez As Casas Bahia entenderam perfeitamente essa dinâmica da venda do varejo e souberam torná-la infalível Todas as histórias que marcam a evolução de uma empresa como as Casas Bahia, por isso, necessariamente precisam ser levadas em conta como material de referência para a comunicação O segredo do sucesso de nossa apresentação, e de nossas campanhas, provavelmente esteja em nossa disposição para mergulhar fundo no universo do cliente Assim que conquistamos a conta, pedimos autorização para conhecer todas as lojas e conversar com os gerentes, os funcionários, os ex-funcionários, os fornecedores e os consumidores Nós acabamos pesquisando e avaliando muito do que eles já sabiam, mas acabamos capazes de dar uma aula sobre eles mesmos a partir de uma perspectiva que pode trazer muita informação nova Essa atitude de humildade perante o negócio da dimensão do das Casas Bahia certamente pode ter influenciado na decisão da empresa de nos contratar imediatamente após a apresentação Quando Samuel Klein me deu os parabéns e já comunicou que a conta era nossa, ficou provado mais uma vez como é essencial estudar ao máximo cada cliente para que nossa compreensão de seu negócio seja a mais completa possível Muitas vezes, essa análise e essa compreensão chegam a valer tanto quanto a qualidade das peças produzidas E isso porque, no fim das contas, o que é decisivo para qualquer cliente é a inteligência do planejamento estratégico de sua agência E qualquer pensamento estratégico só pode ser elaborado com um mínimo de conhecimento de causa Não existe conhecimento de causa sem que se conheça intimamente o negócio do cliente Sem que se tenha muito claro quais são todas as suas qualidades, suas fraquezas, suas oportunidades e o que pode ameaçá-lo, isto é, desestabilizar seu sucesso de vendas A análise dessas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é justamente o que constitui a famosa Svot Analysis O popular instrumento de marketing que analisa o conjunto de strengths, veicnesses, opportunities e traits que define toda a grande corporação A partir dessa análise, o fundamental é equacionar essas quatro variáveis Otimizando as qualidades e as forças, corrigindo as fraquezas, aproveitando as oportunidades e descobrindo como anular as ameaças Variáveis à parte e mesmo com todas nossas sugestões de ajustes O slogan das casas Bahia foi algo que nós fizemos questão de manter exatamente como vem sendo veiculado há meio século Afinal, há 50 anos a família cuida do mesmo negócio com exatamente o mesmo empenho Nesse caso, falar em dedicação total a você não é só verdadeiro em termos corporativos, mas muito eficiente em termos comerciais E, depois de tudo, o respeito ao trabalho já feito e ao dinheiro já investido é fundamental Se a assinatura da empresa não correspondesse à sua imagem no mercado eu seria o primeiro a defender sua substituição Com todos os argumentos que pudesse encontrar Mas existem momentos em que reconhecer o que está perfeito é muito mais importante que ceder à vaidade fácil de propor qualquer mudança No caso do slogan das casas Bahia esse era um desses momentos Eu sabia que recomendar a manutenção dessa assinatura seria uma atitude, quase um investimento, que se pagaria com o tempo Se as nossas pesquisas, a nossa intuição e o nosso planejamento chegassem à conclusão de que seria melhor abrir mão do slogan Nós teríamos de ter a honestidade de princípios e a coragem de afirmar que dedicação total a você era só uma frase vazia Sem qualquer referência concreta no que a empresa representava ou estava buscando O cálculo, no caso, deve sempre ser feito a longo prazo, porque é a longo prazo que tudo se paga melhor No meu ponto de vista, os profissionais brasileiros no geral sempre tendem a pensar com uma mentalidade de muito curto prazo Repetindo bem mais o que o cliente quer ouvir do que o que precisa ser feito Não é o meu estilo O exagero autoral com que alguns publicitários defendem suas ideias muitas vezes me parece não uma forma qualquer de paixão Mas só despreparo, e, muitas vezes, um despreparo que beira a burrice É uma defesa arrebatada, sem dúvida, mas que muitas vezes leva em consideração bem mais a vaidade da autoria que a adequação da ideia No fundo, tão importante quanto ter uma boa ideia é saber vendi-la E, para vender o que for, a primeira exigência é que se tenha paciência e flexibilidade suficientes Para que tudo seja passado para o cliente sem qualquer imposição Já houve vezes, por exemplo, em que eu não estava particularmente seguro com o que estávamos apresentando Mas, como sempre, fazia questão de respeitar a posição dos profissionais de criação E acabava assinando embaixo E o resultado, algumas vezes, era um desastre É claro que a grande maioria das campanhas que apresentamos sempre me deixa muito orgulhoso do trabalho da minha equipe O importante é entender que ninguém pode realizar um trabalho outstanding o tempo inteiro Mesmo alguém respeitado e aparentemente infalível Como os Spielberg já fez filmes que não só foram muito mal nas bilheterias Como também eram muito mal resolvidos Quem quer ser outstanding precisa estar acima da média a maior parte do tempo Que é um máximo que se pode chegar em relação a qualquer padrão de excelência Manter-se acima da média na maior parte do tempo já comprova um trabalho excepcional E esse sempre foi o ponto de partida para todas as minhas empresas Além disso, nenhum cliente é obrigado a conhecer marketing, comunicação ou propaganda Para poder avaliar qualquer campanha Se fosse, talvez nem estivesse na posição de cliente, mas na de profissional de comunicação Nesses 20 anos de trabalho O que eu mais constatei foi que a maioria das grandes campanhas de sucesso sempre foi feita a quatro mãos Como num bom concerto de piano O briefing do cliente, antes de tudo, é por isso tão importante quanto qualquer invenção da criação Ou qualquer estratégia do planejamento E, muitas vezes, a campanha já está no próprio consumidor Sem que se tenha percebido claramente como Nesse sentido, eu nunca vou esquecer que a campanha genial da cerveja número primeiro Por exemplo, foi toda criada a partir de um gesto O processo era simples Observando ao vivo e mesmo filmando para pesquisa os consumidores nos bares Era fácil constatar que toda vez que alguém pedia garçom Por favor, uma cerveja A frase era sempre acompanhada pelo movimento do indicador levantado Que não servia só para chamar a atenção Mas também para enfatizar o pedido Foi justamente esse gesto Que acabou induzindo os criadores a imaginarem garrafas de cerveja Que voavam imediatamente após qualquer pedido na direção da mão de quem pedia Foi o que nós apelidamos de gesto mágico E o importante, aqui, é que essa mágica foi criada pelo público e os consumidores E entregue, pronta, para quem soubesse perceber, e desenvolver, a partir daí, toda uma estratégia de comunicação A sensibilidade do publicitário, assim, consiste simplesmente em detectar o que já está no ar E transformar o que ainda não tem forma numa peça, num anúncio ou numa campanha Muitas vezes, até no hábito Alguns problemas Quando comecei em publicidade A palavra mais repetida para definir a relação com o cliente Uma palavra que me arrepia até hoje Era parceria É um termo abrangente demais e que foi usado de forma muito irresponsável durante muito tempo Principalmente porque a tão propalada parceria de que todo mundo falava nem existia Na época, meados da década de 80 Outra noção muito recorrente também era a de full service O conjunto de facilidades de comunicação que toda agência deveria estar preparada para oferecer E que na verdade deveria incluir todos os serviços complementares Que seriam feitos para o cliente numa mesma estrutura A Yang, com a qual eu estava associado naquele período, chamava esse leque de facilidades de volume Muitas agências não conseguiram acertar a fórmula para poder oferecer esse conjunto de opções O que se passou a estabelecer, em compensação, eram empresas complementares E secundárias para uma mesma agência Nas quais a qualidade profissional de serviço era sensivelmente inferior O profissional de promoção, por exemplo, quase nunca estava no mesmo nível que o profissional de publicidade Além disso, o esquema deixava evidente um grande embaraço estrutural Quando uma agência cria e veícula um comercial Recebe uma contrapartida expressiva pelo seu percentual de comissão Como o comercial foi criado pelo mesmo grupo que cuida da sua veiculação Cada vez que é veiculado, a agência recebe uma comissão proporcional ao seu plano de mídia Numa promoção, o quadro é completamente diferente Para criar um folheto, por exemplo, você tem quase um mesmo trabalho que teve para criar um comercial de TV Com reuniões, texto, direção de arte, fotos, impressões, provas e aprovações Mas só recebe um percentual de 15% sobre a impressão Não se pode comparar os 15% do folheto com os 20% do comercial na rede Globo Especialmente porque tanto o comercial quanto o folheto são criados muitas vezes pela mesma dupla Fica óbvio que as agências não poderiam ter muito interesse nesse modelo de negócio Nosso nível de telespectadores, leitores e consumidores também é muito específico Existem cerca de 4 milhões de assinantes de TV a cabo, por exemplo, num país com 170 milhões de telespectadores Nosso índice de leitores é um dos menores per capita do mundo O que faz com que as tiragens de nossos jornais sejam incomparavelmente menores Em relação às tiragens dos jornais nos Estados Unidos ou na Europa Isso tudo fez com que certas ferramentas de mídia ganhassem, entre nós, uma importância muito grande Como o ponto de venda No momento em que se descobriu o quanto a decisão do consumidor pode ser definida por essa mídia Os materiais de gôndola e os pontos de venda ganharam uma dimensão muito maior do que jamais tiveram no passado E as agências começaram a perder faturamento na medida em que a verba do cliente é uma só e seu share Isto é, sua distribuição, depende da nossa capacidade Outra ferramenta inédita, que surgiria bem depois, de modo bombástico Acabaria redimensionada comercial e estrategicamente de modo bem mais realista Mas que continua sendo uma ameaça potencial a essa distribuição de verba é a mídia digital, a internet Os veículos sentiram a força de toda essa concorrência Também tentaram abrir uma linha de frente nessas outras mídias E não tiveram exatamente o mesmo sucesso que em suas versões mais tradicionais É só pensar no caso da Globo, que, embora não tenha se dado tão bem Fez questão de abrir novos negócios Porque percebeu que a concorrência, agora, não era mais exclusivamente a das outras emissoras de canal aberto Essa visão é fundamental para os negócios Quando era meu sócio na Neve Combates, o Walter Longo sempre repetia que o mais importante era estar com o pé no presente e o olho no futuro É uma estratégia para a qual minhas associações com multinacionais me têm servido muito Sempre valorizei muito tudo o que descobria de inédito ou precursor nos outros países e que poderia adaptar ou usar aqui Dê sugestões para quem pretende formar uma sociedade Sociedades, posso garantir, são muito complicadas Algumas regras básicas podem tornar seus riscos menores Antes de tudo, sempre trate o seu sócio da mesma maneira, independentemente do volume de ações que ele tenha Como as sociedades anônimas acabam protegendo legalmente o sócio minoritário É principalmente nas empresas limitadas que todo sócio sempre deve prestar contas e dar satisfação ao outro independente de ser majoritário ou não O respeito à relação independentemente da posição acionária dos sócios é uma base de relacionamento não só estratégica, corporativa ou comercial, mas ética Em segundo lugar, é essencial a valorização mútua dos sócios No negócio como o nosso, no caso de sociedades, na verdade, em qualquer negócio, a pressão em relação ao trabalho já é suficientemente pesada para que a relação interna entre as pessoas responsáveis pela empresa também seja um problema a mais Em terceiro, a definição clara do papel dos sócios é fundamental Nosso negócio não comporta sócios capitalistas, só sócios ativos Por ser um setor ligado à prestação de serviços, as pessoas que dirigem a empresa, no nosso ramo, têm de ter ações do negócio É uma área que não pode estar, por exemplo, nas mãos de um banqueiro Quando isso ocorre, os sócios começam a dever satisfações financeiras, o que torna tudo ainda mais desagradável e complexo Até meus sócios americanos, atualmente, são ativos, são sócios que trazem clientes, participam das decisões, entendem do negócio Em quarto lugar, é essencial que, além de seu papel acionário, cada sócio tenha muito bem definido seu job description Fica mais fácil estabelecer responsabilidades profissionais a partir de uma definição clara de funções Em quinto, nunca se deve perder de vista, em qualquer sociedade, a importância de uma relação de absoluta confiança Quem perde a confiança numa sociedade perde a sociedade Essa confiança é também a base do respeito mútuo Muitas vezes, por mais que não goste de alguma campanha que vá ser apresentada, tenho de respeitar a opinião de meu sócio Se ele gosta, e se eu o convidei para uma sociedade comigo por confiar em seu talento de criador Sou obrigado a aceitar seu ponto de vista numa área que, afinal, não é minha especialidade própria E do mesmo modo, sempre que for fechar algum grande negócio, sei que devo consultá-lo Quando o negócio envolve muitos aspectos e é mais complexo, meu parceiro atual, o brilhante Tomás Lorente, é sempre muito honesto Na essência, a decisão é sua, Roberto Porém, decisões sobre campanhas e toda a criação são dele Eu tenho de ter a coragem, a humildade e o bom senso de acreditar que, em questões que dizem respeito à sua área Meus parceiros devem ter um discernimento mais abrangente e melhor que o meu Quando a questão é corporativa, se decidimos comprar alguma agência, por exemplo Então a decisão é absolutamente societária, independente de quem é minoritário e quem é majoritário De qualquer outra maneira, é o próprio sentido de uma sociedade que se perde Em sexto lugar, é preciso levar em conta que, numa sociedade, o peso da palavra é muito grande Qualquer opinião deve ser expressa com todo tato possível Houve várias campanhas da Fischer, Justus, que nunca foi uma agência outstanding em termos criativos Que eu fazia questão de ignorar, o caso de uma campanha antiga para a Perdigão Por exemplo, que incluía um filme no qual a Teresa Collor anunciava salame Foi, nesse sentido, muito marcante Esses episódios me ensinaram o quanto saber opinar Saber explicar uma posição e saber como criticar qualquer peça Especialmente entre sócios, pode ser tão decisivo Para saber se relacionar, é preciso saber se comunicar Toda sociedade é sempre uma prova implacável sobre os limites de nossa flexibilidade e nosso tato Sétimo ponto Outro hábito fundamental para garantir a saúde de qualquer sociedade É sempre passar todas as informações empresariais para o seu sócio Se ele souber de qualquer novidade, qualquer dado, qualquer decisão Ou qualquer material importante que você já conheça por intermédio de terceiros É muito justo que se sinta excluído Muitas vezes, estranhamente excluído A melhor sociedade é sempre a que funciona num regime de completa cumplicidade As pessoas em geral não confiam tanto umas nas outras como deveriam Além disso, muitas têm problemas de autoafirmação, autoria, competitividade, orgulho E em publicidade tudo isso acaba muito mais acirrado Em oitavo lugar, todo empresário que tiver estabelecido uma sociedade A sociedade deve saber antever também que o próprio tempo já pode ser um fator complicado Quando era sócio do Eduardo Fischer em 1981, tanto quanto ele tínhamos um perfil Em 1985, nós dois já éramos praticamente pessoas bem diferentes Na década de 90, tudo havia mudado, em nós e entre nós, ainda mais Cada um tinha amadurecido, mas amadurecido a sua maneira E o que acontece, no fim das contas, é que a pessoa com quem você estabeleceu uma sociedade Há 10 ou 15 anos, simplesmente não é mais a mesma com quem você tem de conviver Trabalhar e fechar negócios Por isso, a evolução de uma sociedade deve sempre acompanhar com muito equilíbrio a evolução pessoal de cada sócio Minha nona sugestão é deixar sempre claro, além de tudo isso Que toda sociedade funciona muito melhor quando é complementar Quando os sócios não trabalham na mesma área e não fazem a mesma coisa Como as sociedades existem para que uma empresa tenha mais força e enfrente com mais vigor suas dificuldades Seus concorrentes e seus problemas Quanto mais bem articulada estiver a relação entre os sócios, mais a empresa terá a ganhar A partir do momento em que um sócio sente que sua contribuição é maior Que o outro não evoluiu ou que nem sempre os dois se comportam com a mesma ousadia Começam os problemas internos Para mim, aliás, a ideia da complementaridade numa sociedade sempre foi fundamental Se eu for começar a contratar redactores e diretores de arte e decidir sobre produtoras e fornecedores Porque precisaria de um sócio criativo Se uma sociedade for sobreposição, por que precisaria de algum sócio? Sociedade com sobreposição é a receita mais infalível para uma sociedade com atrito E, como sempre se repete, onde dois elefantes brigam, quem sofre é a grama Posso falar com alguma experiência sobre tudo o que faz com que os sócios numa sociedade Continuem numa relação de compatibilidade, eficiência e confiança mútua Porque tive um sócio por 17 anos Com quem realmente criei uma incompatibilidade muito grande Tanto de pensamento quanto de estilo de atuação Sempre fiz questão de manter tudo da forma mais aberta possível e com muita objetividade Com o tempo, meu sócio foi ficando cada vez mais sonhador em certos momentos A meu ver, até um pouco irresponsável Nenhuma sociedade resiste a uma relação assim Por último, outro elemento que torna a relação numa sociedade muito difícil É que toda sociedade envolve uma relação que é ao mesmo tempo pessoal e financeira E é muito raro que, mesmo entre familiares e parentes Questões ligadas a dinheiro não comprometam às vezes gravemente as relações Numa sociedade, tudo é ainda mais intenso e delicado Em empresas familiares, o que complica ainda mais a questão da maioria das sociedades É o fato de que, muitas vezes, sem precisar conquistá-las por competência As pessoas herdam suas posições A relação entre os sócios acaba muito mais difícil Um exercício essencial quem pretende ter algum sucesso como empresário ou profissional E mesmo em sua vida pessoal, precisa exercitar o tempo todo Aquilo que os americanos chamam de role reversal É fundamental tentar se colocar na posição do outro Numa negociação, esse é um exercício indispensável E que facilita muito compreender melhor o que, exatamente, quem está negociando com você Você está pretendendo, até onde pode chegar e que efeito suas palavras vão poder causar em tudo o que ele está defendendo Sempre fui uma pessoa que falou sem rodeios o que pensa Nunca fui de usar meias palavras ou insinuações Sou muito direto Com o tempo, fui aprendendo que não se pode dizer sempre tudo o que se pensa, é contraproducente O exercício de inverter os papéis foi muito importante para que eu aprendesse essa lição Estratégias de saída de uma sociedade são também muito importantes E esse é um ponto sobre o qual quase ninguém costuma prestar muita atenção Claro que, quando está montando um negócio, ninguém tem muito tempo de ficar pensando em tudo o que pode acontecer quando for sair dele Quando surgiu a oportunidade da Yang, só saí da Fischer, Justus barra Yang e Rubicon 4 anos depois Não saí mal, mas podia ter saído bem melhor Quando fiz o negócio com a Bates, já fui capaz de negociar uma saída honrosa em termos muito melhores Para contemplar tudo o que se acaba construindo em termos de valor de marca A praxe no mundo todo, em termos de publicidade É multiplicar o lucro da empresa em certo período por um fator que depende da imagem da agência Do seu prestígio, do valor de sua marca A empresa acaba valendo mais ou menos vezes o lucro que gera Hoje, já tendo pensado numa estratégia de saída, negociei esse coeficiente como uma opção a meu favor O que não se pode é entregar uma vida inteira de trabalho por um preço que é contábil Em qualquer nível profissional, prever o que pode acontecer com o desligamento de uma empresa é sempre no mínimo muito prudente Como nos contratos legais de casamento, com a comunhão total ou parcial de bens Os termos de qualquer sociedade também precisam sempre ser muito bem definidos Especialmente no que se relaciona à sua dissolução Como é possível montar uma sociedade se não se pensar no que pode acontecer quando houver algum imprevisto ou alguma separação? Já que a possibilidade de que qualquer sociedade possa dar errado é sempre muito alta Essa é uma possibilidade que precisa ser discutida e analisada de forma muito concreta Ignorar essa perspectiva é se comportar de forma leviana, não empresarial Prestígio da criação ao longo da minha carreira Uma característica que tem se mantido quase idêntica Desde que comecei, foi o questionamento sistemático, e muitas vezes ingênuo, dos privilégios do pessoal da criação Um dia, resolvi reunir todo mundo na agência e tentar esclarecer a razão desses privilégios Usando um exemplo conhecido Na época, os mamonas assassinas estavam no auge de seu sucesso E tinham acabado de sofrer o acidente fatal com o avião que os trazia de um show Minha analogia não podia ser mais simples Eu pedia a todos que imaginassem que eu fosse o empresário da banda Ou encarregado de negociar contratos Determinar os locais nos quais o conjunto iria se apresentar Buscar patrocínios Visitar clientes Distribuir cotas E controlar a bilheteria Esse é o meu negócio Outra pessoa controlaria a iluminação do show Outra controlaria o som Outra cuidaria da cenografia Outra do transporte Outra da segurança Cada um cumpriria alguma tarefa exatamente nos moldes do organograma de uma agência Com sua mídia, seu planejamento, sua produção e seu atendimento Nesse meu exemplo Como parecia também ser o caso do sucesso impressionante dos mamonas assassinas Tudo funcionaria perfeitamente bem A banda faria cada vez mais sucesso e todo mundo teria cada vez mais trabalho Mas, de repente, um avião cai e a banda acaba O que acontece com todo mundo? O que eu faço com os contratos, os locais do show, os patrocínios, as cotas e as bilheterias? O que se faz com a cenografia, o som, a iluminação? Todo mundo tem de sair para o mercado Procurando ser contratado por algum outro artista ou alguma outra banda Se quiser continuar trabalhando Então o que era, na verdade, o nosso negócio? Os shows, mas eram shows de uma banda A bilheteria, mas era a bilheteria da banda O som, mas era o som da banda Quem representam, então, os mamonas assassinas Se refletidos no organograma de qualquer agência A criação E sem criação não tem produto Sem produto não tem cliente E sem cliente ninguém vai precisar administrar shows Controlar bilheterias Cuidar de som, de cenários ou da luz Sem criação, o que colocaríamos mar? O sorriso do diretor de mídia O show é deles Com suas campanhas, eles criam a imagem do produto O nicho de mercado para o qual se vai atuar E, de resto, todas as funções da agência Princípios pessoais de administração Meu negócio é administrar talentos Minha maior especialidade, hoje, é desenvolver planejamento de marketing E, embora eu sempre opine quando sou chamado Nunca interfiro no trabalho dos outros Porque é um trabalho que está sendo assinado pela minha empresa E o mínimo que me cabe é confiar nesse trabalho Sempre fiz questão de que essa confiança fosse integral Mesmo quis delegar o que me cabia acabasse me custando um pouco Como já mencionei anteriormente, já houve momentos em minha carreira Por exemplo, em que certas campanhas que minha agência havia criado Não chegavam a me deixar particularmente eufórico E minha reação mais básica e imediata era Sempre desligar a televisão Para não assistir aos comerciais que tínhamos produzido Era uma reação quase instintiva Mas que infelizmente não evitava que a campanha continuasse a ser veiculada Como presidente da agência Entretanto, esse era o preço que estava obrigado a pagar Não só por ter sempre seguido uma regra elementar de comportamento profissional Mas inclusive pelos limites impostos pela minha própria posição Era uma reação natural Muitas vezes puramente pessoal A um ou outro trabalho extremamente esporádicos A resistência mais crônica e comum em relação à criação sempre existiu E, o que é pior É uma resistência que sempre foi alimentada pelos próprios publicitários Mas existe outra resistência que a própria publicidade Como o negócio Costuma sofrer com muita frequência Conheço um exemplo bem didático Alguns clichês clássicos sobre publicidade O Júlio Ribeiro Que é um dos profissionais mais brilhantes da nossa profissão Mandou construir um barco Nada mais merecido Ele já deve ter ajudado seus clientes a movimentarem bem Mais de um bilhão de dólares E é mais que natural que ele tenha dinheiro para fazer o que bem quiser Eu mesmo não seria capaz de calcular Depois de 25 anos na profissão Quanto já posso ter ajudado meus clientes a venderem Esse é o nosso trabalho E, como qualquer outro, é um trabalho que tem um custo proporcional ao lucro que gera e ao investimento que movimenta No estaleiro onde o barco do Júlio estava sendo construído Existia mais um que já estava em acabamento Alguém passou por lá no fim de semana e perguntou de quem era o barco que já estava quase pronto O funcionário respondeu que era de um grande industrial E esse outro barco, de quem é? A pessoa perguntou Assim que o empregado respondeu que era do Júlio Ribeiro A reação foi de muito espanto Está ganhando dinheiro esse publicitário, hein? A moral da história é muito clara O industrial pode ganhar dinheiro Um publicitário, não Mas por que eu não poderia ganhar dinheiro se faço meu cliente ganhar tanto? Nunca tive vergonha de ganhar, ou de cobrar pelo que faço Porque tudo que recebo é fruto do meu trabalho De um trabalho pesado e sério, que envolve muitas pessoas Muito investimento e, é claro, muito mais do que eu ganho Houve uma época em que me aconselhavam a não ir visitar nenhum cliente com meu carro Uma Mercedes importada Carros sempre foram uma de minhas grandes paixões E um dos grandes luxos aos quais sempre me permiti Mas parecia que havia um problema enorme Se eu decidisse ir visitar qualquer cliente com a Mercedes Que tinha comprado com o dinheiro do meu trabalho A lógica era muito curiosa Vai com outro carro, Roberto Me aconselhavam, porque o cliente pode acabar achando que Se você está dirigindo uma Mercedes É hora de baixar a comissão Para mim sempre foi claro que Se estou fazendo direito meu trabalho E me sobrar dinheiro para comprar uma Mercedes Sorte minha, o cliente X deveria ficar orgulhoso de eu ser um grande profissional E tudo, como sempre, é uma questão de medida Se estou andando de Mercedes, ele está de helicóptero E não é porque ele está andando de helicóptero que vai me ocorrer reclamar que ele possa estar cobrando muito de seu consumidor Nem imaginar que ele só está podendo andar de helicóptero porque está abusando dos valores que cobra Em relação a finanças, uma regra muito importante de administração é bem simples Nunca misturar dinheiro da empresa com dinheiro pessoal Minha política em relação a distribuição de resultados sempre foi muito clara Em primeiro lugar, sou contra fringe benefits Prefiro acertar o quanto se ganha e a pessoa que recebe o salário faz o que quiser com seu dinheiro Zero fringe benefit acaba incorporado num pacote de salário e onera muito a empresa O que me parece bem mais justo, e muito mais saudável, em termos corporativos É oferecer aos executivos participação nos negócios É uma medida baseada no princípio da meritocracia e que sempre estimula muito quem trabalha Não só pelo volume real de uma recompensa concreta, mas por tudo que essa própria recompensa representa Em termos de reconhecimento da qualidade de seu trabalho, durante um período determinado Outra questão é a saúde e a integridade da empresa Fatores que estão muito mais interligados do que se pensa Existe outro exemplo clássico Há algum tempo eu tive contato com um empresário ligado ao setor de exportação Que subfaturava suas contas, o que é muito perigoso, e não só por ser ilegal Eu costumava observar sua performance, e ele se mantinha feliz e próspero Vendendo muito para o exterior e trazendo para o Brasil só 80% do que recebia O resto aplicava fora Como os 80% que declarava cobriam de uma forma muito justa seus custos Sua empresa praticamente não dava lucro, e ele não era tributado É uma irregularidade muito grave E muito arriscada Como o dinheiro que entrava era calculado centavo a centavo para saudar sua operação Por qualquer descontrole ou acidente a empresa acabava tendo prejuízos e tendo de recorrer A bancos Quanto mais precisava de bancos, mais crescia sua dívida, e mais incontrolável ficava seu negócio Hoje ele está rico, mas de uma forma ilegal e, a meu ver, empresarialmente irresponsável O que acontece com empresas como essa? Seja qual for o negócio que opere, qualquer empresa precisa sempre manter uma margem de contribuição, seu lucro, para poder sobreviver E não pode existir um modelo de operação em que o empresário esteja próspero e sua empresa falida Empresário rico só pode ser consequência de uma empresa de sucesso E tudo isso obedece a um timing muito rigoroso Eu sempre acreditei que se devem manter assegurados em caixa de dois a três meses da vida de uma empresa É um cálculo moderado, mas ao mesmo tempo plausível e razoável Para que qualquer empresa se mantenha relativamente independente de recursos de terceiros Em acordos com acionistas, por exemplo, sempre tentei distribuir 75% de lucro cabível e manter de 25% a 30% como capital de giro E, a não ser que algum valor represente a minha parte do lucro distribuível, nunca avanço no que é da empresa É uma posição que não é só ética, e técnica Todo negócio, especialmente o da publicidade, está sempre sujeito a certas instabilidades O que uma agência faz? Vende projetos para seus clientes e na maioria das vezes é comissionada sobre o volume das verbas envolvidas Por isso, é preciso estar sistematicamente preparado para os momentos em que a veiculação, por exemplo, se retrai um pouco, cai, ou despenca Porque o nosso custo fixo continua o mesmo E ninguém pode demitir pessoas e recontratá-las mais tarde conforme vão oscilando as flutuações do mercado A carteira de clientes de toda agência deve garantir um break-even em sua margem Quando se trata de uma empresa pequena, a situação é evidentemente um pouco mais flexível Mas, a partir de um determinado patamar, o ideal é definir um salário justo e tentar contemplar o que eventualmente faltar com a distribuição do lucro Em termos de salário, a referência nunca pode ser o do dono da empresa Em certos casos, existem pessoas ligadas à criação que eventualmente podem merecer ganhar até mais que o próprio dono Por gerar em receita valiosa para o negócio Estar hierarquicamente acima de alguém não implica necessariamente ter de ganhar mais que ele Para administrar bem qualquer negócio, todo cálculo deve ser determinado por uma boa dose de isenção e inteligência estratégica, nunca de vaidade Bom senso, nesse caso, é fundamental Se um investimento é crucial para a empresa, deve ser feito, custe o que custar, e doa a quem doer Quando o próprio dono de uma companhia resolve recorrer a algum truque acionário para igualar o seu salário ao de um funcionário importante que possa estar ganhando mais que ele O efeito dessa operação infantil costuma se abater de forma irreversível sobre a própria empresa Além de um péssimo exemplo, é um tiro pela culatra geralmente fatal No momento em que o departamento de RH constata os salários da folha, começa, com razão, a se indagar a lógica da decisão E quando alguma decisão do dono de uma empresa é questionada com razão, sua liderança se esvazia com muita rapidez Não basta ter poder para decidir quem é o responsável pelo negócio Precisa sempre ter a melhor justificativa possível para cada decisão Visão da totalidade Liderança, planejamento e negócios As decisões precisam ser tomadas levando-se em conta a totalidade do que está em jogo, nunca algum aspecto particular Existem três bons motivos para isso Em primeiro lugar, porque se concentrar sobre o que é particular é só uma forma de meopia Em segundo, porque o detalhe muitas vezes mente E, em terceiro, porque todo líder verdadeiro não pode perder nenhuma oportunidade para comprovar que conhece profundamente todas as variáveis de seu negócio Muitas vezes, é o conhecimento dessa totalidade que faz a liderança Como adoro cinema, sempre recorro a uma imagem muito didática para explicar a importância da visão do todo Se imaginar uma câmera enquadrando, por exemplo, um piquenique no Parque do Ibirapuera, em São Paulo Posso pensar em imagens que mostrem alguma parte da toalha, um ou outro rosto Ou detalhe da mão de alguém segurando um vidro de geleia Ou parte do que se entrevém no interior de uma cesta com frutas Se quiser mostrar o conjunto, tenho de afastar mais a câmera e enquadrar todos que estão participando Se quiser mostrar onde estão, tenho de ir ainda mais longe e enquadrar o parque todo E assim sucessivamente, até mostrar do alto a cidade, o estado, o país, o continente e o planeta Quando estivesse mostrando todo o país, por exemplo, seria capaz de dizer quantos piqueniques estariam sendo feitos no Brasil naquele exato momento E daí por diante Quanto mais abrangente minha visão, mais informação poderia ter sobre tudo E mais bem preparado estaria não só para responder o que fosse, mas para tomar qualquer decisão relacionada ao que estivesse vendo Sem que se tenha uma visão do todo, é impossível estabelecer com segurança como e onde posso me situar no conjunto de tudo É assim nos negócios, e é assim na vida Essa obsessão em sempre tentar enxergar tudo a partir da visão da macroestrutura já era uma das minhas características mais marcantes há mais de 20 anos E essa talvez tenha sido uma das razões do sucesso profissional que tem marcado minha carreira Essa é também uma das qualidades de que mais sinto falta, hoje, quando preciso entrevistar alguém O que mais me interessa é justamente avaliar até onde pode chegar à abrangência da percepção de cada um em termos não só técnicos e profissionais Mas especialmente culturais e simbólicos Até onde, no fim das contas, pode alcançar a visão de qualquer profissional Se conhece a empresa na qual pretende trabalhar Se conhece seu universo Se domina suas referências e se sabe aonde quer chegar Se me aproximar de vários diretores de empresa e começar a fazer perguntas específicas sobre nosso negócio Sei que me surpreenderei muito com a falta de visão da maioria sobre nosso próprio mercado Muitas vezes, quando pergunto sobre as dimensões do mercado publicitário americano, japonês, ou mesmo brasileiro E o volume de investimento per capita que recebe em relação ao PIB de seu país É raro descobrir alguém que saiba responder com qualquer grau Mesmo aproximado, de precisão Quando penso nessa minha compulsão pela visão do todo Percebo que isso influenciou até meus sonhos pessoais A maioria das pessoas sempre trabalha de uma forma que é um reflexo direto do modo como se sente ou se comporta No meu caso, eu sempre imaginava o tipo de mulher com quem preferiria me casar O tipo de família que gostaria de ter E mesmo detalhes menores do futuro que gostaria de conquistar Provavelmente todos são assim A única certeza que se tem é que a vida vai acabar um dia E que, a cada manhã em que acordamos, estamos cada vez mais próximos desse momento Nosso único patrimônio pessoal real é o que foi vivido Ninguém pode saber o que vai acontecer de fato Mas para buscar o que se quer, tanto no campo pessoal quanto no profissional É muito importante que se tenha um objetivo e uma meta Toda empresa tem suas metas e seus objetivos Uma pessoa deve também ter os céus Pode haver quem considere esse plano um pouco calculista e frio E prefira viver sua vida momento a momento Lidando com seu destino de acordo com tudo o que for acontecendo Eu nunca fui assim Sempre acreditei que nós é que fazemos cada momento de nossa vida Influenciando o momento seguinte pela decisão que tomamos No momento anterior E que, decisão por decisão, são nossas opções que vão construindo nosso futuro Daí a importância de planejar tudo a partir de um conjunto de metas Por mais que nada acabe saindo exatamente como foi planejado Ter clareza, nesse caso, é essencial E não existe clareza possível se não se enxergar o todo Com uma noção mais precisa do que se deseja e de tudo o que se pretende O número de variáveis que devem ser levadas em conta pode não diminuir Mas pelo menos fica um pouco mais sob controle Desde a época em que comecei minha carreira Sempre fiz questão de basear toda a minha motivação nos novos desafios que eu mesmo me coloco E ninguém tem chance de superar qualquer desafio Se não conhecer todas as suas características e todas as suas particularidades A visão do todo não é só imprescindível para se realizar um trabalho bem feito É fundamental também para que se tenha um pouco mais de chance de se conseguir Na vida pessoal, tudo com o que sempre se sonhou Contrapartes e cuidados na liderança Outro dia vi na internet uma sequência de imagens Que caricaturizavam as personagens de uma empresa Combinando o funcionário que representava cada função com a imagem de um animal A última caricatura era do chefe Que aparecia como um budogue rabugento e mal-humorado Era só uma caricatura Mas, na verdade, a imagem resumia um sintoma E o sintoma se relacionava ao fato de que boa parte do que é mal, incômodo ou desagradável Está sempre ligado, de uma forma um pouco ingênua, à imagem do chefe Para certa mentalidade, o mero estabelecimento de qualquer hierarquia já provoca resistência Muita gente confunde autoridade com arrogância, e reage de acordo Além disso, quem está à frente de qualquer negócio é sempre o alvo mais visado por ser Também, a figura mais visível É evidente que sempre existe uma boa carga de admiração e respeito Mas a facilidade com que tudo o que é dito pelo presidente de qualquer empresa Acaba sendo mal interpretado é impressionante Quando percebi com mais clareza essa permeabilidade Comecei a tomar muito mais cuidado com tudo o que dizia E com toda a opinião que me pediam Minha palavra tinha um peso cuja repercussão eu só podia controlar melhor Se me disse com muita precisão tudo o que falava É um peso dado por certa autoridade que às vezes lembra muito da palavra de um pai Quando ouvida por um filho Por isso, é muito importante ter sempre em vista que as mesmas palavras podem se revestir De pesos diferentes de pessoa para pessoa O que significa, no fundo, que eu não posso me expressar da mesma forma ao me dirigir Indiferentemente, para quem quer que seja O presidente de uma empresa deve se dirigir a cada pessoa E a cada funcionário com um repertório específico Uma linguagem própria e com ideias adaptadas aos horizontes de cada um Mas, com quem quer que seja, existe uma atitude que me parece sempre essencial A da humildade Mais que uma qualidade, a humildade é um melhor método que existe para se fazer entender E principalmente para entender melhor os outros Eu sempre repito que prefiro ficar vermelho um minuto do que ficar amarelo o resto da vida Por isso, a frase que mais procuro usar, no meu dia a dia, é composta por três palavras muito simples Você tem razão Claro que, sempre que acredito em alguma ideia ou em alguma posição Vou recorrer a todos os argumentos que puder para provar meu ponto de vista Mas, sempre que percebo que estou errado, nada me dá mais alegria, ou orgulho, do que poder reconhecer meu erro Porque se convencer os outros pode nos provocar algum orgulho Talvez seja possível sentir um orgulho ainda maior E, quem sabe, até mais justo, quando nós é que somos convencidos Não é só mais honesto, é mais eficiente Vida pessoal e negócios Eu sei que hoje deve ser bem difícil de acreditar Mas eu já fui muito tímido Era tão tímido que tinha problemas até para ir a festas Um dia procurei um psicanalista O que deve soar também mais ou menos inacreditável Exatamente para discutir essa dificuldade, que me incomodava bastante Eu não sabia onde colocar as mãos, com quem conversar, como me colocar O psicanalista que consultei foi muito prático E pediu que eu imaginasse o que aconteceria se naquele momento seu consultório Se transformasse numa festa cheia de convidados, mulheres, pessoas conversando Eu imaginei Pense agora em você nessa festa Eu pensei O que mudou para todo mundo? Eu não sabia bem o que responder Não mudou absolutamente nada Ele me disse A festa continua com seu ritmo O garçom vai continuar servindo aquele casal ali E ele apontava para um canto do consultório Aquele sujeito vai continuar querendo fechar negócio com aquele outro E ele apontava para outro canto Aquele casal vai continuar se beijando a noite toda A festa não vai parar Porque você chegou Aposto que a impressão que você vai ter é que ninguém Aliás, notou muito a sua presença E me deu um conselho precioso Relaxar Eu relaxei Já nos primeiros anos da minha vida profissional eu era love profile absolutamente por opção Não mais por timidez Eu achava melhor estar, e continuar, nos bastidores Mas a vida me trouxe uma visibilidade absolutamente involuntária e tive de aprender a lidar com essa forma de celebridade Posso garantir que não foi fácil É difícil conviver, como tive de conviver, em certos períodos, com a sua própria vida sendo anunciada, fotografada, esmiuçada, analisada, comentada, discutida e, algumas vezes, até caluniada em jornais e revistas O que acaba sendo posto em jogo, como já parece estabelecido até pela própria mídia, são os limites morais da exposição da individualidade de cada um É evidente que existe um aspecto às vezes glamoroso em toda essa exposição, e que pode seduzir com muita facilidade um bom número de pessoas É evidente também que, como todo mundo, eu também tenho minhas vaidades, mas para lidar com a fama, descobri que precisava ter muito mais responsabilidade que vaidade Para mim, era uma questão que envolvia minha formação pessoal, e minha posição no mercado Durante os quatro anos em que comecei a ficar em relativa evidência, por conta de meu casamento com a Adriane Galisteu e de meu namoro com a Eliana Duas pessoas que sempre foram muito visadas, minha vida, e minha imagem, foi marcada por vários altos e baixos Eu tinha consciência, por outro lado, que, se não quisesse estar sob holofotes, não devia ter nem me aproximado de pessoas como as duas No começo eu resisti um pouco ao assédio da mídia, mas logo percebi que talvez fosse mais conveniente tentar manter uma relação mais aberta com a imprensa Principalmente por estar ao lado de pessoas que são celebridades e que sempre precisam dar algum tipo de satisfação para seu público Era claro para mim que meu relacionamento com cada uma delas também dependia de que eu entendesse a realidade de sua profissão e me dispusesse a conviver com essa realidade O resultado foi que nenhum outro empresário no Brasil acabou tendo a projeção involuntária mas muito abrangente que eu tive De repente, tive de assumir e entender um novo estilo de vida que me era até então relativamente inédito Passei a ser reconhecido pelo público, a encontrar pessoas que conheciam minha vida e me cumprimentavam como se fossem amigas íntimas E que eu nunca tinha visto antes Lembro-me bem de que a primeira vez que toda essa projeção tomou uma forma mais definida para mim foi num restaurante no Ceará que eu nunca tinha ido antes O garçom se aproximou de nossa mesa, virou-se para mim Seu Roberto O que o senhor vai querer? Era muito, muito estranho que ele me chamasse pelo nome, ainda mais tanta familiaridade Tive de me acostumar rápido Nunca soube muito bem a que atribuir a curiosidade intensa, quase maníaca, que minha relação com a Adriane e a Eliana despertaram na imprensa Não havia o que acontecesse em nossa vida que não fosse noticiado, comentado, repetido, e muitas vezes inacreditavelmente distorcido Existia algo, no entanto, para o qual eu não tinha a menor disposição Ter de me privar do que fosse para evitar a imprensa E dar a impressão de que havia decidido me esconder em casa só por motivos políticos ou para preservar minha imagem Continuei a sair e a frequentar cinemas, teatros e restaurantes exatamente como fazia Foi uma decisão que me fez passar por situações um pouco desagradáveis No mercado da publicidade, não é segredo que, por vaidade ou estratégia, as pessoas disputam muito qualquer espaço na mídia Como eu passei a ter uma projeção muito grande, e como coincidiu que minha empresa, nesse período, estivesse crescendo muito Fui também muito criticado E fui criticado da forma mais selvagem Era um lugar comum afirmar que minha agência tinha crescido graças ao meu casamento com Adriane Galisteu Houve até quem estabelecesse um comparativo entre a fase anterior e a posterior ao meu casamento Provando quanto a empresa havia crescido, e reputando esse crescimento, evidentemente, a minha união com a Adriane Além disso, por meio de um raciocínio um pouco elementar e ardilosamente elaborado, tentou-se sugerir que o simples fato de que algum empresário fosse conhecido Pelo grande público pudesse alterar substancialmente o volume de seu negócio Era bizarro Como se o fato de eu me tornar conhecido do leitor de caras ou de contigo pudesse fazer com que meu negócio crescesse Outro detalhe que me incomodava muito era quando me pediam autógrafo unicamente pelo fato de eu estar ao lado de uma mulher famosa Nunca vi nenhum sentido nisso Não via quase nenhum sentido, aliás, em muito do que acontecia naquela época Mesmo assim, aconteciam situações divertidas, ou pelo menos inesperadas Ao final de uma reunião, o presidente de uma grande empresa me puxou para o lado Adorei tudo, ó, ele disse Muito bem planejado, muito bem criado, muito bem apresentado Mas agora você tiraria uma foto com minha secretária? Ela está louca para tirar uma foto com você Como meu excesso de exposição tinha chegado a incomodar certos clientes, tive de conversar com alguns deles Mesmo assim, quando ia a certas reuniões, às vezes continuava tendo de ouvir comentários como o Roberto Quando você vai começar a trabalhar? Você só viaja, só passeia, todo mundo tem seus fins de semana, seus feriados Como qualquer cliente, se tenho meus poucos feriados livres por ano, aproveito para viajar, que é quando descanso melhor Mas o que eu precisava entender era que os meus dias de folga não representavam mais simplesmente meu lazer Meus feriados e fins de semana se transformavam imediatamente em fotos, reportagens, notas, matérias, insinuações e comentários E em símbolos de um mesmo clichê, o da vida fácil do publicitário que ganha muito mais que merece, trabalha muito menos do que devia e se diverte muito mais que qualquer outro Mas toda essa notoriedade trazia também contrapartidas positivas Começou a se tornar ainda mais importante para certos clientes, por exemplo, que eu não deixasse de ir a seus eventos Minha simples presença havia se transformado num patrimônio com o poder de otimizar ou estimular ainda mais certos acontecimentos A Vela fez uma convenção para vendedoras, por exemplo, e eu fui convidado para dar uma palestra Todos gostaram muito, e os convites para palestras começaram a surgir de praticamente todo canto Até de universidades Mais tarde, com o aprendiz, isso seria ainda mais exponencializado Mas nesse momento, o contexto já era totalmente diferente Com o aprendiz, eu não era mais matéria de colunas sociais, variedades ou revistas de fofocas Mas de revistas como Isto é Dinheiro, Exame ou Veja Dar palestras começou a se revelar outra de minhas grandes paixões Sempre adorei poder passar alguma experiência do que vivi e aprendi as pessoas Se alguém ia me ouvir só porque eu era a pessoa que viam nas capas de revista ou em reportagens em colunas sociais Não importava, eles iam até a palestra e era minha função aproveitar a curiosidade de cada um para tentar passar alguma informação útil Todos os meus comentários, afinal, eram sempre baseados em dados concretos e análises Não custava nada, por isso, transformar a admiração, mesmo que inocente, por uma imagem ou um ícone, na oportunidade para algum esclarecimento Era a parcela de contribuição que me interessava oferecer E que me havia sido possibilitada justamente pela minha exposição na mídia Além disso, o fato de que eu sempre tenha estado, pelo motivo que fosse, envolvido com o meio artístico Fez com que eu conhecesse muita gente As pessoas queriam acreditar, por um prazer quase mórbido Que meus envolvimentos não passavam de uma jogada inescrupulosa de marketing A ninguém parecia ocorrer que conhecer pessoas como a Adriane Galisteu ou a Eliana No meio no qual eu estava acostumado a transitar profissionalmente, era algo mais que natural Pouco menos de um mês após minha separação da Adriane Eu estava em um jantar na casa do Otávio Mesquite e conheci a Eliana Ela também estava recém separada, e quando começamos a conversar descobrimos Que tínhamos bem mais em comum do que podíamos ter imaginado Foi uma relação muito mais intensa que a com a Adriane Assim, sem querer nem esperar, jantando na casa de um amigo Acabei conhecendo outra pessoa com quem me envolveria E era também mais uma pessoa muito conhecida e assediada pela mídia Sabia que iam voltar a comentar, com ânimo naturalmente redobrado Tudo que já tinham dito sobre meu envolvimento com a Adriane Os americanos costumam classificar as pessoas como inner ou ter direct tech Conforme são mais orientadas pelo que pensam e sentem Ou pelo que os outros pensavam e comentam Sempre tendia me comportar muito mais como alguém do primeiro grupo Por mais que me repetissem que eu deveria me manter muito atento A opinião dos outros por já poder ser considerado também uma pessoa pública Minha posição era radicalmente contrária a tudo isso Havia me tornado uma pessoa pública não por força da minha profissão Mas pela contingência dos meus relacionamentos Não podia permitir que a opinião dos outros determinasse meus hábitos, minhas decisões e muito menos minhas ideias Minha posição era clara Minha figura pública terminava exatamente onde começavam minhas convicções No início de meu envolvimento com a Adriane Galisteu A maioria das matérias e das notas que eu li a meu respeito me abalava muito mais do que devia Vários amigos me aconselhavam a esquecer tudo e a não dar a menor importância a todo esse borburinho O jornal de hoje só serve para embrulhar o peixe de amanhã Repetiam, numa fórmula celebrada, e completavam O que as pessoas leram hoje cedo ou hoje à noite já esqueceram Podia ser verdade Mas em certas fases não passava nenhuma manhã sem que alguém escrevesse algo sobre mim Por mais que as pessoas esquecessem o que tinham lido quando chegava a noite Era algo que, com o tempo, cansava Ainda mais porque todo meu envolvimento com a Adriane Galisteu não durou mais que um ano e meio Eu tinha terminado um casamento difícil Comecei a namorar a Adriane e um namoro que durou mais ou menos sete meses E acabei me casando, um casamento que durou mais ou menos oito meses Durante esse período dramaticamente curto, fiquei muito encantado com tudo Quando terminou, tudo foi tão radical e fulminante quanto o início E não restou nada de todo aquele encantamento Foi um período também em que eu me preocupei bastante sobre o quanto ter mergulhado de corpo e alma Nesse envolvimento poderia acabar prejudicando minha dedicação aos negócios Eu estava tão absorvido pela minha vida pessoal que receava passar a impressão de relativa irresponsabilidade Mas, por outro lado, seria igualmente irresponsável tentar me dedicar integralmente ao trabalho Estando tão concentrado e abalado com problemas da minha vida pessoal Por ter sido uma fase inédita para mim, na qual me permiti seguir meus instintos E não me deixar influenciar pela repercussão de qualquer um de meus gestos Mas, por mínimos que fossem, tinha muito presente a preocupação com os resultados da agência Parecia natural que tanta tribulação, acompanhada momento a momento por toda a mídia Pudesse acabar tendo algum efeito sobre a performance da empresa Não teve A agência cresceu muito e tudo caminhava de forma excelente, em paralelo ao que acontecia comigo Tudo, na época, se transformava numa nota em alguma coluna, ou numa notícia Minha mãe me telefonava Roberto, estão dizendo que você vai viajar e você não me disse nadar Fique tranquila, mãe, não precisa acreditar em tudo que a senhora lê Mas no jornal de hoje escreveram que você está em Punta del Leste Não estou, mãe Estou aqui no sítio, e amanhã volto para casa Quase todo dia tinha de explicar algo, tirar alguma dúvida ou desmentir algum boato Uma das vantagens de ser acompanhado tão de perto pela imprensa É que parte da minha imagem, que muitos julgavam inatingível ou pedante Impressão provocada por meu temperamento mais reservado Foi sendo temperada, aos poucos, por fotos e frases publicadas em que o que sobressaía Ao contrário, era uma personalidade mais divertida, mais brincalhona, mais irônica As pessoas ficavam num primeiro instante desconfiadas, depois surpresas, e finalmente gratificadas Pouca gente era capaz de supor que eu não precisava carregar minha seriedade nos negócios Para literalmente todas as esferas de minha vida pessoal ou familiar No início de minha relação com a Eliana, decidi não recuar nem abrir mão de nada Minha agência não tinha sofrido com meu envolvimento com a Adriane Agora, com uma apresentadora infantil, uma pessoa por princípio bem menos polêmica Não havia porquês deixar de viver essa relação Minha relação com a Eliana me ensinou muito sobre como traçar limites Que eu mesmo determinava entre o que permitia que fosse público E o que eu sempre fiz questão de manter privado Foi nessa época também que me disciplinei para nunca me deixar levar Mesmo que na mais insignificante das decisões, pela opinião dos outros Alíba que essa opinião repercutisse o tempo todo pelas revistas, pelos jornais e pela TV A opção era simples Enfrentar a mídia ou abrir mão de alguém que gostava só para não ter de dar satisfações E responder a todo tipo de comentários Não abri mão de nada Se todos os comentários pusessem em dúvida meu caráter Eu provavelmente me preocuparia muito mais Não via motivo para me preocupar se alguém repetia que eu só gostava de loiras ou de mulheres famosas Tinha mais o que fazer, e bem mais o que viver Sobre a história de minha relação com loiras, aliás, que tanta gente adora comentar Talvez valesse a pena registrar que a mãe dos meus primeiros dois filhos é loira Já a da minha caçula, a terceira, é morena Fiquei oito anos casado com ela O que eu sempre acreditei que devia ser o grande motivo de orgulho é o trabalho que se faz É a forma como se cria os filhos, os valores nos quais se acredita, a diferença que se pode fazer no mundo Orgulho por ser conhecido porque alguém convive ou se envolve com alguma mulher bonita ou famosa Por favor! A notoriedade que acabei conquistando possibilitou situações de um humor inusitado Numa festa de fim de ano na agência, distribuíram entre todos os funcionários uma camiseta que tinha sido produzida especialmente para a comemoração Um letreiro na camiseta perguntava Quem disse que um dia você não iria frequentar a mesma festa que o Roberto Justus? Uma frase de efeito relativamente longa, mais ou menos conhecida e muito verdadeira afirma Eu queria ter tantas mulheres quanto minha mulher acha que eu tive Tanto dinheiro quanto meus amigos acham que eu tenho Ser tão bonito quanto minha mãe acha que eu sou E ser tão bom de cama quanto eu mesmo acredito Ser a frase é divertida não só porque bem formulada, mas principalmente porque é muito real Comigo mesmo, são muito poucas as pessoas que sabem o quanto eu sou fiel e monogâmico Um número ainda menor sabe que eu nunca fui nenhum Bill Gates em relação ao meu patrimônio E, como boa mãe judia, minha mãe realmente sempre me achou o homem mais bonito do mundo A última parte do ditado eu prefiro não comentar Outra lição que minha exposição um pouco exagerada me ensinou é que terminar relações a dois Ou comunicar a separação para um círculo restrito de amigos é muito diferente de ter Cada detalhe do rompimento esquadrinhado pela imprensa O fim de qualquer relação já é suficientemente delicado por sua própria natureza Quando tudo se torna pauta para matérias e para notas em colunas sociais É muito mais difícil e doloroso Ainda mais porque enquanto a maioria das pessoas costuma terminar seus relacionamentos Mas depois de algum tempo se sente livre para partir para outro envolvimento No meu caso qualquer conhecida ou amiga já se tornava logo um novo romance Isso é quase como um desrespeito ler em alguma revista que a pessoa de que ainda se gosta pode estar saindo com alguém O que pode vir, numa situação normal, de alguma indiscrição pessoal No caso de alguém conhecido se torna uma indiscrição de toda a mídia Quando o meu casamento com a Adriane Galisteu terminou Foi noticiado até no Fantástico, numa matéria de oito minutos Era um pouco demais Já com a separação da Eliana Como nós dois decidimos tomar muito cuidado Tudo foi bem mais controlado Tínhamos combinado, por exemplo De não dar entrevista nenhuma sobre o assunto E respeitamos muito esse acordo Como qualquer ser humano após uma separação Minha disposição no trabalho Durante esse período Também acabou afetada Ainda mais porque eu era obrigado Mesmo que não quisesse A acompanhar tudo o que estava acontecendo com a Eliana Pela revista, os jornais, a TV ou a internet É uma experiência desnecessária Da qual a maioria das pessoas está livre Mas, como uma fórmula famosa sempre nos garantiu O tempo cura tudo E eu sempre acreditei que o trabalho cura muito mais O que havia ficado muito claro com as duas experiências No plano pessoal Era que eu precisava urgentemente Criar um mecanismo de defesa Que funcionasse como um escudo em relação a toda aquela profusão de comentários Vindos de todas as fontes possíveis Que se acumulavam a meu respeito Houve gente até que insinuou Que tudo aquilo não passava de uma estratégia Um investimento Uma alavancagem mútua de imagem Era impossível levar isso tudo a sério Mas era igualmente impossível não se abalar Pelo menos como uma reação imediata Com tanto absurdo O apogeu de tudo foi Quando alguém aventou a hipótese de que Nos dois relacionamentos Havia um contrato Que estipulava item por item Cada decisão e cada lucro Com a exposição que De parte a parte O casal teria É uma hipótese que começa Sendo tão fértil quanto insólita E que acaba sendo só ridícula O que levaria pessoas de nível e proprietárias De um patrimônio considerável Como eu e a Adriane Ou eu e a Eliana A fecharmos um contrato sobre nosso relacionamento A Que tudo isso reduziria meus relacionamentos A uma cláusula comercial Era uma ideia perversa Maldosa que Talvez por isso mesmo Terminou sendo muito divulgada Outro comentário Admiravelmente inventivo Defendia a ideia Mesmo em termos psicanalíticos Poerio inconsistente De que eu talvez estivesse Me escondendo atrás De mulheres bonitas e poderosas Uma insinuação Cujo objetivo era Questionar minha heterossexualidade São insinuações que provam Muito mais que qualquer contrato Ou qualquer homossexualidade Ou quanto qualquer tipo de exposição Ainda mais se estiver aliada a algum prestígio É sempre imperdoável Para quem não tem talento Na época O único meio de ignorar todas essas insinuações era repetir para mim mesmo Com um sorriso meio irônico Meio desolado Contrato Perfeitamente Que excelente contrato você fez Roberto Justus Fechando um ótimo acordo com mulheres Como a Adriane Galisteu e a Eliana Com o tempo Acabei não tendo mais tempo Ou disposição Nem para qualquer ironia Minha vida com a Eliana Era bem mais próxima do normal Que a com a Adriane Que é muito menos regrada Muito mais diferente de mim E com hábitos muito mais distantes dos meus Muitas vezes ela costumava jantar Por exemplo Às três ou quatro da madrugada Horário em que eu já estou dormindo faz tempo Todo esse falatório Não vinha só das pessoas Que liam revistas Ou assistiam a programas de fofocas na TV Vinha também dos publicitários O mercado de propaganda Sempre prestou mais atenção do que devia Por inveja ou indiscrição Na vida alheia Especialmente na vida das pessoas Que conseguiram algum sucesso Nem sempre foi assim Quando a lei 4881 foi criada As agências eram muito fortes E lutavam em conjunto Sempre unidas É um espírito que se perdeu completamente Hoje é um clichê muito comum Repetir frases sobre a falsidade Ou a vaidade dos publicitários Eu já não tenho mais tempo nem para isso Outra vantagem eventual dessa projeção É que o nome de alguém conhecido Costuma abrir portas com mais facilidade Se pedia para alguma secretária Ou assistente fazer contato Com o diretor de marketing de alguma empresa Podia perceber que certo encantamento Cercava meu nome Toda essa notoriedade Acabou me tornando uma pessoa Instantaneamente bem-vinda Em praticamente todos os lugares A que fosse Não é desagradável Além disso Eu percebo que quando cumprimento Algum funcionário novo Hoje O peso de minha atenção É muito maior do que no período anterior A minha projeção como figura pública Isso sempre faz muita diferença No interior da empresa No sentido de criar um ambiente de trabalho Em que as relações profissionais E hierárquicas Parecem se otimizar ainda mais Quando alguém ainda não conhecia Muito bem Abates E perguntava o que agência era essa A resposta era imediata É a agência do Roberto Justus A relação entre o nome da empresa E o de seu presidente Acabou muitas vezes invertida Não se tratava mais de o presidente da Abates Mas de agência do Roberto Eu não me importava muito Era bom para os negócios O aprendiz Um dia Num fim de tarde Minha secretária me passou uma ligação Que eu não esperava Roberto Walter Zagari Para você era um telefonema Que iria mudar muita coisa Em minha carreira E na forma como as pessoas Costumavam me ver Roberto Começou o Walter Se eu te perguntar um negócio Você promete não desligar o telefone Na minha cara? O Walter Zagari É um profissional competente e amigo Um profissional que eu sempre admirei E com quem eu sempre me dei muito bem Por que eu desligaria o telefone na sua cara, Walter? Eu perguntei Foi quando ele me fez uma consulta Que me surpreendeu muito Você já pensou em ser apresentador De um programa de TV? Ele me perguntou Ao longo da minha carreira Uma carreira que já se estende Por mais de 25 anos Eu já cheguei a pensar em muita coisa Televisão era uma opção Que nunca tinha me ocorrido Perguntei do que se tratava Com algum detalhe um pouco mais específico Ele disse que preferia marcar uma reunião Para que a gente discutisse tudo Com mais cuidado e mais calma Uma reunião que incluísse o Hélio Vargas Diretor artístico da Record Marcamos Na reunião Os dois queriam saber Se eu já conhecia o Aprendiz O reality show Que estava fazendo um sucesso absurdo Nos Estados Unidos Era apresentado e conduzido Pelo Donald Trump Pouca gente na época conhecia o programa Que eu já tinha visto Por acaso E gostado muito Foi nesse momento Que o Walter me surpreendeu ainda mais O que você diria de apresentar Uma versão brasileira De O Aprendiz Embora sempre lhe tenha tido Contato muito direto Profissional e social Com vários artistas Ligados a todo tipo de veículo A TV O cinema O rádio Eu mesmo nunca Linha pensado em me dedicar A nada parecido Minha mãe sempre me repetia Que eu devia trabalhar Na televisão Nunca levei isso sério Para mim Sempre achei que propaganda Era bem mais divertido Durante essa primeira reunião Com Walter Zagari e o Hélio O que mais queria era Conhecer seus planos Em relação ao programa E suas expectativas Em relação a mim A Record Havia comprado a série Da produtora detentora Dos direitos A Fremantlé E todos na emissora Apostavam muito No sucesso da fórmula Eles me explicaram Que chegaram ao meu nome Por me considerar Alguém de certo modo Bem próximo Do perfil Do próprio Trump Guardadas as proporções Eu também podia ser considerado Um homem de negócios De sucesso Decidido e articulado Com boa experiência De administração Que sabia demitir Contratar E que já contava Com relativa familiaridade Com o público Graças a minha exposição Na mídia Eu não quis dar Nenhuma resposta Imediata Sem que conhecesse Melhor o programa Minha primeira impressão Era boa Mas era só uma impressão E era só a primeira Pedi a série completa E passei a analisá-la Sob o ponto de vista Não mais de um telespectador Quezual Mas de alguém Examinando o prospecto De um possível projeto E tentando descobrir De que forma Se é que de alguma Eu poderia me adaptar Ao perfil Que seria o mais eficiente Para o programa Quanto mais Via e revia a série Com sua sucessão De desafios E recompensas A atenção De suas salas De reunião E a inteligência De seu formato Que fazia com que A performance profissional Fosse tão importante Quanto a individual Mais me apaixonava O aprendiz Parecia uma exposição didática Em termos de entretenimento De tudo o que Há algum tempo Eu mais acreditava Como profissional e empresário Minha convicção Tanto de que A informação É cada vez mais essencial Para um bom desempenho No mundo dos negócios Quanto de que Saber resistir A pressão Ser estrategicamente Inventivo E agir com ética É um teste Cada vez Mais importante Para avaliar Candidatos Ao sucesso E a um emprego Além disso As provas De cada programa Que sempre punham Em cheque A habilidade E a expertise De cada equipe Em desafios Profissionais Muito exigentes Me pareciam Bem diferentes E muito mais Consistentes Que as provas Dos reality shows Tradicionais Nos quais Tudo parecia Movido a um exibicionismo Um pouco gratuito E a certo estilo De vaidade Que não me parecia Em nada relevante O aprendiz Parecia Uma improvável Mas muito estimulante Contradição em termos O reality show Com cérebro Um programa Que claramente Estava muito mais Interessado Interessado Em discutir Capacidades Desempenhos E vocações Que em exibir Corpos Ou bate-bocas Liguei Para a Recorte E respondi Que aceitaria Fazer o programa Era um projeto Irresistível Mas que Eu sabia Me causaria Algumas Atribulações Profissionais E pessoais Pessoais Na medida Em que eu Estava prestes A me submeter A um ritmo Muito intenso De gravações Num grande Número De locais Em todo Tipo De horário E tendo De tomar Decisões Difíceis Decisões Que envolviam Quinze Demissões E uma Contratação E profissionais Porque eu teria De adaptar O ritmo De todos Esses meus Novos Compromissos De gravações Aos meus Próprios Compromissos Na agência E a todas As minhas Responsabilidades Como presidente De um grande Grupo Mas o desafio Me soava Apaixonante E não só Porque me Possibilitava Estar envolvido Com um show Cujo bloco Principal Se passava Justamente No local Onde mais Me sentia À vontade Uma sala De reunião Era apaixonante Também por me Dar a chance De mostrar Um aspecto De minha Personalidade E mesmo De minha Figura Pública Que era O que as Pessoas Menos Conheciam E que era Exatamente O que me Parecia O mais Importante Meu lado Profissional O público Em geral Reagia À figura De Roberto Justos Como um Publicitário Que frequentava Reuniões Sociais Que eram Noticiadas Que havia Se envolvido Com duas Personalidades Ligadas À TV E que parecia Ter muito Sucesso Em suas Empresas Mas Pouca Gente Sabia Realmente Sobre Minha Cárcera Ou conhecia Meu Desempenho Como Empresário O Aprendiz Passou A Tornar Pública Uma Outra Imagem Minha Uma Imagem A Bem Da Verdade Muito Mais Próxima E Fiel De Tudo Aquilo Que Realmente Sou Além Disso O Programa Também Levava Informação Para As Pessoas Não Só Informação Sobre Dados De Administração Performance Profissional E Até Conhecimentos Gerais Mas Inclusive Elementos De Planejamento Estratégico E Formas De Se Pensar Problemas E Particularidades Ligadas Ao Mundo Dos Negócios Era Uma Contribuição Importante Que Combinava A Cultura Empresarial Com Muita Informação Informação De Substância Comentei Com A Recorte Que Gostaria Muito Que O Programa Fosse Dirigido Pelo José Amâncio Um Profissional Talentoso Seguro E Experiente Que Já Havia Trabalhado Mais De 20 Anos Na Rede Globo Dirigido Comerciais Sido Sócio De Produtoras E Gravadoras E Era Uma Pessoa De Uma Tranquilidade Impressionante Juntamente Com José Amâncio Veio Arapinha Que Foi Fundamental Para O Sucesso Do Programa E Acabou Escrevendo Este Livro Com Eu Tinha Conhecido José Amâncio Quando Ele Dirigia O Show Da Eliana Nós Sempre Nos Demos Muito Bem O Hélio Vargas O Consultou Ele Aceitou E Começou A Formar Sua Equipe Chamando Os Produtores Coordenadores O Redator Os Editores Os Cenógrafos Os Fotógrafos E Os Produtores Em Em Muito Pouco Tempo Como É Muito Comum Com Os Prazos Que Se Tem Em Televisão A Equipe Estava Formada E Os Trabalhos Começaram Uma Pessoa Fundamental E Que Me Assessor Muito Bem Durante Todo Esse Processo Foi Meu Sócio Marcos Quintela Na Época O Quintela Era Sócio De Uma Das Agências De Meu Grupo A Maestro Ele Viria Merecidamente A Crescer Muito Na Nevacom E Já Havia Tido Muita Experiência Na Televisão E No Setor De Entretenimento Quando Conheci Também Através Da Eliana Ele A Empresariava Com A Competência De Sempre O Quintela Tinha Sido Um Dos Integrantes De Um Conjunto De Muito Sucesso Na Década De Oitenta E Noventa O Dominó E Desde Cedo Portanto Já Acumulava Experiência Com Shows Já Tinha Vários Relacionamentos Importantes Ligada A Televisão E Conseguia Enxergar Toda A Mecânica Do Processo Com Claireza E E E Com Uma Velocidade De Resposta Só Comparável A Acidez De Seu Raciocínio Um Absoluto Senso De Lealdade E Muito Conhecimento O Quintela Era Pessoa Ideal Para Me Assessorar Em Questões Que Iam Desde Certos Detalhes Em Meu Contrato Até O Próprio Tratamento De Operações Da Yang Rubicon As Primeiras Reuniões Transcorreram Muito Bem Todos Pareciam Entender As Possibilidades Do Projeto E Como José Amancio Formou Uma Equipe Na Qual Muitos Profissionais Já Haviam Trabalhado Na Produção Ou Na Edição De Comerciais Todos Souberam Compreender Os Motivos Que Me Faziam Desde O Início Exigir O Máximo De Cuidado Em Tudo Desde O Início Também Ficou Muito Claro Que Precisávamos Tomar Alguns Cuidados Na Adaptação Do Formato Para O Brasil Demitir Alguém Nos Estados Unidos Em Primeiro Lugar Tem Um Sentido Muito Diferente Do De Demitir Alguém No Brasil A Realidade É Outra Os Valores São Outros E O Próprio Ato Da Demissão É Encarado De Uma Forma Fundamentalmente Diferente Uma Demissão Para Um americano Pode Ser Um Embaraço Técnico Para Um Brasileiro E O Que É Pior Para Um Brasileiro Na Atual Situação Do País É Um Trauma Pessoal Que Pode Soar Quase Como Uma Catástrofe Irremediável É Claro Que A Demissão Em O Aprendiz Era Simbólica Ninguém Era Realmente Demitido De Algum Emprego Mas Simplesmente Da Possibilidade De Ser Contratado Ainda Assim O Desemprego Para Os Candidatos Que Tentam Se Tornar Os Aprendizes De Donald Trump É Um Problema Muito Atenuado Pela Prosperidade Americana E O Alto Índice De Produtividade Entre Nós O Desemprego É Um Problema Social Enorme Com Contornos Muito Bem Definidos E Um Perfil Singularmente Sinistro Em Nossas Primeiras Reuniões De Criação Por Isso Fiz Questão Que Ficasse Bem Claro Que Eu Não Pretendia Me Comportar Como Trump Em Nenhum Momento Só Porque Sempre Tive Meu Próprio Estilo E Minha Própria Personalidade E Porque Nossa Realidade Fazia Com Que A Demissão De Alguém Conduzida Da Forma Como Triumpa Conduzia No Programa Americano Se Reproduzida Literalmente Entre Nós Simplesmente Não Faria Um Menor Sentido E Transformaria Nossa Versão Numa Sombra Deselegante Virulenta E Gratunta Do Modelo Original Por Isso Sempre Fiz Absoluta Questão De Que Todas As Demissões Isso Tanto Na Primeira Quanto Na Segunda Temporada Fossem As Mais Justas E As Mais Justificadas Que Me Fosse Possível Sempre Tive Plena Consciência De Como Ser Demitido Em Rede Nacional E Num Programa Das Dimensões De O Aprendiz Poderia Soar Problemático Mesmo Levando-se Em Conta O Alto Nível De Nossos Candidatos O Problema Afinal Não Era Só O Candidato Demitido Era A Própria Referência A Qualquer Demissão No País No Qual O Desemprego É Um Problema Social Tão Crítico Eu Sempre Considerei Que Era Preciso Demitir Antes De Tudo Com Muito Respeito Tanto Pelo Candidato Quanto Pelo Telespectador E Esse Respeito Só Poderia Se Configurar Concretamente No Meu Empenho Em Oferecer Todas As Possibilidades Para Que Meu Aprendiz Se Defendesse E Exibisse Qualquer Qualidade Capaz De Mantê-lo Na Disputa A Própria Fórmula Foi Objeto De Muita Discussão Nós Sabíamos Que O Yuri Fired De Trump Havia Um Bordão Nacional Com A Extraordinária Popularidade Da Série E Queríamos Encontrar Não Só Um Tom Certo Mas Inclusive A Formulação Mais Apta A Se Transformar Também Numa Frase Que Acabasse Igualmente Popular Várias Opções Foram Criadas Estudadas E Experimentadas Cogitou-se Desde O Mais Direto Você Está Despedido Ao Mais Neutro Você Está Dispensado Passando-se Até Por Alternativas Mais Diplomáticas E Retóricas Como Você Vai Ter De Nos Deixar Ou Rombudamente Concisas Como Acabou No Final Terminamos Nos Decidindo Pela Opção Que Nos Parecia A Mais Natural E Que Conseguia Se Manter Equidistante Tanto Da Virulência Da Fórmula Despedido Quanto Da Introversão Pouco Imprecisa E Polida Demais E Portanto Quase Covarde Da Alternativa Dispensado Em Pouco Tempo A Frase Escolhida Você Está Demitido Era Reproduzida Em Programas De Humor Jogos Universitários Em Piadas Com Amigos Reuniões Festas Ou Conversas Descontraídas Havia Se Tornado Um Bordão Nacional Depois Que Os Primeiros Programas Foram Ao Ar Sempre Existia Alguém Que Passava Por Min Nas Ruas Ou Me Apontava Em Algum Restaurante De Forma Quase Uma Sistemática Não Resistia A Me Gritar Você Está Demitido Nosso Cuidado Quase Maníaco Em Não Nos Darmos Por Satisfeitos Até Que Tivéssemos Definido A Fórmula Correta Havia Válido Pena Outra Ponderação Muito Curiosa Feita Pela Equipe De Criação Dizia Respeito Ao Caráter Da Sala De Reunião Que Deveria Ser Preservada A Todo Custo Como Um Local Intocável E Quase Sagrado Na Estrutura Do Programa Esse Afinal Era O Local Onde O Destino De Cada Um Dos Participantes Era Decidido E De Onde Sairiam Os Dois Seria Quem Seria Contratado Era Um Local Que Exigia Certa Solenidade Houve Até Quem Ponderasse Que No Programa Americano Ficava Claro Que Os Candidatos Não Estavam Lá Para Serem Contratados Por Donald Trump Mas Para Se Tornarem Donald Trump Era Essencial Para O Sucesso De Nossa Versão Que Meu Comportamento Na Sala De Reunião Inspirasse Absoluta Confiança E Que Cada Uma De Minhas Decisões Fosse Segura Justa E Embasada Pelos Argumentos Mais Sólidos Minha Figura Não Devia Ser Apresentada Só Como A De Um Empresário Que Soubesse Decidir Sobre Demissões Mas Quase Como A De Um Ideal A Equipe De Criação E A Direção Por Isso Consideravam Que Quando Entrasse Na Sala De Reunião Minha Presença Precisaria Se Revestir Da Mais Profunda Autoridade Era Essencial Até Que Meu Bo Fosse Dito Com A Entonação Correta E Com Equilíbrio Exato De Cordialidade E Rigor Segundo Eles Tínhamos A Obrigação De Superar Os Americanos Nesse Ponto Nossa Sala De Reunião Muito Mais Que Um Local Onde Decisões Corporativas E Executivas Seriam Tomadas Era Quase Uma Caverna Primal Onde O Pai Da Horda Primitiva Iria Se Reunir Para Definir Quem Era O Mais Apto Para Continuar Na Luta Pela Sobrevivência E Quem Não Toda A Estratégia De Nossa Sala De Reunião Passou A Ser Pensada No Interior Desse Modelo Conceitual A Sala Era Escura Sombria E A A A A Como Uma Caverna Edição Combinado A Forma Como Tudo Era Enquadrado Acentuava Ao Máximo O E Ato Entre A Minha Figura E A Dos Candidatos Tudo Se Resumia A Estabelecer Um Abismo Entre De Um Lado A Autoridade Não Só Corporativa Mas Paterna E De Outro A Ambição Não Só Para Um Emprego Mas Para Uma A A A A A A De Caráter Técnico Imoral Minha Voz Que Sempre Foi Grave E Minha Elocução Que Sempre Foi Rápida Eram Duas Vantagens Adicionais Para A Caracterização Da Figura Que Entrava Em Quadro Cada Vez Que Aquela Porta Se Abria Na Sala De Reunião Para Discutir O Desempenho Das Equipes E Dos Candidatos Após A Estreia Do Programa Um Dos Dados Mais Curiosos Apontados Pela Pesquisa Aliás Havia Sido Justamente O De Que Uma Das Faixas Etárias Em Que A Audiência Mais Estava Crescendo Era Justamente A Que Abrangia Dos Nove Aos Treze Anos De Idade Mais Uma Vez Tínhamos Acertado As Crianças Viam Na Performance E No Ritual Da Sala De Reunião Exatamente O Que Decidindo Sobre Uma Contratação Que Um Pai Apontando As Falhas E Os Meritos De Um Grupo Que Se Comportava Antropologicamente Como Uma Tribo Primitiva O Aprendiz Estava No Caminho Certo A Autoridade Da Decisão Estava Não Só Preservada E Mantida Mas Inclusive Otimizada Quando Bob Cousins O Representante Da Frey Mantle Chegou Para Supervisionar A Pré Produção E Se Inteirar De Nossas Decisões A Respeito Das Provas Ficou Muito Satisfeito Com Tudo Sua Participação Nessa Etapa Foi Importante Na Medida Em Que Nos Revelou Certos Segredos De Bastidores Que Acabariam Sendo Muito Úteis A Saída De Todos Participantes Com Suas Malas Em Direção Ao Táxi Que Os Leva Embora Por Exemplo É Toda Gravada Numa Mesma Após A Demissão De Cada Um A Única Cena Que Ainda Precisa Ser Gravada É Seu Depoimento No Interior Do Táxi Comentando Sua Demissão Medida Que Não Só Acaba Facilitando Muito A Produção Mas Que Inclusive É Extremamente Oportunão No Sentido De Preservar Ao Máximo A Reação Do Demitido Quando Bob Soube Das Adaptações Que Precisariam Ser Feitas Em Determinadas Provas Como Os Dez Itens Na Prova Da Negociação Na Qual As Equipes Eram Obrigadas A Negociar Pelo Menor Preço Em Pouco Mais De Oito Horas Uma Lista De Itens Curiosos Ele Soube Compreender Muito Bem A Necessidade Específica De Certas Adaptações Para Uma Cultura Como A Nossa Ele Só Apresentou Certa Resistência A Duas Provas Entretanto Duas Provas Aliás Criadas Por Mim A Da Business Show São Paulo E A Do Investimento Embora Ele Acreditasse Que Fossem Duas Provas Sem Muito Potencial Dramático Para A Televisão As Duas Acabaram Sendo Muito Eficientes A Da Business Show Na Verdade Uma Série De Exercícios De Raciocínio E Lógica A A Se Tornou Um Grande Sucesso Provavelmente Por Seu Caráter De Jogo Ou Kiss Show Formato Que É Sempre Infalível Na TV Embora Seu Resultado Final Tenha Causado Certa Confusão Para A Avaliação Das Operações Na Sala De Reunião Mesmo A Prova Do Investimento Pode Proporcionar Momentos Mais Surpreendentes E Até Divertidos Do Que Se Podia Esperar Era Crucial Que Eu Me Sentisse A Vontade Câmeras Uma Experiência Que Para Alguém Como Eu Que Nunca Tinha Apresentado Qualquer Tipo De Programa Nem Estado De Forma Tão Sistemática Na TV Podia Ser Algo Tão Delicado Quanto Ardiloso Para Isso Acabamos Combinando Que Antes Do Primeiro Programa Faríamos Pelo Menos Um Piloto Utilizando Como Modelos Isto É Como Substitutos De Nossos Candidatos As Prórias Pessoas Da Produção Produzimos Assim Um Piloto Que Incluía Não Só A Sala De Reunião Mas Inclusive Uma Simulação De Nossa Primeira Prova A Venda De Flores Pelas Ruas Da Cidade É Claro Que Para Manter O Sigilo De Cada Prova O Produto Que Seria Vendido Mas A Mecânica E Até O Prazo De Execução Foi Muito Próximo Do Da Prova Real Durante A Sala De Reunião Desse Primeiro Piloto Lembro-me Muito Bem Do Quanto Eslava Nervoso A Quantidade De Detalhes Que Deveria Lembrar Parecia Imensa E Mesmo A Ordem Pela Qual Deveria Conduzir Os Procedimentos Da Reunião Me Parecia Misteriosa E Difícil De Seguir Aos Poucos Até Nesse Piloto Fui Me Pelo Menos Começar A Suspeitar Que Embora Estivesse Naturalmente Muito Distante Do Que Poderia Considerar Como Um Resultado Aceitável Para Minha Atuação Atingir O Nível Mais Decente Era Algo Que Talvez Não Fosse Tão Impossível O Projeto Começava A Aparecer Um Desafio Cada Vez Mais Intenso Estimulante E Resistível Era Como Dirigir Participar Da Criação E Apresentar Campanha Para Um Cliente Rigoroso E Muito Exigente Esse Cliente Era O Público Potencial Do Programa E Em Último Caso Eu Mesmo Em Nenhum Momento Me Permitia Abrir Concessão Nenhuma Que Prejudicasse Ou Comprometesse A Qualidade Do Programa Foi Uma Atitude Que Acabou Se Refletindo Em Toda A Equipe Era Minha Imagem O Meu Rosto O Meu Nome A Postos De Uma Forma Muito Implacável Para A A Avaliação De Todo O País Era Um Momento Em Que Não Podia Deixar Passar Nenhum Deslize De Ninguém E Muito Menos De Mim Mesmo Outro Cuidado Importante Que Tivemos Foi Com A Frase Que Assinar É O Primeiro Bloco Do Programa No Original Americano Trump Se Despedia Do Telespectador De Dentro De Quem Vai Ser Derrotado E Quem Vai Ser O Aprendiz Nós Todos Concordamos Que Esse Talvez Fosse Um Final Que No Brasil Pudesse Soar Pretencioso A Expressão O Aprendiz Ainda Não Tinha A Popularidade Que Acabou Tendo E É Evidente Que Sugeria Um Mestre Que Conduzisse E Julgasse Os Candidatos Eu Estava Convencido De Especialmente Nesse Primeiro Bloco Que Funcionava Não Só Como Uma Apresentação Do Programa Mas Principalmente Como Uma Apresentação De Mim Mesmo A Opção Criada Para Substituir A Pergunta De Trump Pelo Nosso Redator O Arapinha Resumia Bem O Que Eu Mesmo Pensava Da Série No Final Do Primeiro Bloco Igualmente No Interior De Um Helicóptero Eu Encarava A Câmera E Afirmava Fama E Celebridade São Para Amadores Este É Um Programa Para Profissionais Era Uma Fórmula Que Resumia Boa Parte Do Que Eu Esperava Que O Público Entendesse O Aprendiz Não Havia Sido Criado E Não Seria Apresentado Para Estimular Qualquer Tipo De Exibicionismo O Que Eu Pretendia Deixar Escandalosamente Claro Era Que O Que Me Interessava Julgar Candidatos Para Pensar E Se Comportar Como Homens De Negócios Como Profissionais A Diferença Entre Profissionais E Amadores Sempre Me Pareceu Decisiva Para Estabelecer Padrões De Competência E De Excelência Fama E Celebridade São Para Amadores O Primeiro Bloco Inclusive Acabou Sendo Editado Antes De Tudo Muitas Vezes Tanto Na TV Quanto No Cinema A Ordem Do Que É Visto Não Precisa Coincidir Necessariamente Com A Ordem Do Que É Gravado Filmado Ou Editado Eu Me Lembro Perfeitamente Do Dia Em Que Fui Até A Produtora De Som Para Assistir Ao Trecho Finalizado Era 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 Domingo No Fim De Tarde Eu Estava Com Minha Namorada Na Época Quintela E Meus Dois Filhos Mais Velhos E Íamos Assistir A Mar Aberto Um Filme Barato E Elogiado Que Estava Fazendo Algum Sucesso Como O Grande Coutmo Vida Temporada Antes De Irmos Passamos Todos Na Juquebox A Produtora Do Músico Luiz Macedo Que José Amancio Havia Contratado Para Criar A Trilha Nós Já Tínhamos Gravado Evidentemente Todo O Material Que Havia Sido Editado E Eu Já Tinha Tido Algumas Indicações Vagas De Como A Equipe Havia Decidido Editar O Primeiro Bloco Um Bloco Importantíssimo Porque Iria Dar O Tão Do Estilo E Da Forma Como Toda A Série Na Verdade Iria Ser Tratada Eu Sabia Que Algumas Partes Estariam Em Preto E Branco Que Em Todo Início Tanto Os Efeitos De Imagem Quanto Os De Som Tinham Sido Muito Elaborados E Que Tudo Estava Planejado E Pensado Para Provocar Um Efeito Bombástico De Forma Muito Mais Agressiva Inclusive Que O Programa Original Eu Tinha Certa Resistência A Utilização Do Preto E Branco E Não Conseguia Imaginar Como Poderiam Ter Ficado Determinados Efeitos Mas Quando Vi As Primeiras Imagens Da Câmera Aérea Que Percorria Os Arranha-céus De São Paulo Numa Velocidade Quase Alucinada Até Me Descobri Sobre Um Prédio Alto Sozinho E Relativamente Imponente Afirmando Essa É A Minha Cidadinha Sabia Que Também Nesse Caso Tínhamos Acertado Perfeitamente O Tom Todos Os Detalhes Desse Primeiro Bloco Haviam Sido Discutidos A Exaustão Desde Os Motivos Que Me Faziam Começar Mencionando São Paulo Como Exemplo Ao Mesmo Tempo Positivo Negativo De Uma Cidade Marcada Por Sua Obsessão Ou Pelo Folclore De Sua Obsessão Por Trabalho Até O Modo Como Me Apresentava E Descrevia A Formação Relativamente Recente Do Grupo Nevcom Mas Mesmo Conhecendo Em Minúcias Os Argumentos Que Justificavam Cada Imagem E Cada Frase Nada Podia Ter Me Preparado Para O Impacto Que Foi Assistir A Tudo Editado Já Com Música Praticamente Pronto Para Ir Ao Ar Tudo Com Que Sonhávamos Estava Lá Embalado Por Uma Música Que Lembrava Certas Trilhas Do Cinema Americano Com Seus Metais Estupendos A Marcação Dramática De Seu Ritmo E Suas Modulações Que Acompanhavam De Forma Impecavelmente Eficiente Minhas Declarações E As Próprias Promessas Do Programa Era Uma Abertura Que Conseguia Ser Fiel A Minha Imagem Como Empresário E Apresentar Traços De Minha Personalidade Que O Público Em Segurança Com Que Afirmava Meus Princípios Ou Minha Convicção Em Limitar O Conteúdo Do Programa A Discussão De Uma Entrevista De Emprego Que Seria Conduzida Com Um Máximo De Equilíbrio Justeza E Rigor Outros Real Show Poderiam Ter Suas Qualidades Mas Nenhum Eu Acreditava Estava Pronto Para Oferecer Um Tipo De Diversão Que Aliava Tão Bem Meu Ver Para A Formação Profissional De Cada Um O Aprendiz Estava Nascendo Outro Elemento Essencial Dessa Abertura Era O Trecho Perto Do Fim Em Que Sugeria Que Talvez Quem Estivesse Me Vendo Poderia Até Me Reconhecer De Colunas Sociais Fotos Em Revistas Ou Entrevistas Na Televisão Mas Nós Vamos Falar De Algo Que Vai Te Interessar Muito Mas Eu Avisava E Concluía Nós Vamos Falar De Negócios Muita Gente Como Eu Suspeitava Estava Muito Interessada Em Ouvir Falar De Negócios O Aprendiz Estreou Numa Terça Feira E Foi Um Sucesso No Dia Seguinte Ao Da Estreia O Número De Pessoas Que Me Cumprimentava E Elogiava Era Surpreendente A Própria Reação Da Plateia Que Acompanhou Ao Vivo A Transmissão Da Estreia A Convite Da Recorte No Restaurante Verde Em Higienópolis Já Sinalizava Que Tínhamos Feito As Opções Corretas Era Visível A Empolgação De Todos Tanto Após A Exibição Do Primeiro Bloco Quanto Durante A Apresentação Da Equipes Enfrentavam E Pelo Ritmo Da Edição Que Aproximava Muito O Programa Todo Dos Ritmos Da Edição De Publicidade Por Todos Os Convidados A Sensação De Admiração Continuava Evidente Principalmente Quando Começou A Primeira Sala De Reunião Eu Sabia Que Todos Estariam Naturalmente Muito Curiosos Para Ver Como Eu Me Sairia E Que Essa Curiosidade Poderia Ser Tão Saudável Quanto Revelar Especialmente Entre O Mundo Publicitário Certa Predisposição Envenenada Para Me Surpreender No Menor Deslize Quando Não No Conjunto Geral De Minha Apresentação Todos Se Surpreenderam Muito Inclusive Jornalistas Respeitados E De Prestígio Um Deles Que Eu Sempre Admirei Muito E Que Havia Se Formado Pela Boa Escola Do New Journalism Americano Era Unirlando Beirão Que Também Veio Me Cumprimentar Entusiasmado E Escreveu Um Belíssimo Artigo Na Carta Capital A Respeito Do Programa Todo O Cuidado Todo O Trabalho E Todo Nosso Empenho Tinha O Vale Do Pena Eu Eslava Muito Orgulhoso Do Programa E Da Equipe O Aprendiz Tinha Acabado Se Tornando Efetivamente O Programa Que Nós Tínhamos Planejado Que Fosse A Reação Em Geral Foi Maravilhosa No Dia Seguinte Eu Comecei A Receber E-mails Cartas E Bilhetes Elogiando Ou Comentando O Programa Correspondência Que Praticamente Não Parou Mais Chegavam Elogios De Publicitários Empresários Personalidades De Judito Chalé Presidente Do Discovery Channel Ao Mauro Salles Que Desejou Muito Êxito Em Minha Estreia Mas Não Deixou De Anotar Com Bom Amor Que É O Título Do Seu Programa O Aprendiz Não Tem Nada A Ver Com Você De Paulo Bonfá Que Comentou Que O Apresentador Parecia Um Veterano Ao Luiz Grotera E O Sérgio Amado De Colunistas Como Giba 1 Que Escreveu É O Que Vira E Mexe E Brindo Com Notas Apimentadas Tenho Até Direitos Adquiridos Para Lhe Mandar Esse E-mail Aceite Meus Parabéns O Programa É Impecável A Empresários Como John Casablanca Não Conte Nada O Donald Ele Pediu Mas A Versão Brasileira É Bem Melhor Que A Americana Conforme Os Episódios Se Sucediam Chegavam Inclusive Cartas De Vários Empresários Interessados Em Entrar Em Contato Com Alguns Dos Participantes Que Haviam Sido Demitidos Para Uma Possível Proposta De Emprego O Que Me Deixava Muito Orgulhoso E Cada Vez Mais Convencido Do Bom Nível De Nossos Candidatos Cartas De Professores Universitários Comunicavam Que Dático Em Aulas De Marketing Teoria Das Relações Humanas Gerenciamento De Eventos E Até Teoria Neoclássica Da Administração Muitas Pessoas Escreviam Pedindo Emprego Num Tom Que Oscilava Da Consulta Descomprometida Mas Interessada Ao Mais Aberto Desespero Uma Senhora De Diadema De 52 Anos Começou Sua Carta De Um Modo Que Comprovava De Forma Bem Enfática Como Nossa Preocupação Em Relação A Maneira De Demitir Os Candidatos Era Relevante Preciso Muito De Um Trabalho Ela Confessou E Como O Senhor É Uma Pessoa Muito Bem Relacionada Quero Lhe Pedir Pelo Amor De Deus Arruma Um Serviço De Montagem Para Mim Fazer Em Casar Profissionais De Todas As Áreas Escreviam Comentando Que Ter Assistido Ao Programa Fazia Com Que Conseguissem Adotar Uma Postura Mais Firme E Evoluírem Com Muito Mais Segurança Em Seus Trabalhos Mas Provavelmente A Carta Que Mais Me Marcou Foi A De Uma Senhora De 78 Anos De São Paulo Conheci Os Primórdios Da Televisão Brasileira Nos Anos 50 Quando Ainda Morava No Rio De Janeiro Onde Nasci Ela Anotou Apesar Dos Avanços Tecnologia V Salvo Raríssimas Exceções Que O Nível Da Mesma Vem Baixando A Cada Dia Limitando Me A Ver Praticamente Só Os Jornais Informativos Para Manter Me Atualizada Agora O Seu Programa O Aprendiz Tem Me Deixado Encantada Tenho Aprendido Bastante Com Sua Apresentação Maravilhosa Você É Uma Pessoa Educada Generosa Amiga Que Se Esconde Por Trás Do Grande E Bem Sucedido Publicitário Quem Nos Dera Um Dia Possam Aparecer Outros Programas Como O Seu E Pessoas Tão Maravilhosas Como Você Para Apresentá-los No Meio De Tanta Agitação Do Burburinho Gigantesco Que O Programa Andava Provocando E De Algumas Críticas Gratuntamente Agressivas Foi Uma Carta Que Me Comoveu Muito Uma Carta Que Me Comoveu Tanto Na Verdade Que Acabei Enviando Flores A Essa Admiradora Que Tinha Quase A Mesma Idade Que Minha Mãe A Estrutura Do Programa Excetuando-se O Primeiro E Os Dois Últimos Programas Da Série Sempre Se Mantinha Inalterável Começava Começava A Reação Dos Candidatos Que Tinham Escapado Da Demissão A Volta Dos Dois Que Se Mantinham Na Disputa Tendo Sido Poupados Na Sala De Reunião Seguia Com O Anúncio Da Tarefa Continuava Com Meu Comentário Curto Sobre O Conceito De Cada Prova Seguia Com A Execução Da Tarefa O Resultado Ou A Sala De Reunião Ou Em Algum Local Relacionado A Tarefa A Recompensa Dos Vencedores A Sala De Reunião Final Para Decidir Quem Seria Eliminado E Finalmente O Depoimento Do Demitido No Interior Do Táxi Comentando Sua Participação E Os Motivos Possíveis Que O Teriam Levado A Ser Dispensado Era Um Formato Que Obedecia A Uma Lógica Rigorosa Em Termos De Televisão Que Oferecia Um Produto Muito Diferenciado Em Termos Da Grade De Programa Massa Ou De Qualquer Emissora O Aprendiz Conseguia Combinar O Drama E A Realização Das Tarefas Com A Revelação Das Relações Pessoais Entre Os Participantes Ao Mesmo Tempo Em Que Cada Um Exibia Suas Principais Qualidades Profissionais E Individuais Além Disso As Informações Sobre Pontos Importantes De São Paulo Locais Como A Bolsa De Mercadorias E Futuros Ou Mercado Municipal Eram Complementadas Por Comentários Quase Técnicos Sobre A Qualidade Que Estava Sendo Posta A Prova Por Cada Novo Desafio A Decepção E A Decepção Decepção E Forma Às Vezes Até Cruel Com A Euforia Da Equipe Vencedora Em Suas Recompensas E Tudo Atingia Seu Ápice Na Sala De Reunião Onde Se Decidia Quem Seria O Eliminado Podendo Contar Inclusive Com Um Seguimento Final Para Que A Decisão Sobre A Eliminação Não Terminasse De Forma Muito Abrupta Com Os Comentários No Táxi Que Funcionavam Como O Último Extetor Após A Grande Convulsão Da Demissão A Repercussão Dos Comentários Sobre Cada Tarefa Que Introduzia Sua Execução E Na Qual Eu Me Dirigia A Câmera Explicando A Justificativa Técnica De Cada Prova Acabou Sendo Muito Maior Do Que Esperávamos Em Pouco Tempo Pessoas Me Escreviam Ou Se Dirigiam A Mim Em Locais Públicos Perguntando Detalhes De Um Outro Comentário E Querendo Saber Mais Sobre Trechos Específicos Nos Estados Unidos Esses Trechos Acabaram Ganhando Apelido De Donaldisms E Entre Nossa Equipe Meus Comentários Ficaram Conhecidos Em Parte Pela Facilidade De Referência Em Parte Por Pura Brincadeira Como Justismos Eram Comentários Que Embora Fossem Originalmente Escritos Pelo Redator Do Programa Acabavam Na Verdade Sendo Redigidos A Quatro Mãos Na Medida Em Que Eu Sentia Que Podia Oferecer Uma Contribuição Importante Não Só Para Ajustar As Frases Ao Meu Modo De Falar Mas Principalmente Pela Minha Experiência Pessoal No Mundo Dos Negócios Da Administração E Da Comunicação Os Justismos Se Tornaram Tão Populares E Eram Citados Comentados Referidos Por Tantas Pessoas E Em Tantas Áreas Que Talvez Valesse Pena Reproduzi-los Possuam Hoje O Valor Que For Transpostos Quase Que Literalmente Das Versões Que Foram Ao Ar Justismos Primeira Temporada 1 Um dos Grandes Segredos Da Venda Corpo A Corpo É Saber Oferecer O Produto Para Quem Não Está Interessado Em Comprá-lo Para Isso Você Precisa Conhecer Bem O Produto Que Está Oferecendo Saber De Suas Possibilidades Suas Limitações E Escolher Bem O Local Da Venda Mas O Mais Importante É Entender O Perfil E As Carências De Quem Pode Se Justar O Discurso Certo Para Essa Venda 2 Quando Se Trata De Criatividade O Bom Nunca É O Suficiente Você Precisa Se Superar Ultrapassar Seus Próprios Limites E Buscar O Que É Fora De Ser E O Que Outstanding Existem Dois Caminhos Básicos Para Reter A Mensagem Na Memória Do Consumidor Pela Emoção Ou Você O Emociona E Pela Diversão Ou Você O Diverte Na Verdade O Melhor De Tudo É Quando Se Quebram As Regras Você Precisa Sempre Resistir Ao Que É Comum Previsível Esperado Esse É Um Talento Muito Raro De Encontrar Numa Única Pessoa Quando Se Leva Em Conta Que Um Anúncio Mal Feito E Um Anúncio Bem Feito Custam O Mesmo Para Serem Veiculados O Investimento No Anúncio Mal Feito Vai Ser Sempre Muito Maior Porque Você Precisa Veiculá-lo Muito Mais Para Passar Exatamente A Mesma Mensagem 3 Negociar É Uma Arte Delicada Cheia De Estratégias E Sempre Surpreendente Você Nunca Sabe Quem Vai Encontrar Pela Frente Quais Os Pontos Que São Negociáveis Onde É Melhor Ceder Ou Não Você Precisa Saber Com Muita Exatidão O Que Trazer Para Negociação E O Que Você Pode Deixar De Fora E Tudo Tem De Ser Feito Com Muita Delicadeza Porque A Melhor Negociação É Aquela Que Dá A Impressão De Que Todos Fizeram Um Grande Acordo E Todos Os Envolvidos Estão Felizes Além Disso Como Tudo Na Vida Você Tem De Se Esforçar Muito Para Garantir Cada Conquista E Nunca Se Dar Por Vencido Porque Na Maioria Dos Casos O Melhor Negócio Ainda Está Por Vir 4 Imaginar Novas Estratégias De Venda Para Qualquer Produto É Sempre Um Bom Exercício Levando Se Em Conta Tudo O Que A Marca É Capaz De Oferecer E Se Você For Capaz De Tirar O Máximo De 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 Suas Possibilidades 5 Numa Feira Como O Salão Do Automóvel Por Exemplo Você Parte De Um Evento Dirigido E Organizado Para O Mercado Com O Qual Você Quer Falar O Que Pode Ser Uma Vantagem A Desvantagem Por Outro Lado Está No Fato De Que Você Está Disputando Um Espaço Que Já É Extremamente Competitivo Além Disso É Importante Tere Em Mente Que Trabalhar Com Uma Marca De Ponta É Um Desafio Para Qualquer Um Você Precisa Saber Elaborar Alternativas Para Vender Um Produto Que É O Sonho De Consumo De Qualquer Pessoa Que Gosta De Carro Esse É Mais Um Exemplo Que Comprova Como Um Melhor Vendedor Deve Transformar O Que Está Vendendo Em Um Sonho Um Sonho Que Em Geral As Pessoas Adorariam Ter Mas Poucos Têm Oportunidade De Concretizar 6 Entre Vender Produtos E Vender Serviços Existe Uma Diferença Fundamental Quando Você Está Vendendo Um Produto Está Vendendo Algo Físico Tangível Quando Você Está Vendendo Um Serviço Você Está Criando Um Relacionamento Portanto Faça Tudo Para Tornar Memorável Essa Experiência Para Os Seus Clientes Quando Você Está Vendendo Serviços Está Oferecendo Para O Seu Cliente Um Conjunto De Atividades Que Determina A Imagem Da Empresa Que Você Está Representando Por Isso Todo Cuidado É Pouco Você Deve Estar Consciente De Que O Consumidor Leva Tudo Em Conta Da Qualidade Do Que É Oferecido Aos Detalhes Que Envolvem Sua Oferta Na Maioria Das Vezes Quando As Pessoas Estão Comprando Um Serviço Elas Procuram Mais Que Produtos De Qualidade O Que Elas Querem É Uma Experiência De Qualidade Analisando Dessa Forma O Ato De Compra Passa A Não Ser Mais Encarado Como Simples Despesa Mas Sim Como Uma Espécie De Investimento 7 Quando Visitam Uma Feira De Antiguidades Ou Um Mercado Ao Ar Livre Não Tradicional Estão Necessariamente A Procura De Algo Diferente Mas Existe Outro Impulso Que Motiva O Consumidor Bem Mais Do Que Produtos Diferenciados Ele Está A Procura De Produtos Que Os Diferencirem Produtos Que Uma Vez Adquiridos Reforcem Ainda Mais A Individual De Cada Um Portanto Para Quem Pretende Oferecer Produtos Numa Feira Como Essa O Segredo Está Em Descobrir Como Personalizar Cada Mercadoria Isso Implica Uma Habilidade Tanto Para Selecionar Itens Originais Quanto Para Transformar De Forma Criativa Artigos Já Consagrados Personalizar Gera Empatia 8 Uma Das Regras Básicas Que Faz O Mundo Dos Negócios Funcionar E Evoluir É Muito Simples Não Existe Negócio Que Não Possa Ser Melhorado Você Precisa Se Superar O Tempo Todo Você Precisa Buscar Não O Que Te Faz Bom Mas O Que Pode Te Fazer Muito Melhor É É É Se É Empenho Nessa Busca Que Vai Acabar Determinando Se O Seu Negócio Vai Crescer E Se Renovar Ou Estacionar No Mesmo Patamar O Cliente Deve Se Habituar Com A Qualidade Do Que É Oferecido Não Com A Forma Pela Qual Você Oferece Essa Qualidade Por Isso O Ponto De Venda Do Seu Exo Onde Tudo Acontece Sempre Da Mesma Forma Você Precisa Ter Consciência O Tempo Todo De Que O Seu Negócio Mais Que Uma Forma Engessada De Comércio Traz Diferentes Desafios No Dia A Dia Desafios Que Você Só Pode Enfrentar Com Sucesso Se Estiver Criando Continuamente Novas Formas De Estimular O Consumo Porque Consumidor Não Quer Só Qual De Ele 9 Saber Investir É Um Teste Definitivo Para Todo Empresário Ao Investir Você Precisa Saber Avaliar Tendências Ter Uma Visão Panorâmica De Tudo O Que Está Acontecendo E Saber Tomar Decisões Rápidas Todo Esse Conhecimento É Fundamental Porém Por Uma Razão Prática Muitas Vezes É Mais Fácil Construir Um Patrimônio Que Mantê-lo Investir Bem Desse Modo Pode Fazer Toda A Diferença Entre Ter E Manter O Ato De Investir Não É Uma Ciência Exata Mas Com Certeza É Um Ato Que Não Admite Qualquer Jogo Por 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 Ninguém Deve Jogar Quando Está Investindo É Uma Péssima Opção 10 Em Termos De Equipe Vender Produtos Por Meio De Televendas Exige Pelo Menos Cinco Habilidades Você Precisa Saber Se Organizar Saber Criar Um Roteiro Convincente Precisa Saber Quais Qualidades Você Deve Anunciar Precisa Entender O Seu Produto E Saber Como Se Apresentar Seu Planejamento Também Me Deve Levar Em Consideração Seu Perfil Como Apresentador E O Público Com Quem Você Quer Falar É Um Exercício Que Em Pouco Tempo Acaba Envolvendo Um Bom Número De Estratégias Seu Resultado Depende De Sua Habilidade Para Tirar O Melhor Proveito De Cada Uma Delas 11 Para Criar Um Home Office Com Um Plano Determinado E Maximizar Seu Valor Comercial É Muito Importante Pensar Não Só Em Seu Investimento Como Também Nas Questões De Funcionalidade Do Seu Ambiente Por Isso A Forma De Combinar Cada Acessório Deve Ser Considerada Com Tanto Cuidado Quanto O Valor De Cada Peça É Preciso Descobrir A Melhor Maneira De Transformar Um Espaço Doméstico Em Um Centro Eficiente De Trabalho Isso Porque A Criação E A Comercialização De Um Espaço Para Trabalhar Também Tem De Ser Um Bom Negócio 12 Para Por A Prova A Capacidade De Raciocinar Das Pessoas Certos Testes Que Parecem Elementares Colocam Muito Em Jogo Desde Rapidez De Dedução Até A Capacidade De Se Imaginar Soluções Originais Isso É Muito Importante Porque Quem Sabe Decidir O Que É Melhor Para Uma Empresa Tem De Provar Antes De Tudo Que Isso A Lógica Pode Nos Revelar Quem Pensa Com Mais Clareza E Rapidez 13 Você Precisa Ter Um Grande Senso De Organização Para Assumir Qualquer Setor De Um Evento De Porte O Número De Variáveis Que Precisa Ser Controlado É Muito Grande E Quando Se Trata De Qualquer Tipo De Entretenimento De Alto Nível Todo Deslize Pode Ser Desastroso Afinal As Pessoas Sempre Têm O Direito De Exigir Que Tudo Funcione Perfeitamente Que Sejam Bem Tratadas E Que Cada Detalhe Tenha A Qualidade Que O Evento Promete No Fundo Você Não Está Só Participando Da Organização De Um Evento Está Ajudando A Construir Uma Experiência Que Nunca Deve Ser Menos Que Memorável 14 Ter Consciência Do Seu Papel Na Sociedade É Essencial Para Todo Empresário E A Sociedade Começa Nas Pessoas Especialmente Nas Mais Carentes E As Que Mais Precisam O Empresário Que Trabalha Bem Deve Ter Em Mente Que Nem Todo Mundo Pode Trabalhar Como Quer Nem Como Precisa Por Isso É Fundamental Saber Como Desempenhar Um Papel Relevante Em Relação A Quem Precisa De Ajuda Ajudar Os Outros A Se Sentirem Bem No Mínimo Faz Com Que A Gente Se Sinta Melhor E Nenhum Empresário Que Quer Fazer Um Bom Trabalho Pode Se Esquecer Disso Justismos Segunda Temporada 1 A Venda De Produtos Muito Específicos Como Papel Higiênico Ou Papel Toalha É Um Grande Teste Para Por A Prova A Agilidade E A Capacidade De Organização De Sa Da Equipe E A Logística É A Grande Responsável Por Entregar O Produto Certo Na Quantidade Correta No Local Determinado E Nas Melhores Condições Uma Boa Operação De Logística É Uma Das Melhores Garantias Para Que Todo Bom Negócio Melhor E Cada Vez Mais Criação De Uma Coleção De Moda Nunca Pode Se Limitar A Critérios Só De Beleza Ou Satisfazer Só Os Estilos E As Tendências Toda Peça De Uma Coleção É Também Antes De Tudo Um Produto E Como Qualquer Produto Também Obedece As Mesmas Leis De Mercado Nenhuma Criação Pode Ocorrer De Forma Abstrata Sem Levar Em Conta As Demandas Demandas Da Sua Imaginação Porque Até A Fantasia Pode Ser Um Grande Fenômeno De Mercado Para Todo Empresário Ligado A Moda O Maior Desafio Seu Setor É Descobrir Como Transformar Bom Gosto Em Um Bom Negócio 3 No Mundo Dos Negócios O Que Conta Não É Apenas O Que Você Pretende Ou O Que Você Pensa Que Merece É O Que Você Negocia Todo Bom Negociador Dessa Forma Não Deve Ser Só Uma Pessoa De Muita Agilidade Deve Ser Também Uma Pessoa De Muita Intuição Porque Quando Alguém Acredita Que Está Fazendo Um Ótimo Negócio Pode Sempre Existir Alguém Fazendo Um Negócio Muito Melhor Toda Negociação Deve Ser Sempre Muito Objetiva Para Poder Ser Mais Eficiente Nesse Sentido Prestar Muita Atenção Aos Mínimos Detalhes Acaba Fazendo Toda Diferença 4 Para Todo Empresário Qualquer Exercício De Administração É Sempre Um Desafio Precioso E Tentar Compreender E Sugerir Alternativas Para Os Problemas De Uma Cidade Como São Paulo É Um Desafio Que Envolve Todo Tipo De Habilidade A Percepção Para Identificar Problemas O Talento Para Equacionar Soluções Agilidade Para Levantar Dados E A Capacidade Para Imaginar Alternativas Como Numa Empresa Administrar Uma Cidade Também Exige Decisões Rápidas Racionalidade E Muita Ética Seja Uma Empresa Ou Uma Cidade Administrar Bem E Não É Só Uma Questão De Eficiência É Principalmente Uma Questão De Sensibilidade 5 Quando Se Trata De Qualquer Acervo Relevante Você Pode Conhecer Um Patrimônio Ao Qual Não Teria Acesso De Nenhum Outro Modo E Esse Conhecimento Pode Ser Muito Importante Para A Cultura E A Formação De Cada Um Mas Um Acervo Também Precisa Se Tornar Viável E Um Teste Imprescindível Para Todo Empresário Hoje Em Dia É Conseguir Planejar E Criar Estratégias De Captação De Recursos Para Projetos Especiais O Melhor Desafio Estratégico Para Todo Bom Planejador É Descobrir Como Atrair Empresas Para Um Projeto Que Pode Trazer Benefícios Para Todos 6 Alguns Testes A Primeira Vista Muito Básicos Ou Quase Sem Sentido Podem Exercitar O Talento De Resolver Com Rapidez Situações Inesperadas Ou Problemas Muito Originais O Que Sua Simples Exige Atenção Criatividade E Agilidade Qualidades Que Todo Empresário Precisa Ter Para Poder Decidir Bem A Administração Ideal É A Que Equilibra O Máximo De E O Máximo De Criatividade E Só Quem Considera Todas As Possibilidades De Resolução De Um Problema É Capaz De Ser Muito Mais Criativo Justamente No Momento Mais Crítico 7 Quando Quando Tem Tem Muito Pouco Tempo Para Oferecer Qualquer Tipo De Serviço O Mais Importante É Descobrir De Que Forma Rentabilizar Ao Máximo Sua Oferta Por Isso Antes De Tudo É Preciso Pensar Em Todas As Possibilidades Viáveis Se Avaliar Quais Podem Ser Comercialmente Mais Eficientes 8 Criar E Produzir Um Acontecimento Qualquer Para Promover Um Produto É Um Desafio Que Envolve Uma Operação Muito Específica A De Transformar Um Estímulo Num Evento As Regras Para Esse Tipo De Promoção Dependem De Pelo Menos Dois Fatores Muito Bem Definidos Que Espécie De Público Você Quer Atingir E Com Quais Elementos Você Pode Criar Mais Impacto O Grande Recurso Do Marketing De Impacto É Fazer Com Se Confundindo Com A Novidade De Um Evento E Nenhum Consumidor Resiste Ao Apelo De Um Evento Bem Planejado Nem De Um Produto Bem Promovido Nove O Comércio De Produtos Ao Ar Livre É Um Teste Muito Rigoroso Cada Centavo Pode Fazer Muita Diferença Numa Negociação Cada Forma De Apresentar Sua Mercadoria Pode Fazer Muita Diferença Nos Seus Pode Fazer Muita Diferença Em Cada Cliente 10 Criar E Apresentar Uma Ação De Merchandising Ao Vivo Exige Planejamento Organização Visão Comercial Criatividade Muita Capacidade De Síntese E Sobretudo Poder De Persuasão São Noventa Segundos Que Passam Muito Rápido Para Quem Vê Mas Para Quem Está Sendo Testado Podem Durar Uma Eternidade 11 No Setor De Serviços Principalmente Numa Área Que Pode Ser Considerada Superflua Como Um Mercado De Pet Shops O Que Todo Consumidor Espera É Bem Mais Que Simplesmente Qualidade Ele Espera Dedicação E E Essa Dedicação É Que Garante Que Todo Negócio Se Renove Constantemente Em Busca De Novidades E Novos Patamares De Excelência Quando Se Pretende Maximizar A Receita De Qualquer Empresa O Ótimo Não É Só Inimigo Do Bom É Inimigo Principalmente Da Rotina 12 Nenhuma Inovação É Possível Em Termos De Negócios Mesmo A De Uma Simples Pizza Se Não For Sustentada Por Um Plano Sólido De Comercialização A Criação E A Viabilidade Comercial São Duas Operações Que Precisam Estar Sempre Articuladas Para Que Uma Otimize As Principais Qualidades Da Outra A Dimensão Comercial De Uma Área Como A Gastronomia É Outra Prova De Que O Mercado Está Sempre Aberto Para Um Produto Que Seja Bem Pensado Bem Vendido 13 A Propaganda É Uma Arma Poderosa Que Se Torna Ainda Mais Poderosa E Bem Mais Delicada Quando Passa A Apresentar Produtos Que Possam Estar Relacionados A Áreas Polêmicas Ou Muito Discutidas Como A Da Blindagem De Automóveis De Luxo Nesse Caso A Melhor Criação É Sempre A Que Descobre Novos Motivos Que Fazem Dos Produtos Que Anuncia Algo Essencial E Que Deve Ser Desejado Cobsado E Finalmente Adquirido A Área De Segurança Vem Se Sofisticado Cada Vez Mais E Sua Publicidade Deve Refletir Com Muita Eficácia Essa Sofisticação Uma Contribuição Muito Importante Para A A Avaliação Dos Candidatos Era Análise Oferecida Por Meus Conselheiros Isabel Arias José Tolove Roberto Pascholi Edson Henriques São Profissionais Ou Professores De Muita Competência E Que Conheciam Profundamente Os Problemas Ligados A Recursos Humanos Ou Ao Mercado De Trabalho Sempre Fiz Questão De Escutá-los Embora Nem Sempre Seguisse Suas Recomendações Ou Conselhos Afinal Eu Seria A Pessoa Responsável No final Da série Pela Contratação De Um Dos Candidatos E Não Poderia Deixar De Seguir Meus Instintos E Minhas Posições Para Justificar Uma Ou Outra Demissão E Principalmente No Episódio Final Para Justificar A Grande Contratação Embora Eu Tenha Sido Acusado Por Algum Tempo De Parecer Arrogante Autoritário E Às Vezes Até Agressivo Ninguém Jamais Imaginou Quanto Demitir Qualquer Um Dos Candidatos Significava Para Mim Era Uma Experiência Dolorosa Difícil Extremamente Tensa E Que Em Alguns Casos Me Levou A Ficar Realmente Abalado Após A Demissão Ou Ou Muito Tenso Antes De Me Decidir Outro Dado Que As Pessoas Em Geral Ignoram É Que Na Maior Parte Dos Casos Eu Mesmo Não Sei Quem Vou Demitir Até O Último Momento Na Segunda Temporada De O Aprendiz Aliás Eu Não Sabia Nem Quem Iria Contratar Até Quase O Instante Exato Em Que Deveria Anunciar Minha Decisão De Uma Forma Ou De Outra Os Aprendizes São Pessoas Com Quem Passo Um Bom Tempo Convivendo Em Situações Inusitadas Pelo Ritmo Pelos Locais E Até Por Certos Contratempos Ou Surpresas Das Gravações São Pessoas Que Desde A Seleção Inicial Já Me Sinto Predisposto A Admirar Por Sua Determinação Sua Capacidade E Pelo Fato Mais Simples E Direto De Que Elas Resolveram Abrir Mão De Parte De Sua Vida Pessoal Durante Pelo Menos Dois Meses E Meio Para Se Entregarem Ao Desafio Imenso De Enfrentar Tarefas Muito Difíceis Para Serem Avaliadas E Eventualmente Contratadas Por Mim Sei Que Os Aprendizes Me Admiram Caso Contrário Não Se Inscreveriam Nem Se Disporiam A Passar Tudo Que Passaram Confinados No Hotel De Luxo Em São Paulo Longe De Seus Familiares E Amigos Submetidos A Uma Rotina Ininterrupta De Horários Decisões Difíceis Determinação E Disciplina Ao Final De Boas Semanas De Convívio Quase Diário É Inevitável Que Se Forme Um Vínculo Se Não De Amizade Ao Menos De Respeito E Um Grau Considerável De Afeição Ter De Me Desligar De Alguns Deles Ter De Examinar Com Frieza Seus Desempenhos E Me Pronunciar Sobre Suas Eliminações É Muitas Vezes Tão Difícil Para O Demitido Quanto Para Mim Mesmo Não É Evidentemente A Imagem Que Acaba Editada E Percebida Mas Muita Gente Soube Vislumbrar Ao Menos Em Certas Demissões O Quanto Eu Mesmo Estava Comovido Abatido E Emocionado Com O Tempo Com As Exigências Das Gravações E O Ritmo No Qual Sou Sempre Obrigado A Tomar Decisões Delicadas E A A Avaliar Tudo Em Rede Nacional Nem Poder Me Permitir Qualquer Imprecisão Ou Deslize O Programa Acabou Se Transformando Num Grande Teste Não Só Para Os Candidatos Mas Principalmente Para Mim Mesmo Eles Se Provas Que Envolvem Habilidades Ligadas Ao Mundo Dos Negócios Eu Me Submeto Programa A A Avaliação De Uma Audiência Que Cresce A Cada Episódio E De Toda A Opinião Pública Que Julga Cada Frase Cada Gesto E Cada Medida Que Tomo A Partir De Critérios Que Podem Ser Tanto Dramáticos Técnicos Profissionais Estéticos Estilísticos Quanto Morais E Eventualmente Até Políticos Em Pelo Menos Dois Momentos Definitivos E Críticos Já Na Primeira Temporada Aliás Tive De Tomar Decisões Em Que Me Sentia Francamente Liderando Minha Própria Equipe Em Qualquer Uma De Minhas Empresas Ou Discutindo Com Algum Cliente Sobre A Pertinência Ou Não De Certas Regras De Determinadas Diretrizes O Primeiro Momento Foi Já Na Todas A Prova De Nosso Episódio De Estreia Estipulava Que As Equipes Teriam Um Dia Para Vender Flores Nas Ruas De São Paulo Quem Conseguisse Um Maior Volume De Dinheiro Venceria O Primeiro Desafio Muita Gente Ainda Deve Se Lembrar Que Homens Como Era O Pedido Foram Até O Ceasa Compraram Flores Aceitaram Inclusive A Assessoria De Um Florista E Saíram Vendendo Com A Avidez E A Persuasão De Que Sob As Circunstâncias Foram Capazes Já As Mulheres Numa Decisão Muito Arriscada Decidiram Entender O Pedido De Forma Relativamente Mais Flexível E Foram Até A Rua 25 De Março Uma Área De Comércio Popular Muito Conhecida Em Florais Na Sala De Reunião Expliquei Que Uma Das Primeiras Características Importantes Para Todo Executivo É Entender Perfeitamente E Com Muita Clareza A Natureza Do Que É Pedido E O Maior Problema Da Equipe Das Mulheres A Meu Ver Havia Sido Que Certamente Sem Má Fé Ou Qualquer Traço De Desonestidade Todas Tinha Concordado Outras Com Mais Outras Com Menos Boa Vontade Em Partir Para Venda De Adereços Era Um Erro Evidente As Flores Que Meu Pedido Especificava Eram Um Produto Não Um Tema Toda Tarefa É Sempre Descrita Pormenorizada E Regulada Por Um Dossier Que As Equipes Recebem Assim Que Termino De Anunciar A Prova A Líder Das Mulheres Célia Uma Pessoa Decidida Articulada E Contos De Vista Com Uma Espécie Gelada De Objetividade Explicou Que O Dossier Não Definia Exatamente Que Tipo De Flores Deveriam Ser Vendidas Não Estava Dito No Dossier Que Deveriam Ser Flores Naturais Ela Argumentou Não Está Dito Em Lugar Nenhum Que Você Não Pode Sair Nuas Ruas E Nem Por Isso Você Deixa De Se Vestir Eu Respondi Era Muito Importante Para Mim Estabelecer Já No Primeiro Episódio Tom E Os Critérios Pelos Quais Todos Seriam Avaliados E Eu Senti Que Nes Decisão Que Poderia Ser Bem Mais Discutida Caso As Mulheres Tivessem Vendido Mais Que Os Homens O Que Não Foi O Caso Tive De Me Comportar Como Se Estivesse Quase Numa Reunião Com Algum Cliente Fornecedor Outro Momento Marcante Foi Quando A Regina Teve De Nos Deixar A Regina Era Uma Candidata Com Quem Eu Simpatizava Muito Me Agradava Sua Forma De Se Defender E Explicar Suas Ações E Mesmo O Empenho Com O Qual Se Entregava A Cada Teste Sempre Me Chamou Muito A A A Atenção Por Uma Grande Fatalidade Ela Descobriu Que Precisaria Ser Operada Com O Programa De Forma Repentina E Inesperada Como Estava Com Uma Agenda Sobrecarregada E Sorria Para A Sala De Reunião Após Meus Compromissos Na Agência Só Soube Do O 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 Nessa Altura A Produção De Acordo Com Os Procedimentos Operacionais Estabelecidos Pela Própria Frey Mantle Já Tinha Contatado Uma Outra Candidata Para Substituir A Regina Eu Me Lembro Bem De Chegar Ao Estúdio E Saber Das Notícias Da Fatalidade E Das Medidas Que Tinham Sido Tomadas A Candidata Que Havia Sido Contatada Era Do Rio De Janeiro E Trabalhava No Bradesco Entusiasmada Com A Possibilidade De Juntar Se Ao Grupo Dos Aprendizes Ela Pedir A Demissão De Seu Emprego E Já Estava Fazendo As Malas Para Vir Para São Paulo E Participar Do Programa Reagi Com Muita Determinação A Toda A Situação Em Primeiro Lugar Me Parecia Profundamente Injusto Não Só Com Os Outros Participantes Mas Com Todos Envolvidos Inclusive O Público Que Nos Acompanhava Que Alguém Que Havia Tido Acesso A Todas As Informações Veiculadas Na TV De Repente Começasse A Fazer Parte De Uma Das Equipes Não Era Uma Situação Nem Justa Nem Equilibrada E Aceitar Um Precedente Desses A Meu Ver Configurava Uma Exceção Muito Perigosa Até Mesmo Para Os Próprios Critérios De Justeza E Equidade Que Representavam Os Próprios Princípios Do Formato Além Disso Me Parecia Precipitado Tomar Qualquer Atitude Sem Ao Menos Discutir Outras Possibilidades E Pensar Um Pouco Mais Sobre Nossas Opções Telefonei Imediatamente Para Bob Cozins Já No Estúdio Enquanto Os Técnicos Faziam Os Últimos Ajustes Na Iluminação Do Cenário E Discutir Durante Um Bom Tempo Com Ele Minha Posição E Meus Pontos De Vista No Final De Mais De Uma Hora De Negociação E Impasses Ficou Decidido Que Meu Argumento Podia Fazer Mais Sentido Ao Menos Naquela Circunstância Que Os Policies Da Produtora Como A Equipe Da Regina Tinha Sido A Equipe Derrotada Naquela Prova Específica Era Possível Que Ela Mesma Fosse Eliminada Por Isso Além De Todos Os Problemas Evidentes Acarretados Pela Inclusão De Um Componente Novo A Própria Mecânica Do Processo Poderia Acabar Irrecuperavelmente Comprometida Ficou Decidido Que Não Haveria Demissão Naquela Noite Telefonei Para Um Diretor Do Bradesco Que Conhecia E Tratei Da Readmissão De E Delicado De Toda A Situa Ele Foi Sensato E Compreensivo O Bastante Para Readmiti-la E O Caso Todo Se Encerrou Da Forma Que Até Hoje Me Pareceu A Mais Acertada A Repercussão De O Aprendiz Teve Feitos Muito Saudáveis Para Minha Imagem Por Intermédio Do Programa Deixei De Ser Conhecido Como Alguém Que Namorava Mulheres Famosas E Por De Notoriedade O Aprendiz Revelou Para O Grande Público A Forma Como Pensava E Me Comportava Como Profissional Mostrando Ao Mesmo Tempo Como Certos Valores Como A Concentração No Trabalho A Busca Pela Qualidade E A Questão Ética Eram Essenciais Para Mim Na Definição De Um Bom Executivo As Grandes Diferenças Entre A Primeira E A Segunda Temporada Do Programa Foram Basicamente Relacionadas A Minha Própria Postura Como Apresentador Quando Começamos A Gravação Do Primeiro Programa Da Segunda Temporada Eu Não Me Sentia Mais Como Se Estivesse Enfrentando Um Desafio Inédito Não Era Mais O Primeiro Programa Mas Na Verdade O Décimo Sétimo Considerando Se Os Dezesseis Da Primeira Fase Sentindo-me Bem Mais A Vontade A Relação Com Os Candidatos E Minhas Próprias Reações Na Sala De Reunião Acabaram Se Tornando Bem Mais Naturais Não Digo Simples Ou Fáceis Que Da Primeira Vez Como Na Primeira Nós Todos Continuávamos Plenamente Conscientes De Nossa Responsabilidade Eu Eu Mantive As Mesmas Pessoas Basicamente Do Grupo Que Criou E Produziu A Primeira Temporada E Tive Orgulho De Ver Meu Filho Ricardo De 22 Anos Que Havia Começado Como Estagiário De Produção Na Primeira Série Ser Promovido A Coordenador De Edição Da Segunda Ele Já Era O Responsável Por Editar Um Dos Blocos Mais Difíceis E Delicados Por As Salas De Reunião Na Segunda Temporada Ele Coordenou A Edição Geral E Continuou Editando As Reuniões Embora Seja Meu Filho Nossa Relação Foi Sempre Muito Profissional Às Vezes Receio Profissional Demais Eu Exigia Dele Tanto Ou Mais Do Que Exigia Dos Outros Envolvidos Com A Produção A Segunda Temporada Tinha De Ser Melhor Que A Primeira Era Um Compromisso Geral Da Equipe E Um Compromisso Meu Comigo Mesmo O Início Deveria Ser Tão Ou Mais Bombástico Que O Da Primeira Fase E Se Se Não Conseguíssemos Não Só Ajustar O Que Nos Parecia Que Podia Ser Melhorado Mas Apresentar Um Programa Que Tivesse Sido Pensado Como Um Passo Além Do Que Nós Mesmos Tínhamos Feito Da Primeira Vez Não Teria Muito Sentido A 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 Era Inesquecível Em Vez De Sobre Voar Em Velocidade Acelerada Os Arranha Céus De São Paulo Dessa Vez A Câmara Percorria Ruas Vazias Da Cidade Em Câmera Lenta E Em Preto E Branco De Repente Imagens Da Grande Final Com A Vitória Da Viviane Ao Vivo Eram Entre Meadas Em Intervalhos Regulares Com Seqüência A Câmera Já Veloz Me Descobria Numa Praça Do Centro Antigo De São Paulo A Imagem Se Tornava Colorida E Eu Afirmava Muita Gente Acredita Que A Primeira Vez É Sempre Mais Difícil Depois De Uma Pausa Curta Eu Concluía Não É Poucas Provas Se Mantiveram A Da Negociação Dos Dez Itens Por Ter Tido Muito Sucesso Da Primeira Vez Foi Mantida Assim Como A Da Business Show Que Continuou Excepcionalmente Popular Era Comum Por Exemplo Eu Estar Em Algum Restaurante Muitas Vezes Até Fora Do Brasil E Alguém Se Dirigir A Mim Ou Querendo Saber Detalhes Da Resolução De Um Problema Ou Comentando Alguma Questão Específica Uma Prova Que Eu Fiz Questão Que Fosse Incluída E Que Criei Junto Com O Diretor José Amancio Foi A Da Administração Pública Nela As Duas Equipes Tinha De Fazer Um Levantamento Dos Problemas Mais Urgentes De Duas Regiões Muito Problemáticas De São Paulo E Apresentar Sugestões Viáveis Para Sua Solução A Prova Foi Uma Experiência Maravilhosa Para Todos E Acabou Sendo Avaliada Até Pelo Walter Feldman Secretário Das Que Aceitou Ser Um Dos Jurados Que Iriam Decidir Qual Equipe Seria Vencedora E Que Ficou Muito Admirado Pelo Profissionalismo Dos Participantes A Originalidade De Suas Propostas E O Empenho Com O Qual Dedicaram A Analise E A Pesquisa Concreta Do Problema Sempre Considerei Que O Empeno Social De Todo Empresário É Fundamental Não Podia Terminar A Segunda Temporada De O Aprendiz Sem Que Incluísse Uma Prova Que Pusesse Em Teste A Capacidade De Cada Candidato Para Se Sensibilizar Com Os Problemas Sociais E Articular Soluções Estratégicamente Viáveis O Episódio Foi Outro Sucesso Alguns Seguimentos Sofreram Pequenas Modificações Que Acabaram Se Revelando Muito Mais Eficientes Os Justismos Por Exemplo Ficaram Mais Concisos E Passaram A Incluir O Depoimento De Alguma Autoridade Ou Personalidade Ligada A Área Profissional Que Estivesse Sendo Testada Tivemos Depoimentos De Especialistas Em Logística E Urbanismo E Nomes Como Glória Kalil Ricardo Otaque E O Próprio Governador De São Paulo Geraldo Alckmin A Repercussão De O Aprendiz Em Termos De Contribuição Para Discussão Ou A Divulgação De Certos Temas De Recursos Humanos Foi Muito Grande Certos Certos Especialistas E Consultores Avaliavam Que A Análise De Cada Candidato Feita Na Sala De Reunião Fazia Com Que O Candidato Soubesse Perfeitamente Por que Estava Sendo Demitido O Que Muitas Vezes Não Acontecia Na Vida Real Acompanhar Em Detalhes Como Funcionavam As Equipes E Como As Pessoas Tendem A Trabalhar Em Grupo Era Outro Aspecto Muito Importante Para Certas Áreas De RH Além Disso O Programa Representava Uma Chance Única Para Se Ter Uma Noção De Tudo O Que É Exigido De Um Profissional Que Ganhe Um Salário Consideravelmente Alto Para Os Padrões De Nosso Mercado De Trabalho O Aprendiz Fez Com Que O Número De Convites Que Costumava Receber Para Dar Palestras Crescesse Muito Passei A Ser Comentado Não Mais Como Alguém Que Só Fosse Conhecido Por Certo Tipo De Celebridade Mas Como Um Profissional Que Tinha Algo A Acrescentar Algo A Dizer Era Minha Maior Ambição Ao Iniciar Todo Projeto De O Aprendiz Uma Ambição Que Felizmente Tinha Conseguido Realizar Pesquisa Do Instituto Sinovati Um Dos Maiores Do Mundo Publicada Em Revistas Como Exame Apontou Meu Nome Como O Terceiro Empresária Mais Respeitado Do País Só Atrás De Silvio Santos E Antônio Hermírio De Moraes O Aprendiz Tinha Conseguido Que Eu Mais Queria Revelar Ao Grande Público Minha Personalidade Profissional O Intangível É Muito Comum Hoje Em Dia No Mundo Dos Negócios A Menção E A Discussão Da De Intangível Modernas Teorias De Administração Princípios De Liderança E Comentários Sobre A Maximização De Formatos De Negócios Cedo Ou Tarde Sempre Acabam Tendo De Apresentar Sua Própria Forma De Conceber E Tratar Esse Conceito Tão Essencial É É Uma Ideia Que Muita Gente Ainda Estranha Um Pouco Não Parece Muito Fácil Imaginar De Que Forma Algo Não Material E Abstrato Como A Noção De Intangível Possa Ter Tanta Influência No Mundo Dos Negócios Mas Essa É Justamente Uma Das Ideias Mais Importantes Para O Mundo Empresarial Moderno E Quanto Mais Penso Em Suas Implicações Mais Me Convenço Principalmente Para A Minha Própria Carreira Na Maioria De Minhas Decisões Muitas Vezes Mesmo Sem Que Isso Fosse Algo Planejado Ou Até Consciente A Noção De Intangível Foi O Princípio Que Determinou Com Mais Intensidade Cada Uma De Minhas Posturas Profissionais Zero Intangível É Uma Ideia Que Vem Se Tornando Cada Vez Mais Popular Não Digo Compreendida No Mundo Dos Negócios Desde O Final Da Década De Oitenta É Uma Ideia Que Eu Mesmo Tenho Explorado Com Cada Vez Mais Frequência Nas Minhas Próprias Palestras Para Definir Conceitos De Liderança E Que Sendo Analisada Em Muitos Livros Recentes De Teoria Da Administração Nos Estados Unidos Dois Estudiosos Americanos Da Ficarem Doze As Grandes Qualidades E Materiais Atualmente Decisivas No Mundo Dos Negócios Liderança Performância Estratégica Comunicação E Transparência Integridade De Marca Grau De Reputação Aliança E Network Tecnologia E Processos Capital Humano Organização E Racionalidade Do Local De Trabalho Inovação Adaptabilidade E Capital Intelectual São Doze Características Que Segundo Eles Não Aparecem Na Folha De Balanço Mas Que São Poderosos Índices Quantificáveis Da Criação Estrutural De Valores Corporativos A Própria Euromoney Training Por Exemplo Um Dos Mais Respeitados Centros De Formação Financeira E Bancária Do Mundo Tem Insistido Em Seus Cursos De Análise De Crédito Bancário De Grandes Companhias O Quanto A Análise Não Financeira Tornou-se Muito Mais Confiável Para A Avaliação Do Valor De Crédito De Qualquer Empresa Para Euromoney Para Se Compreender Com Mais Exatidão O Valor De Qualquer Organização Deve Se Levar Em Conta Tanto Sua Análise Financeira Quanto Principalmente Uma Análise De Certas Características Que Dificilmente Poderiam Ser Contabilizadas No Balanço Da Empresa Não É Por Acaso Que Hoje Já Se Fala Inclusive Numa Economia De Intangíveis Eu Sempre Repeti Que É Possível Descobrir Somos Contornos Aparentes De Toda História De Negócios De Sucesso Um Conjunto Articulado De Certas Qualidades Invisíveis São Vantagens Que A Companhia Responsável Pelo Sucesso De Qualquer Negócio Utiliza E Compreende Mas Que Seus Concorrentes Nunca Conseguem Reproduzir E Copiar Com A Mesma Familiaridade Eficácia Ou Conhecimento Uma Definição Possível Clássica Classificaria Os Intangíveis Como Fatores Não Físicos Que Seja Na Produção De Bens Ou Principalmente Na Área De Prestação De Serviços Acabam Gerando Importantes Benefícios Estruturais Para As Companhias Que Os Possuem Fundamentalmente Na Criação De Valor Corporativo Meu Negócio É A Comunicação Sempre Que Liderei Equipes Minha Maior Preocupação Foi Fazer O Melhor Que Podia Para Que Nosso Fluxo De Trabalho Fosse O Mais Saudável O Mais Eficiente E O De Maior Qualidade Possível Em Que Deveria Prestar Mais Atenção Para Descobrir Quais Elementos Deveria Estimular Para Que Tivéssemos Sucesso Há duas ou três décadas Todo mundo prestava muita atenção em fatores como a margem de lucros, as despesas, a produção e o regime de trabalho. É claro que essas características se mantêm operantes e continuam, evidentemente, essenciais. Mas, no mundo moderno dos negócios, existe um fator a mais. Se repetisse a mesma pergunta, hoje, esses elementos não ocupariam mais o mesmo espaço. As respostas mudaram. Hoje, nós precisamos prestar atenção em conhecimento. Em informação E na inteligência organizacional que está destinada a criar valor. Hoje, os verdadeiros patrimônios estratégicos são justamente o conjunto de intangíveis e o capital intelectual. Competência intelectual de pessoal, imagem de marca e cidadania corporativa são vitais ao sucesso de qualquer empresa. Pouca gente se dá conta, principalmente no ramo da comunicação, de que nossos métodos de contabilizar e avaliar resultados foram na verdade desenvolvidos durante o Renascimento E de que a maioria de nossas práticas de administração se originou em modelos burocráticos e militares que dominaram nossos hábitos administrativos por muito tempo. A ideia de intangível, uma ideia central à própria forma como eu venho concebendo, explicando e pondo em prática a noção de liderança, acaba pondo todo esse arcabouço mais tradicional em xeque. Atualmente, quem não for capaz de enxergar nos intangíveis bens e patrimônios fundamentais de qualquer empresa estará condenado a se tornar um empresário anacrônico e ultrapassado. Na década de 60, o valor de uma empresa se baseava nos earnings per share, os ganhos por ação, isto é, a capacidade específica de gerar riqueza por ação e por acionista. Só 10% de seu valor seria baseado numa consideração de valores intangíveis, na época, inclusive, o único grande valor intangível era representado pela marca, a famosa Brando Avarinés. Nem se sonhava ainda em se pensar em qualidade de gestão. A partir de 2003, essa proporção alterou-se drasticamente, com 55% do valor da empresa ainda baseados em earnings per share e 45% em valores puramente intangíveis. Rich Garugard, editor da Forbes, escreveu um editorial famoso em que afirmava que a inteligência, a cultura e os recursos intelectuais organizados de uma empresa são os patrimônios mais valiosos de qualquer companhia, embora admitisse que a sociedade ainda não possui uma forma específica de medir ou até compreender adequadamente esse tipo de riqueza. Todo mundo sabe que sempre houve certa distância entre o conjunto das percepções do mercado e a realidade corporativa concreta. O grande problema é que, com a eclosão dos intangíveis, essa distância tem se tornado cada vez maior, e essa distância tem crescido com uma velocidade impressionante. São seus valores intangíveis que fazem, por exemplo, com que uma companhia como a Southwest Airlines seja avaliada no valor bem superior ao de companhias aéreas veteranas, mais tradicionais e muito maiores. O valor de empresas como a Microsoft ou a Intel nunca esteve em suas instalações em tijolos e cimento, ou mesmo em seus inventários e seu capital financeiro, mas num tipo muito específico e intangível de patrimônio, formado puramente por capital intelectual. É justamente esse capital intelectual que Charles Andy, da London School of Business, estimou que costuma valer geralmente de 3 a 4 vezes o valor tangível de qualquer companhia. Todo mundo gosta de repetir que entende muito bem que certas companhias baseiam o seu valor corporativo em informação e conhecimento. Reconhecer que a importância do intangível para os negócios não se limita a determinadas áreas parece um pouco mais delicado. Com minha razoável experiência no negócio de comunicação, o que não posso deixar de me perguntar é muito simples. Em pleno século XXI, qual companhia, hoje em dia, não está baseada em informação, conhecimento e valores intangíveis como qualidade de gestão? Quando penso, inclusive, em minha própria carreira, percebo que, desde o seu início, e muitas vezes sem que soubesse, essa obsessão com o intangível sempre esteve presente. O que me fez, por exemplo, colocar um espelho no corredor de minha primeira agência não era qualquer tipo de cuidado estético. Era a preocupação de tornar nosso espaço físico maior, para que as pessoas pudessem simplesmente se sentir mais à vontade e, desse modo, trabalhar melhor. O espelho, no caso, era só o suporte físico de uma operação que visava criar um valor intangível. Uma atmosfera mais saudável e, portanto, mais produtiva tanto em termos operacionais quanto de criação. Essa foi uma preocupação que se manteve por todas as minhas decisões como presidente de agências e oldings. Os exemplos podem se multiplicar com facilidade. Desde quando vi meu pai na capa da revista Construção Moderna, ainda muito jovem, ficou evidente que, ao mesmo tempo em que senti muito orgulho, descobri que o que mais me entusiasmava era justamente conseguir conquistar a mesma forma de prestígio que a dele, o que mais me animava e inspirava, em outras palavras, já era o próprio ideal de inatingível. Meu pai não era só um engenheiro competente, alguém cuja projeção se devia exclusivamente ao seu comprovado valor profissional. Era também alguém respeitado pela substância e a significação social de seu trabalho. Quando frequentava reuniões com clientes e bancos, ainda com meu pai, o que me movia era aprender não só como funcionava o negócio, mas também como as pessoas se relacionavam e que reflexos a qualidade desse relacionamento podia ter ou não na qualidade do trabalho. É o valor intangível desse aprendizado ligado ao trabalho e aos relacionamentos que mais continua me estimulando até hoje, seja em ocasiões específicas ou nos problemas postos pelo dia a dia das operações do meu grupo. O intangível, é evidente, não tem a ver só com grandes questões. Ter pintado minha primeira agência nos mesmos tons do seu logotipo já indicava também uma preocupação com detalhes que acabou marcando toda a minha carreira. São os detalhes, afinal, que podem começar otimizando a imagem e acabam otimizando o valor de qualquer empresa. É a ação do intangível. Meu cuidado na administração das pessoas e minha convicção de que um bom ambiente de trabalho é fundamental para que o rendimento profissional seja mais saudável e a própria vida de cada um mais feliz, tem sido uma de minhas maiores preocupações. Esse cuidado no desenvolvimento de um valor abstrato, o que se poderia classificar, grosso modo, como a garantia do mais básico bem-estar no trabalho, também caracteriza outra recorrência da mesma preocupação. Meu obsessivo, inabalável respeito à ética em todos esses anos continua mais uma expressão da constância desse mesmo ideal, respeito que, a rigor, começa já em minha incapacidade para contemporizar ou ser evasivo. Tudo isso faz parte do modo que acredito ser o melhor para administrar, desenvolver ou criar novas possibilidades para qualquer empresa. Por isso, quando repenso e relembro minha carreira, parece evidente que, mesmo sem saber, todos os meus atos acabaram sempre dirigidos pela mesma ideia. Uma ideia que remonta às minhas raízes profissionais, e até às familiares. É uma ideia simples que, fosse por vocação, método, intuição ou mesmo uma forma oblíqua de destino, acabou me guiando o tempo todo. Essa ideia é a ideia de construir. E, se há algo que pude aprender com muita clareza em tudo o que vivi e por tudo o que trabalhei, é que o próprio ideal de intangível nunca me pareceu um dado acabado, definido, mas sempre teve o aspecto claro de um projeto, um projeto que só podia manter sua vitalidade graças a um exercício constante de revisão, atualização, releitura. Um exercício, em suma, de construção. Como tudo, o intangível também se constrói. E mais, minha paixão pela verdadeira construção nunca se resumiu à prática admirável, mas um pouco protocolar, de erguer grandeza sobre o que já existe. Há momentos em que a verdadeira construção é a que é determinada por um espírito de maior ousadia, ligado a um impulso maior tanto pela inventividade quanto pelo radicalismo. Em certos momentos, a construção mais corajosa é a que reconstrói. Durante toda a minha vida, os momentos nos quais tive de reconstruir tudo foram inúmeros, e foram preciosos. Muitas vezes, a reconstrução podia realizar-se num contexto ingrato. Em certos casos, num contexto quase impossível. Mas se construir é a maior prova de como se pode ser empenhado, reconstruir pode ser a maior prova de como se pode ser audacioso. Sempre gostei tanto da ideia de construir que, muitas vezes, ela como que se multiplicava na prática da reconstrução após o segundo aprendiz, Minha relação na Yang com meu sócio Silvio Matos havia chegado a um ponto muito delicado, e muito pouco producente. Por vários motivos, nossa associação simplesmente não funcionava mais. Para o bem da agência, do grupo e em respeito aos clientes, precisava tomar alguma decisão rápida. E tomei. Acertamos nossa separação em muito pouco tempo. Expliquei aos clientes as razões que me fizeram decidir pelo fim de nossa associação e passei rapidamente a reformular a agência. Grandes contratações foram feitas tanto na área de atendimento e planejamento quanto na de criação, com profissionais premiadíssimos, excepcionalmente talentosos e sem menor traço de vaidade pessoal. Não foi uma reconstrução comparável à que tive de empreender quando comecei a formar o grupo Nevecom, mas foi uma reformulação radical, feita em muito pouco tempo, que pôs muito em jogo e acabou dando nova vida à agência. As pessoas começaram a trabalhar muito, e com muito entusiasmo. Pouco tempo depois dessa reformulação, chamei todas as pessoas do grupo para um café da manhã. Queria contar a todos, na forma de uma palestra, meu ponto de vista sobre as transformações da agência e sobre os valores que acreditava ser essencial que adotássemos. Foi uma palestra, basicamente, sobre, mais uma vez, o intangível. O que eu mais queria passar para todas as pessoas que trabalham comigo é minha convicção de que uma grande empresa se constrói fundamentalmente com valores abstratos. E queria que todos descobrissem que o próprio processo de transformação que estávamos vivendo era justamente uma experiência muito rica para se perceber como a construção de uma nova empresa passa pela construção do intangível. Por tudo isso, mesmo nos momentos em que minha vida pessoal, minha carreira, minhas decisões profissionais e até minhas atitudes eram divulgadas, comentadas e criticadas, todo esse burburinho poderia eventualmente me incomodar, mas nunca chegava mesmo a me abalar na essência. Afinal, todas as pessoas que adoravam ficar inventando ou distorcendo tudo o que acontecia comigo podiam continuar falando até quando quisessem. É quase um padrão. Um padrão que define, infelizmente, pessoas que só parecem funcionar no conforto de certa inércia, de certo tipo de passividade que pode até gerar algum movimento, mas nunca gera nenhum trabalho real, nenhuma produção legítima. É o mesmo mecanismo que faz com que as pessoas que se deixam abalar por um ou outro problema às vezes se entreguem derrota e desistam de tudo. Ou as que, ao invés de se concentrarem no trabalho, não resistem a alguma negociata, alguma proposta muito pouco decente ou albato, para tentarem qualquer notoriedade. Meu método para trabalhar bem, e viver melhor ainda, é diferente. Eu sempre preferi seguir construindo. Algumas recomendações e referências 5 líderes fundamentais para entender o conceito de liderança Jack Welch estudar as lições de Jack Welch talvez seja a forma mais segura de compreender com maior precisão o conceito de intangível. Sempre insistindo muito na necessidade de que os líderes de sua empresa fossem responsáveis tanto pela produção de números quanto pela vivência de valores, Jack Welch praticamente inventou um método de tornar o gerenciamento de pessoas, de metas, de aspirações e de ideais um instrumento de impressionante eficiência nas formas de administração. Tem sido um grande modelo para muitos empresários inclusive eu mesmo. Sua insistência em operar sob uma base de absoluta franqueza foi discutida até por seus próprios colegas, que duvidavam que sua sinceridade fosse saudável para a empresa. Resultado. O valor da GE atingiu 400 bilhões de dólares sob sua administração. Hoje, quando o maior executivo da Virgem, Richard Branson, declara que, para ele, fazer negócio não é algo que envolva agradar acionistas, mas ser fiel a si mesmo, aos seus ideais e saber se concentrar no que é essência, está se mostrando mais um seguidor dos princípios de Jack Welch. Rudolf Giuliani enfrentando toda espécie de dificuldades e desafiando todo tipo de problemas, tanto sociais quanto, eventualmente, pessoais, Rudolf Giuliani assumiu a prefeitura de Nova York quando a cidade estava quase à beira de um colapso, causado por problemas gravíssimos como o desemprego, a criminalidade, os impostos e até o lixo. Giuliani foi tão agressivo em seu combate ao crime que chegou a desarticular elementos importantes dominados pela máfia. Foi em sua administração que o Times Square foi radicalmente revitalizado, passando de uma área infestada de pornografia e tráfico para um centro extremamente valorizado, repleto de teatros com programação familiares, estúdios de empresas como a MTV e um pequeno complexo ligado à Disney. Sua atuação durante a reconstrução da cidade após os ataques 11 de setembro continua um exemplo recente de liderança que talvez seja difícil de ser superado. Winston Churchill quando começou a prevenir a Inglaterra sobre o perigo nazista, em discursos no parlamento que são obras-primas de vigor e retórica, ninguém o levou muito a sério. Sistematicamente ridicularizado, até seu estilo foi caricaturizado como o de um visionário demente. Quando Hitler assumiu o poder e a Segunda Guerra eclodiu, foi Shushio, entretanto, que teve a capacidade de liderar a ofensiva, e que se tornou o inimigo mais detestado e perigoso do nacionalsocialismo. Como líder, Shushio sempre foi uma figura saborosa e exemplar, cuja trajetória política deveria servir bem. Mais de inspiração que de objeto de estudo e cujo estilo pessoal, sarcástico, intransigente e de uma coragem que é um exemplo moderno de heroísmo, deveria continuar ensinando muita gente tanto sobre política quanto sobre moral. Margaret Thatcher Outra prova clássica de um princípio de liderança às vezes incomodo mas inevitável de que um líder muitas vezes precisa tomar medidas altamente impopulares. Após seu célebre ataque à antiga União Soviética ter-lhe válido o apelido de Dama de Ferro, Margaret Thatcher passou a colecionar críticas e campanhas difamatorias com a mesma velocidade com que transformava o panorama político e social do Reino Unido. O Thatcherismo continua altamente polarizador e polêmico, mas suas realizações continuam também lembradas e referidas como um exemplo audacioso de integridade e administração pública. Esteve Jobes a maior, mais enfática e mais radical comprovação de como os líderes nascem líderes, Esteve Jobes sempre foi tão obcecado por seu ideal de inovação que diz ter usado até o que aprendeu de caligrafia para desenhar. Com mais elegância, a proporção dos espaçamentos nas múltiplas fontes do Massintosh. Com um estilo pessoal que parecia atualizar para a atmosfera empresarial da década de 80 os ideais da contracultura da década de 60, Esteve Jobes começou trabalhando numa garagem, onde criou a marca baseada em sua fruta preferida e uma revolução tecnológica baseada em sua vocação para transformações. Depois de pedir demissão da companhia que havia ajudado a fundar, motivado por uma crise política de poder que o tinha, isolado, Esteve Jobes acabou voltando, anos depois, quase que para recolocar a companhia nos parâmetros de inovação que ele mesmo havia estabelecido desde sua fundação. Foi no período em que todos duvidavam que computadores de cores baseadas em frutas como o morango, uva e tangerina pudessem vender ou até serem levados a sério que Jobes criou seus IMAX. E hoje sua revolução continua, com a proliferação impressionante de hipodes e a criação de novas formas de acessar música e imagens. Num discurso recente para os formandos da Universidade de Stanford, Esteve Jobes aconselhou a todos que, antes de tudo, ao começarem suas carreiras, descobrissem o que cada um mais amava. É a receita que eu sempre considerei a mais perfeita para quem quer liderar ou trabalhar bem. Seis profissionais de comunicação exemplares no Brasil Márcio Moreira o primeiro profissional de criação no Brasil a assumir o mais alto posto da hierarquia internacional numa grande agência como a Mekaner e Utxon. Silvio Santos um verdadeiro patrimônio da nossa comunicação, Silvio Santos é o exemplo perfeito de um self-made man, um homem que sabe como ninguém, atingir seu público e que continua, por isso, um marco na história da televisão. Alex Perissinoto o grande exemplo de um profissional de criação como uma carreira marcante e uma postura ética invejável. Bonnie o criador da TV moderna no Brasil, Bonnie provou que a exigência de qualidade é um ingrediente essencial para o sucesso, ainda mais quando exercida por alguém com uma capacidade como a sua para perceber com exatidão tudo o que poderia ou não funcionar em termos de comunicação. Washington, Oliveto e Nizangonais por terem feito um grande trabalho criativo, em momentos diferentes, colocando a publicidade brasileira num patamar de qualidade compatível com as melhores do mundo, tornando-se referência para todos os criativos de nosso mercado. 5 profissionais de comunicação exemplares no mundo Bill Bernbach considerado publicitário que liderou a revolução criativa na propaganda da década de 60 com seu estilo baseado em ironia, sugestão e inteligência, Bill Bernbach foi o grande responsável por instituir uma relação nova entre redatores e diretores de arte. Foi tido como uma das pessoas mais influentes nos últimos 100 anos na publicidade. Duas de suas frases ficaram muito famosas. As pesquisas podem ser uma armadilha para tornar o passado uma prisão. Nenhum investimento é mais arriscado do que o que é feito em publicidade segura. David Rojouvi David Rojouvi começou seu negócio só com dois funcionários e sem nenhum cliente e transformou sua empresa num conglomerado de 359 escritórios em 100 países. Quando iniciou sua vida profissional, chegou a vender fogões de porta em porta na Inglaterra. O resultado? Escreveu um guia para vendedores de fogões que seria classificado mais tarde pela revista Fortune como possivelmente o melhor manual de vendas já escrito. Trabalhou como cozinheiro em Paris, como secretário da Embaixada Britânica em Washington e como fazendeiro num condado Amirsch da Pensilvânia. Começou a escrever aos 38 anos. Aos 41 era o redator mais famoso do mundo. Um dos casos mais exemplares em que o talento para a criação se equilibrava com o talento de administrar. Talvez a fórmula que mais defina seu estilo, e sua ideia mais emblemática, continue sendo se você contrata pessoas maiores que você, todos acabam tornando-se gigantes. David Rojouvi entendia de gigantes. Sir Martin Sorrell um dos homens de publicidade mais poderosos do mundo. Martin Sorrell é o CEO da WPP, que se tornou em apenas 16 anos o maior do mundo. grupo de publicidade da história. Sempre acreditou que, para contratar novas pessoas, o maior critério de avaliação deveria ser a capacidade de cada um envolver-se com paixão no seu negócio. É um empresário que tem se celebrizado por pensar livre de qualquer parâmetro tradicional, compreendendo a nova realidade da propaganda e do marketing em termos de novas relações, novas grandezas e novas possibilidades. Joy Pitka o diretor de comerciais que revolucionou, com seu estilo e humor, o modo como comerciais eram filmados, dirigidos, editados, e vistos. A formação de Joy Pitka é de documentarista, e ele começou em publicidade justamente para financiar seus documentários. O sentido de vitalidade espontânea de seus documentários conseguiu se manter como uma das maiores qualidades de sua carreira na propaganda. É responsável por campanhas clássicas para clientes como Pepsi, McDonald's, HBO e Disney. Raymond Rubicon, um dos fundadores da Young Rubicon, juntamente com John O'Reilly, foi o responsável pelo primeiro grande salto da companhia quando decidiu rebatizar Kicktipper, um produto para sapatos, de preço. A decisão foi tomada após consulta com fornecedores e profissionais ligados ao ramo e foi um sucesso. Seis meses depois, a IR ganhava sua primeira grande conta, a General Fogues. Em 1926, os dois resolveram se mudar da Filadélfia para Nova York e instalaram-se, é claro, na Avenida Madison. Em 1927, Young desligou-se da agência. Raymond Rubicon foi o primeiro publicitário a enfatizar a necessidade de que toda ideia fosse firmemente baseada em fatos, e Rubicon acreditava tanto nisso que contratou um professor universitário, George Gallup, para comandar seu departamento de pesquisa, e tornou-se pioneiro em métodos para avaliar e quantificar a força de certos hábitos de consumo muito cristalizados. Poucos anos mais tarde, Rubicon contrataria David Georgiou para dirigir o Instituto de Pesquisa em Princeton. A lição de Raymond Rubicon continua valiosa. Toda criação só pode ser eficiente se estiver baseada no levantamento abrangente e meticuloso das expectativas do público com quem o cliente quer falar. O que Rubicon enfatizou, no fundo, foi a ideia de que, para criar, é essencial um conhecimento básico das necessidades do cliente. O título de um de seus primeiros anúncios para a Skibe afirmava que o ingrediente que não tem preço de todo produto é a honra e a integridade de seu fabricante. Sem querer, sem saber, Raymond Rubicon havia criado um título que é uma formulação perfeita e pioneira, da ideia de intangível. Além disso, foi ele também que cunhou a expressão proverbial que sempre me inspirou, resiste teusual, resista ao que é costumeiro. 5 livros que todo executivo deveria conhecer Paixão por vencer Jack Welch Antes de se tomar um líder, o sucesso diz respeito exclusivamente ao seu crescimento pessoal. Quando você vira um, o sucesso passa a depender do crescimento dos outros, escreveu Jack Welch em Paixão por vencer. Poucos livros tratam com tanta autoridade, precisão e competência da questão da liderança empresarial e de como saber administrar o crescimento dos outros é essencial para o próprio crescimento de um líder. Jack Welch analisa, expõe, explica e constrói uma ideia de liderança que continua moderna, consistente, insuperável e infalível. O ponto de desequilíbrio, mal congladiveu a tese que introduziu o conceito de fenômenos emergentes em marketing e provou, com uma clareza às vezes reveladora, às vezes desconcertante, que o marketing não só surpreende, como também pode frequentemente ser surpreendido. O profissional de comunicação, na visão de Malcolm Gladiveu, deve estar atento a tudo ao seu redor não só para saber evitar problemas previsíveis, mas principalmente para fazer com que certo conjunto de variáveis incontroláveis possa ser usado a seu favor. Free Economics, Steven D. Levitt Steven Levitt é importante porque seu novo olhar sobre a economia acabou tendo efeitos bem mais abrangentes e saudáveis do que talvez ele próprio prediria, tornando claro que em seguida se inovadores sobre o que é cotidiano, banal e usual podem revelar um mundo bem mais surpreendente e estimulante do que jamais poderíamos sonhar. Felicidade, Eduardo Janete da Fonseca Um livro que comprova, com simplicidade e objetividade, um assunto bem mais complexo do que parece, mas cuja moral se resume a um princípio básico e infalível, o de que é impossível ter sucesso sem ser feliz. Seligte Invisible, a fiel de Good to Modern Marketing, a Ribic Vito Ensaio sobre um de meus princípios orientadores, no trabalho e na vida, o princípio do intangível. Ao contrário de tantas obras que tratam do mesmo tema de forma acadêmica ou burocrática, este é um ensaio cujo sabor já começa nas sugestões de seu título, e que continua saboroso em cada parágrafo. Cinco filmes deveria conhecer que todo profissional de comunicação Metrópolis, 1927, um filme feito há quase 80 anos, mas que continua uma referência muito importante para diretores de arte e criadores em geral. Cidadão Kane e Citizen Kane, 1941, é verdade que Cidadão Kane é o filme que todo mundo sempre cita naquelas listas de melhores filmes já feitos, mas isso não deveria desanimar ninguém de conferir mais uma vez a inteligência de sua edição, a excelência de seus diálogos e até sua grande inovação técnica, o foco em profundidade, que fazia com que tudo ficasse sempre no mais perfeito foco. Para um filme preocupado com a relação entre seu personagem principal e o mundo ou, em última instância, entre os homens e as coisas, era uma inovação mais que justificada, uma descoberta técnica que complementava, justamente, as implicações de seu tema. E pelo fato de Kane ser um personagem tão emblemático e estar ligado ao mesmo tempo, e de modo tão visceral, ao mundo da comunicação e dos negócios, o filme pode ser visto como uma alegoria excepcional sobre a solidão dos líderes e as tentações do poder. O Dia da Marmota, Grondor e Dai, 1993, uma fábula perfeita que mostra como o dia a dia pode ser alterado e modificado de acordo com nossa visão, nossa disposição e nosso olhar. Coração Valente, Brave Art, 1995 Que tipo de homem desafiaria um rei? Perguntava sua Adeline. Coração Valente mostra como a liberdade pode ser, muito mais que um ideal abstrato, uma força inspiradora para a ação. E a determinação mostrada pelos escoceses do século XI? Retratados por Mel Gibson em sua luta contra a dominação inglesa, guardadas as proporções e a distância, pode ser aproximada, em nossos termos, da mesma determinação que pequenos empresários muitas vezes têm de revelar se quiserem sobreviver no mundo dominado por grandes corporações. Matrix T-Matrix, 1999, outra referência indispensável pelas inovações de sua linguagem, que levaram o cinema, e a produção publicitária, a vislumbrarem novas formas de utilizar a computação gráfica e todo o repertório digital. 4 cidades do mundo que todo profissional de comunicação deveria conhecer CR Nova York por sua história, sua vitalidade, suas galerias, seus museus e seus teatros. Barcelona por sua arquitetura, seu espaço urbano, o ritmo de sua vida social e a personalidade de seus habitantes. Paris por sua cultura, seu estilo, as soluções de sua distribuição de espaços, sua tradição e sua culinária. Tóquio por sua solidez, sua energia, pela maravilhosa mistura de elementos da cultura oriental e ocidental e por suas tradições. 5 grandes espetáculos internacionais que sempre vão servir de referência O Rei Leão A inventividade de suas soluções continua insuperável. O fantasma da ópera A grandiosidade de produção muito bem explorada a serviço de um tema cuja essência é igualmente grandiosa O Spamelote Uma mistura deliciosa de comédia e musical baseada na referência histórica de um estilo de humor atualíssimo O do Montipiton O Cirque du Soleil Por atingirem o ápice de sua mescla de performance, teatro e acrobacia, desta vez sobre a água Shows nos intervalos do Super Bovo Um formato antológico, tanto pela agilidade de sua produção quanto pela qualidade de seu espetáculo A rapidez de sua montagem já seria impressionante, se o espetáculo que se desenrola nos poucos minutos que duram o intervalo não impressionasse ainda mais pela sua grandiosidade Cinco fotógrafos internacionais que são referência em Ricarte e Bresson Sua forma de capturar o instantâneo ainda é um modelo para fotos e estilos de muitas campanhas Richard Avedon A riqueza de seus portraits parece ter revelado um modo novo, e profundamente influente, de contemplar e revelar o rosto humano David La Chapelle Um fotógrafo cuja paixão por cores tornou o seu trabalho muito requisitado pelas gravadoras e que tem imprimido um estilo único na produção de videodipes Irving P na precisão de suas fotos ainda impressiona muito Sua série Retratando Flores em Close, uma reação à fotografia grandiloquente de montanhas e paisagens da época, mostra uma abundância de cores, formas e ritmos de linhas que foram por muito tempo uma inspiração Annie Leibovitz Seus retratos para a revista Vanity Fair a tornaram justamente reconhecida como uma grande estilista do jornalismo fotográfico Suas fotos sempre parecem grandes comentários de caráter tanto estético quanto social Nesse sentido, talvez a mais exemplar continue sendo a de John Lennon deitado no ao lado de Yoko Ono, abraçando a corno se estivesse agarrado a alguma tábua de salvação, imagem fotografada, aliás, horas antes do seu assassinato Três designers internacionais que todo profissional de comunicação deveria conhecer Philip Stark um dos criadores do minimalismo Discutido, contestado, mas essencial Marcel Breuer um designer cuja obra faz mais parte da vida de muita gente que pode parecer É só pensar na cadeira Vasily Quem quiser conferir algum projeto seu ligado à arquitetura É só visitar o Museu Wittmey, quando estiver em Nova York Andrei Pup não a designer que se celebrizou, entre tantos trabalhos Por redesenhar hotéis num estilo tão agressivamente moderno que tornava discretamente retrógrados Até as celebridades que os frequentavam Que já eram moderníssimas Três ilustradores internacionais que são referência David Ockney embora seja reconhecido como pintor, cenógrafo e até fotógrafo É especialmente como ilustrador que seu traço e suas cores logo passaram a se tornar referência Para várias escolas de direção de arte e semi-publicidade Nicky Dalí conhecido por suas ilustrações de histórias infantis Nicky Dalí ter recebido muitos elogios e influenciado Com seu traço leve, o estilo de ilustrar campanhas para produtos mais sofisticados William Stake e suas ilustrações parecem sempre casuais Mas são claramente fruto de um trabalho maduro e estudado Seu humor às vezes melancólico contribuiu muito para definir o tom dos cartons de várias publicações americanas Quatro revistas nacionais que são referência Veja continua realmente indispensável para se ter um panorama organizado Objetivo das notícias da semana Em termos de informação geral, é uma revista capaz de combinar as lições editoriais De certos modelos americanos de jornalismo com uma tradição criada com personalidade e competência Isto é dinheiro uma fórmula insuperável, que alia a facilidade de leitura com grande quantidade de informação Exame depois de uma oportuna reformulação Voltou a ser um modelo de informação econômica e de negócios muito bem editada Muitas vezes baseada em reportagens em profundidade e análises confiáveis Época assumidamente mais compacta que veja em sua carga de informação Inspirada em modelos estrategicamente diferentes Época consegue ser também, com frequência, mais sóbria em sua abordagem De temas políticos polêmicos Funciona como um painel nervoso e ágil, que é uma boa base para informação geral e que, devidamente retrabalhado, pode funcionar como material de referência, para análises circunstanciais Cinco revistas internacionais que são referência Virede Virede é a revista que fez pela mídia impressa o que Matrix fez pelo cinema Sua diagramação, suas editórias, suas pautas e sua apresentação foram o passo mais radical, e mais coerente, em direção a uma forma de pensar o novo mundo da tecnologia O dia na qual a informação no papel ficasse mais próxima possível da informação digital RobReport Muitas revistas internacionais adoram anunciar coberturas, artigos, editoriais e suas próprias referências no mercado de luxo, da vida com estilo ou de um mundo cujo refinamento beira a rarefação Só a RobReport conseguiu estabelecer um padrão que apresenta o mesmo estilo de vida e os mesmos produtos com uma qualidade de texto e uma excelência editorial que rivalizam com os temas tratados Real simple uma revista com uma premissa elementar Como simplificar ao máximo a vida de seus leitores Mas feita com uma elegância e uma objetividade que, além de muito saudáveis para quem quer viver bem, são também muito saudáveis para quem quer se atualizar bem Tê economiste quem quiser se atualizar em política internacional e negócios e conhecer o ponto de vista de jornalistas que sabem ser sérios sem nunca serem chatos No estilo, por sua vez, que já é por si só uma aula de como não perder tempo com detalhes irrelevantes Não pode deixar de, pelo menos uma vez por mês, dar uma conferida na Economist Tê New Yorker não adianta tentar escapar A New Yorker continua a grande referência quando se trata de jornalismo, literatura, entretenimento e crítica de cultura que sejam pensados em termos urbanos, cosmopolitas e sofisticados A concisão de seus textos ainda é um modelo para qualquer tipo de redação, do conto e do ensaio à propaganda Cinco jornalistas brasileiros exemplares Boris Casói soube transpor para a TV o mesmo estilo de objetividade e crítica que adotou quando editava Folha de S. Paulo Silveira Sampaio O apresentador do primeiro talk show da TV brasileira, Silveira Sampaio soube combinar toda a sua vocação para o rádio e o teatro Era dramaturgo e radialista, com seu magnífico talento para o jornalismo O programa começava com um comentário irônico praticamente um editorial já muito moderno, sobre fatos políticos e, eventualmente, econômicos Durante esse comentário, Silveira Sampaio era interrompido por um telefonema supostamente dado pela personalidade comentada Ou por algum amigo que lhe trazia mais informações sobre o tema tratado Após essa introdução, o programa continuava com uma entrevista com personalidades de todos os setores Esportistas, religiosos, cantores, políticos, atores Seu talento para abrir com frases de efeito em entrevistas antológicas ficou famoso Um de seus antigos colaboradores foi Jô Suárez Roberto Marinho Exemplo mais impressionante de um jornalista que foi capaz de aliar, durante sua carreira, seu talento de empreendedor E seu talento de visionário como pouquíssimas pessoas Dessa combinação, como se sabe, surgiu um império da comunicação Rui Mesquita o grande defensor da livre empresa e da liberdade de imprensa nos momentos mais difíceis da nossa história recente Como durante os anos de chumbo que se seguiram a dramática assinatura do AI 5 em 68 Octávio Frias Seu maior mérito foi ter viabilizado a folha de S. Paulo como empresa E ter construído toda a infraestrutura do negócio e do jornal como condição prévia de sua futura excelência Seu Frias, como é carinhosamente chamado nos meios de comunicação, sempre soube que antes de tudo era preciso viabilizar o jornal como negócio Só após sua constituição econômica, técnica e financeira é que qualquer jornal poderia avançar no conteúdo E foi exatamente o que aconteceu Cinco jornalistas estrangeiros exemplares Catarine Graham Quando seu pai multimilionário deixou-lhe de herança o Washington Post Seu marido passou a dirigir o jornal Ele era maníaco depressivo e suicidou-se em 1963 Foi quando Catarine Graham assumiu a direção do Washington Post Muitos acreditam que ela dirigia nos bastidores, inclusive, setores estratégicos e influentes da vida social de Washington Com seu estilo refinado e sarcástico, seu grande companheiro para ir ao cinema sempre foi Henrique Singer Quando escreveu sua autobiografia, que viria a ganhar o prêmio Pulitzer Tratou com absoluta franqueza da doença e das crises de seu marido Foi uma grande jornalista e uma publisher de muita integridade e coragem E embora sua influência seja às vezes subestimada Foi uma das mais poderosas mulheres do século XX Bob Vodivar de Caro Bernstein Uma dupla que redefiniu o que se entende a por jornalismo investigativo E provou que a melhor democracia é a que não se intimida na sua garantia de liberdade E mesmo quando o que está em jogo é a própria estrutura de poder Britume Britume já era um jornalista de grande e merecida reputação durante seu período na ABC News Mas conseguiu dar novo impulso ao seu trabalho e a sua reputação como apresentador do Especial Report no Fosnevis Channel Provavelmente o melhor programa de jornalismo e análise política da TV americana Seu talento como entrevistador é incomparável E é sua integridade e seu estilo ao mesmo tempo cínico e experiente Que continuam avalizando todo o jornalismo da Fox Larry King Seu estilo de entrevistas envolvendo pessoas e links que se espalham por todo o país Numa grande discussão sobre temas muitas vezes polêmicos É tão ágil e eficiente para a televisão que até assuntos aparentemente ingratos Se tornam extremamente saborosos Cinco canais importantes de TV a cabo GNT por ter conseguido formar uma grade de programação que A partir de um eixo puramente documental Evoluiu para a exibição de programas de entrevistas E de variedades com coerência, qualidade e personalidade Discovery Channel Um canal que vem se especializando Há mais de 20 anos em compilar e exibir a história e a estrutura do mundo Com absoluta qualidade e conteúdo editorial Além disso, sua inclusão em qualquer lista de importância Já se justificaria plenamente por um de seus mais recentes projetos O de construir um imenso telescópio Discovery no Observatório Lovell Que, quando concluído em 2009 Será o quinto maior telescópio dos Estados Unidos Continental HBL é a primeira rede a transmitir através de torres terrestres de micro-ondas A primeira a transmitir via satélite A primeira a codificar seu sinal contra a exibição não autorizada E a primeira a transmitir uma versão de sua programação em alta definição A HBL foi pioneira também em criar uma grade na qual a representação da violência e da sexualidade Tratada de forma adulta Acabava se tornando um dos grandes diferenciais de suas séries E um dos grandes motivos de seu sucesso Sport e qualidade de jornalismo Comentário e edição Combinada a uma grande abrangência de cobertura People mais arts linha de entretenimento Baseada largamente numa combinação de reality shows Que também funcionam em termos estratégicos Como instrumento para aproximar o canal de seu público local Três formatos inovadores de programa Reality shows Videoclipes Novelas brasileiras Cinco sites que todo executivo deveria consultar Marketing Power www.marketingpower.com O site da Associação Americana de Marketing American Marketing Association É o mais completo na área de marketing e gestão Pode-se encontrar estudos de casos Artigos Newsletters especializadas Blogs Estratégia Pesquisa Aspectos legais E até um dicionário de termos de marketing Vired www.vired.com Vibrante como a revista O site da Vired é um grande exemplo de atualização Num meio e numa linguagem absolutamente contemporâneos A agilidade da diagramação da revista ganha vida Movimento e velocidade nas opções do site Harvard Business Show Hbswk.hbs.edu O grande site de administração aplicada da Harvard Business Show No site, podem-se encontrar também matérias que discutem desde conceitos de operacionalidade E até questões como as que determinam se uma organização possui um perfil mais réptil ou mamífero Brand Chanel www.brandchannel.com A discussão dos aspectos mais importantes de branding é divertidamente Apresentada com objetividade e elegância É o grande diferencial do site São analisados perfis de grandes marcas Sua percepção Casas recentes Livros sobre o tema Tendências e exemplos importantes de advertimento Fast Company www.fastcompany.com Fast Company é um site especializado em empreendedorismo que, como a revista de mesmo nome que o originou, continua inteiramente baseado no princípio de que os negócios são uma força profundamente positiva, uma força que pode transformar o mundo Três grandes ações promocionais na internet Sub-Servient Chicken O modo formidavelmente original Como a agência Crispim Porter Mais Bogus Que resolveu o desafio de colocar em evidência o sanduíche de frango do Burger King O Sub-Servient Chicken foi posto no ar na internet em abril de 2005 E partia de uma ideia simples Uma tela com um ator vestido de galinha num ambiente doméstico, capaz de reagir de acordo com virtualmente tudo que fosse teclado pelo usuário num comando São quase 400 opções que vão desde Veja TV ou Dance até Finja-se de Mortó ou Emite Michael Jepson O apoio de mídia convencional à peça foi o mínimo necessário A Vunderman de Chicago chegou inclusive a criar produtos relacionados ao conceito que foram postos à venda com considerável sucesso Mas a grande explosão em termos de repercussão veio mesmo com a mídia digital O site leve quase 400 milhões de visitas e 14 milhões de frequentadores regulares O resultado As vendas do sanduíche tender crisp do Burger King chegaram a crescer uma média de 9% por semana Sem mostrar o sanduíche, sem repetir seu slogan, sem apetite apial, sem nada que lembrasse vagamente qualquer técnica direta de persuasão O subserviente chicken é mais uma prova radical da eficiência de se anunciar qualquer produto com um talento profundamente inovador BMW Films A ação criada pela BMW envolveu grandes diretores de Hollywood na realização de vários curtas-metragens nos quais o modelo do automóvel estaria presente A distribuição se deu em duas frentes Pela internet e pelas emissoras interessadas em veiculá-los Foram assistidos por milhões de espectadores nas duas mídias Loctite Superbonder é um produto naturalmente fértil nas associações criativas que pode sugerir Talvez nenhuma tenha sido estrategicamente tão feliz quanto a iniciativa da DM9DDB de pendurar o monitor Que recebia mensagens e que podia ser visualizado com a contagem dos dias e horas que se mantinha lá Até que recebesse o esbarrão de um dos funcionários O monitor se manteve fixo durante exatos 123 dias e 31 minutos Tendo seu site sido visitado por mais de meio milhão de pessoas em 80 países O site anunciava O reality show sustentado só por Superbonder E a afirmação tinha um peso ao mesmo tempo bombástico, irônico e literal 5 mídias mais promissoras para o futuro Blogs e podcasts ou internet celular Rádio por satélite TV digital 3 blogs nacionais que são referência Blog do Noblat Noblat.estadal.com.br Ricardo Noblat é um jornalista Que criou um dos mais populares blogs da internet no Brasil E não é por acaso Além da fluência inteligente de seu estilo Suas pautas estão sempre atualizadas com os assuntos políticos mais polêmicos E que conseguem despertar as reações mais imediatas e apaixonadas Blue ebus www.bluebus.com.br O blog que tantos publicitários acessam para se atualizar É composto por notas, curtas e links nas áreas de mídia, propaganda, negócios e comportamento Pode até ser considerado como um site Mas sua estrutura e a velocidade de sua atualização São típicas de qualquer blog Por um punhado de picheus www.nemonox.com.br O por um punhado de picheus já foi premiado pelo The Utschvel International V Blog Avardes E já chegou a mais de 6 mil posts Criado por Nemonox, que criou o primeiro blog na internet do Brasil E é responsável também por vários outros blogs de muita qualidade O por um punhado de picheus traz comentários sobre variedades TV, cinema, internet, literatura, quadrinhos E seu reconhecimento mundial é bem merecido Três blogs internacionais que são referência Ivants Media, www.ivantsmedia.com Um blog muito bem estruturado e atento a todas as velozes e crescentes transformações da indústria da mídia Com a convergência constante de novas tecnologias Seu criador, Patrick Phillips, é jornalista, escritor e professor na Universidade de Nova York E conseguiu organizar um blog no qual qualquer comentário pessoal ou gratuitamente agressivo Como é tão comum em blogs ou sites sobre mídia É sistematicamente descartado Davenetics, www.davenetics.com Blog do escritor Dave Peel que cobre essencialmente mídia, política e, como todo blog, virtualmente qualquer outro assunto O que o torna especial é a qualidade de seu texto, sua arquitetura, sua abrangência e os links e blogs que sugere Boing Boing, www.boingboing.net Zero blog que vem se mantendo capaz de descobrir temas e pautar todos os outros blogs Cinco logótipos memoráveis no mundo Coca-Cola, McDonald's, Apple, American Express, Volkswagen Cinco slogans que fizeram história no Brasil Não é nenhuma Brastemp Brastemp, você conhece, você confia Volkswagen, vende mais porque é fresquinho Tostines Dedicação total a você Casas Bahia Amo muito tudo isso McDonald's Cinco slogans que fizeram história no mundo A Diamonds Forever Um diamante é para sempre de bears Think diferente Pense diferente Apple Vetre herder Nós tentamos muito mais aves Just do it É só fazer Nike Think small Pense pequeno Volkswagen Cinco comerciais que são referência a 1984 Apple Um marco tanto em seu formato quanto no tema tratado Fazendo do admirável mundo novo um argumento estratégico E lançando o conceito Think diferente Que revolucionou a forma de se considerar o segmento E se posicionar mesmo na vida prática Primeiro Soutian Valizer O comercial que revelou uma maneira excepcionalmente poética E delicada de retratar a difícil Perturbador a passagem da infância para a adolescência Fazendo de seu produto um ícone Um símbolo e um emblema Embalado pela trilha final de Putini E a inspiração na fotografia recontextualizada de David Hamilton A morte do orelhão Telesp Um comercial que tratou de forma dramática e estilizada Como um documento de jornalismo em preto e branco Um assunto de tratamento quase impossível A depredação dos orelhões nas ruas Vassup Budweiser Boa parte dos comerciais se constrói sobre jargões Isto é, temas e ideias conhecidas A Budweiser criou um filme que transformou um jargão justamente numa expressão nova Arqueologia Pepsi O roteiro absolutamente antológico Dirigido pelo grande Joy Pitca O filme mostra um arqueologista e seus estudantes no ano 3002 Escavando relíquias na terra E encontrando uma guitarra Um taco de beisebol E uma garrafa de Coca-Cola coberta de lama Assim que a garrafa é limpa com Laser Um dos estudantes pergunta ao mestre Que é retratado com ares de um infalível Erudito O que era aquilo? Não tenho a menor ideia Responde o professor Quatro eventos de promoção memoráveis Frey Jazz Festival Camarote Brahma Vivo Ou Paniers Colbeats Cinco conceitos memoráveis Sujar faz bem Homo Um conceito que inverte com perfeição um arquétipo clássico A sujeira tradicionalmente vinculada a todo tipo de impureza Da negligência ao pecado E o transforma no estímulo saudável para a criatividade A invenção e uma infância mais saudável Não dá pra não ler Folha de S. Paulo Uma ideia inteligente Simples e de formulação muito corajosa Representando uma inversão da tradição Que recomenda que nunca se use a palavra não Ou expressões negativas ou privativas no título 51 Uma boa ideia Caninha 51 Associando a ocasião de beber o produto a toda boa oportunidade Toda boa sugestão e todo bom convite O conceito de 51 ganhou uma dimensão ao mesmo tempo muito popular Tornando-se quase que imediatamente um bordão E muito estratégica Reposicionando a categoria de uma forma irresistível Existem coisas que o dinheiro não compra Mastercard Um conceito inovador A criação de um serviço financeiro que anuncia justamente o intangível O grande diferencial do produto, assim, está justamente em reconhecer e valorizar tudo o que está além de sua própria abrangência operacional Havaianas Todo mundo usa Havaianas, atacando de forma lateral o preconceito que sofria o produto Por ser identificado como típico de uma faixa de poder aquisitivo mínimo O conceito todo mundo usa pode reverter de lá o forma um dos grandes problemas de seu posicionamento Que transformou Havaianas no ícone moderno e, em algumas de suas edições, até no item de colecionador Aqui e no mundo 5 campanhas históricas Não é nenhuma Brastemp Brastemp, sua força foi tamanha que, como toda grande ideia, seu tema acabou sendo incorporado como um jargão popular e recorrente Talvez seja o único caso em que um comparativo não sofreu rejeição absolutamente nenhuma Nossos japoneses são melhores que os outros Semptoshiba Uma forma brilhante de apresentar os diferenciais do produto Mil e um utilidades Bom brilho A campanha está no livro dos recordes E não é por acaso Boko Moko, Antártica Uma forma divertida e inteligente de construir um personagem estratégico O que não consumia o produto Cerveja número 1 Brahma Uma campanha que surgiu do gesto dos próprios consumidores E transformou um hábito numa ideia excepcionalmente eficiente 5 jinglês memoráveis Os topo a ideia de que liberdade é uma calça velha, azul e desbotada foi muito criticada na época Mas até os que a criticavam não conseguiam tirar a música da cabeça Varg não importa há quanto tempo tenha sido criado Ainda é muito difícil encontrar quem não a soube e ou conheça o Estrela Brasileira D. D. Dream A festa toda descrita pela letra acabou se tornando quase folclórica Desde a puguinha dançando eieiei até a barata que passa o dia todo a roer barra a roer Mas é inegável que a melodia conseguiu transformar até o desenho animado do qual era trilha no clássico da propaganda E de muita eficiência para a divulgação e a fixação da marca Casas pernambucanas não adianta bater Explicava uma dona de casa ao frio Eu não deixo você entrar O jingle das casas pernambucanas transformava seu produto quase num patrimônio doméstico Que garantia o conforto e fazia do aconchego contra o inverno uma imagem da intimidade Banco Nacional A música Quero Ver Você Não Chorar Havia sido criada originalmente pelo compositor Passarinho Dos titulares do ritmo Como uma melodia para o conjunto Com a possibilidade de transformá-la num jingle para o extinto Banco Nacional Passarinho reescreveu a letra Adaptando-a para o período do Natal e assinando Assim, uma das peças musicais mais marcantes da publicidade no Brasil Quatro grandes campanhas de promoção Mamíferos Parmalat Promoção 80 Nestlé Mágico de Oz Pão de Açúcar Super Casas Bahia Casas Bahia Três grandes conceitos de responsabilidade social Quem vê cara não vê as drogas Tô fora Sou da paz Quatro cuidados que todo profissional que está começando deve tomar Ter certeza de que está atuando na área que é sua grande paixão Nunca perder o foco Ser determinado e nunca desistir diante de qualquer dificuldade Lembrar que uma boa visão do negócio sempre antecede uma boa realização Três maiores características de toda boa agência Desenvolver um trabalho pertinente, adequado e memorável para seus clientes Criar um ambiente de trabalho estimulante, priorizando a meritocracia e garantindo o bem-estar de seu maior patrimônio Seus funcionários Estabelecer uma relação de transparência com seus fornecedores Quatro maiores características de todo bom negócio Ser lucrativo Ser bom para ambos os lados Ser conduzido com ética Ser capaz de propiciar resultados de longo prazo Três profissional frases que marcaram meu desenvolvimento Nada substituem a verdade Deus está nos detalhes O bom é inimigo do ótimo Três maiores orgulhos profissionais Iniciar uma carreira praticamente do nada E conseguir alcançar meus objetivos profissionais Conseguir redirecionar minha carreira aos 42 anos Pelo lançamento do grupo Nevecom Que em apenas 7 anos Se tornou o maior grupo de comunicação publicitária do Brasil Fazer parte do grupo WPP Que é o maior grupo de comunicação publicitária do mundo Três motivos principais que me fizeram apresentar o aprendiz Mostrar quais qualidades são necessárias para ser contratado por uma grande empresa Passar o mínimo de informação não só relacionada à administração Mas também a cultura geral Deixando claro, nas entrelinhas O quanto estar bem informado é essencial para todo executivo Conduzir um programa no qual as qualidades de cada candidato Eram testadas pela própria estrutura do formato Não só pelas provas O telefonema do início, por exemplo Já os colocava sempre atentos para qualquer desafio inédito O anúncio das tarefas punha em xeque a capacidade de cada um Compreender corretamente o que era exigido As provas punham sucessivamente em jogo capacidades empresariais específicas Administração, negócios, marketing, compra, venda, ética A revelação do resultado testava os limites individuais de aceitação de uma derrota E a sala de reunião expunha a capacidade de cada um administrar pressões As três lições mais importantes que eu aprendi com o aprendiz Que tudo é possível quando se tem vontade Determinação e principalmente humildade para começar uma nova carreira Que sempre existe muito para aprender nas relações entre as pessoas Pois o aprendiz revelou-se um verdadeiro laboratório de experiências de relacionamento Que demitir pessoas nessa escala, mesmo quando a demissão é apenas simbólica É muito mais difícil do que eu poderia imaginar Outros dados de O Aprendiz As seis melhores performances individuais de O Aprendiz Excetuando-se as dos vencedores Denis Pérez Aprendiz 1 Marcelo Menezes Aprendiz 1 Ronaldo Gaspar Ião Aprendiz 1 Tatiana Arraes Aprendiz 2 Jurandir Carvalho Jr. Aprendiz 2 Evandro Banzato Aprendiz 2 As três reações mais surpreendentes de O Aprendiz A do Luiz Suplicy na primeira temporada de O Aprendiz Que, com seu estilo sempre surpreendente Acabou tomando a água da conselheira num momento de maior tensão De forma quase inadvertida A da Stella Farat e seu choro compulsivo em O Aprendiz 2 Que emocionou a todos Mas acabou se tornando um fator Que pesou muito contra ela na avaliação final de seu desempenho As diversas reações de Isabel Arias Que conseguia tanto se emocionar chorando durante uma demissão Mais comovente quanto exultar durante uma contratação As três provas que eu considerei mais difíceis em O Aprendiz A do investimento financeiro Pela complexidade do tema Especialmente quando envolve pessoas Que não são especializadas em aplicações Ações ou nos detalhes do mercado de investimentos A da administração pública Por tratar de um assunto muito sensível E que possui especificidades incomuns Para o administrador com mais familiaridade Com os problemas da iniciativa privada Que com os da causa pública A do merchandising em TV Por exigir muitas habilidades também específicas Que dificultaram muito o bom desempenho das equipes Os três momentos mais tensos de O Aprendiz A primeira sala de reunião da primeira temporada Quando me apresentei ao primeiro grupo de aprendizes E a todo o público brasileiro Durante o episódio da crise de saúde E da internação de uma das participantes de O Aprendiz 1 Que acabou gerando um clima de comoção e preocupação Em todos os envolvidos com o programa Dos candidatos à produção O momento da primeira contratação ao vivo Para todo o país Com a presença, inclusive, de público No teatro de onde o último episódio Estava sendo transmitido Os três momentos mais felizes de O Aprendiz O momento das duas contratações No final de cada temporada O momento em que recebia notícia Da audiência do primeiro programa Da primeira temporada Que já pronunciava o sucesso que viria a seguir A matéria veiculada pela TV americana Registrando que O Aprendiz Brasileiro Era a adaptação de maior sucesso do programa No mundo todo fora dos Estados Unidos As três demissões mais difíceis de O Aprendiz A da Célia Por ser a primeira de todas as demissões E por tratar-se de um momento Que eu nunca tinha vivido antes Apesar de ser uma candidata muito promissora A Célia acabou demitida por insistir em defender E justificar um erro que levou sua equipe à derrota A do Tony Que era unanimidade em relação a sua ética Seus bons princípios e sua decência E por ser também muito querido por mim e meus conselheiros A do Evandro Por tratar-se do candidato mais forte Por suas características Mas também o mais difícil por seu temperamento Três cuidados que sempre tive na sala de reunião Estar atento às mínimas reações E a performance dos candidatos numa situação de pressão Manter, apesar do nível de exigência Um grande respeito por cada um Ser sempre rigoroso sem nunca ser desumano Três grandes diferenças, para mim Entre a primeira e a segunda temporada de O Aprendiz A facilidade de minha performance Motivada pela maior familiaridade com o formato e o meio O desempenho de toda a equipe de produção A qualidade das provas, que melhoraram muito Eu sempre preferi seguir construindo